A audiência na ação penal 504-652-94, depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva. Excelência, só um requerimento. Nós constatamos que nas atas ainda consta o nome de Dona Marisa como ré. Tendo em vista que já foi extinta a punibilidade do fato em relação a ela, ainda que vossa excelência não tenha declarado a absolvição sumária, nós pedimos a exclusão do nome de Dona Marisa da ata. Mas nas atas tem nome? Não, nas atas não, doutor. Nas atas anteriores constou, ou nos lançamentos feitos no sistema, constam Dona Marisa como ré. Isso, é só uma questão de, não só nas atas propriamente ditas, mas também no sistema eletrônico. Renata, não tem mesmo. Enfim. Tem que ser no microfone, doutor. Andrei, procurador da OAB. Sim. Tendo em vista que é instrumento de trabalho do advogado, o uso do seu celular, OAB requer que vossa excelência reconsidere a decisão que nega o ingresso dos advogados com o celular. Da mesma forma, com relação à gravação, uma vez que esse é um entendimento já afirmado pela OAB, a gravação do áudio. Certo. Esse já foi objeto, doutor, de decisão e já foi indeferido, inclusive houve recurso em duas instâncias e foi indeferido. O que eu nunca proibi, e fica aqui muito claro, é que a gravação do áudio pelos defensores fica liberado desde que não haja transmissão simultânea. Agradecência. Pode passar o gravador? Se é sobre o celular, doutor, não vai ter volta atrás. Me parece que a decisão do tribunal fala de gravação. Hoje, o telefone celular, como já apreciado pela Suprema Corte Americana, não é mais simplesmente um aparelho que faz ligação, ou que grava simplesmente. Mas é um microcomputador que permite a comunicabilidade dos advogados. É da mesma forma que o computador que o Ministério Público está usando. Portanto, se V. Exª mantiver a decisão de manter os celulares acautelados e não determinar a devolução, que é o que nós estamos requerendo, eu requer a V. Exª que mande acautelar também o computador. Os computadores todos estão permitidos, certo? Mas os telefones celulares hoje são microcomputadores. Doutor, eu já disse que a V. Exª pode até advertir que não grave em imagem, mas o requerimento é que V. Exª determine a devolução dos telefones celulares advertindo qual é a ação que V. Exª considera pertinente dos advogados. Certo. Doutor, eu indefiro com base no que eu já argumentei na decisão anterior, certo? Vamos começar, então. E os computadores são permitidos? Sim. Excelência. Não, não vamos entrar nessa questão. Bem, vamos começar aqui no processo. Audiência na ação penal 504.65.12.94, depoimento do Sr. Exª Presidente Luiz Inácio Nuda Silva. Sr. Presidente, boa tarde. Já lhe adiantei boa tarde antes. Eu vou esclarecer aqui que o Sr. Exª Presidente vai ser tratado com o máximo respeito, com qualquer acusado e igualmente pela condição do cargo que o Sr. ocupou no passado. O Sr. Exª Presidente pode ficar absolutamente tranquilo quanto a isso. Eu gostaria de colocar mais uma vez para o Sr. Exª Presidente que esse interrogatório é um ato normal do processo. No fundo, é a oportunidade que o Sr. Exª Presidente vai ter de falar no processo e apresentar a sua defesa diretamente. Seus advogados podem fazer isso, mas é a melhor oportunidade que o Sr. tem de falar diretamente nos autos. Certo? Certo. Além disso, Sr. Exª Presidente, eu queria deixar claro que, em que pese algumas alegações nesse sentido, da minha parte, eu não tenho qualquer desavença pessoal em relação ao Sr. Exª Presidente. Certo? O que vai determinar o resultado desse processo, no final, são as provas que vão ser colacionadas e a lei. E também vamos deixar claro que quem faz a acusação nesse processo é o Ministério Público, e não o juiz. Eu estou aqui para ouvi-lo e para proferir um julgamento ao final do processo. Certo? Também vou deixar claro, Sr. Exª Presidente, houve alguns boatos, no sentido de que haveria a possibilidade de ser decretada a sua prisão durante esse ato, e isso são boatos que não têm qualquer fundamento. Imagino que seus advogados já tenham lhe alertado que não haveria essa possibilidade, mas para deixar o Sr. absolutamente tranquilo, eu lhe asseguro de pronto e expressamente que isso não vai acontecer. O Sr. vai ser exclusivamente ouvido nesse processo. Mas eu tinha consciência disso. Perfeito. Eu só fiz a questão de fazer para deixar o Sr. se eventualmente tinha alguma remota dúvida nesse sentido, para que o Sr. possa depor com mais tranquilidade. Certo? Certo. Agora também eu vou esclarecer, Sr. Presidente, que no interrogatório judicial existe uma acusação, e por conta dessa acusação podem ser feitas perguntas difíceis ao Sr. isso é natural do ato judicial. Não significa que essas perguntas contêm afirmações de fatos que são verdadeiras. Essas perguntas podem ser difíceis, mas o objetivo disso é esclarecer a verdade e oportunizar que o Sr. tenha uma resposta para cada uma dessas perguntas. Certo? Não tem pergunta difícil, doutor. Quando alguém quer falar a verdade, tem pergunta difícil. É, eu estou colocando apenas porque às vezes pode ser mal interpretado algumas perguntas que podem ser feitas tanto por mim, pelo Ministério Público, como pelos seus próprios defensores. Certo? Sr. Presidente, também eu gostaria de lhe advertir, aqui não gostaria, mas é uma obrigação minha, que o Sr. está sendo acusado de um crime, e na condição de acusado, o Sr. tem o direito de permanecer em silêncio. Se o Sr. fizer o uso desse direito, pela legislação brasileira, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas essa também é a oportunidade que o Sr. tem de falar no processo. Tudo o que o Sr. falar vai ser considerado para o julgamento. O Sr. prefere falar ou o Sr. prefere ficar em silêncio? Eu prefiro falar. Perfeito. Sr. Presidente, essa acusação do Ministério Público, ela tem basicamente duas partes. Numa primeira parte, o Ministério Público argumenta que o Sr. teria conhecimento e participação em um esquema de corrupção que teria vitimado a Petrobras, com divisão de propinas entre diretores da Petrobras e agentes políticos. Numa segunda parte, o Ministério Público argumenta que o Sr. ex-presidente teria sido beneficiado pelo Grupo OAS, com vantagem devida de cerca de R$ 2.424.000. Essas propinas seriam constituídas no repasse ao Sr. de um imóvel consistente em um apartamento triplex, 164A, no Condomínio Solares, no Guarujá, e a realização de reformas nesse apartamento. Segundo a acusação, o Sr. ex-presidente teria pago nesse edifício por uma unidade simples, mas foi destinado pelo OAS um apartamento triplex para o Sr., com três pavimentos de preço superior, além do que teriam sido feitas as reformas para incrementar esse apartamento, sem que o Sr. ex-presidente arcasse com a diferença de preço de imóvel e com o custo das reformas. Essa vantagem devida, segundo o Ministério Público, de cerca de R$ 2.424.000, estariam relacionadas a acertos de corrupção em contratos públicos, inclusive da OAS com a Petrobras. Eu vou fazer algumas perguntas bem específicas ao Sr. ex-presidente sobre esse apartamento triplex, 164A, do Condomínio Solares. Antes de uma questão de ordem apenas, a defesa do ex-presidente Lula não reconhece como objeto desta ação essa primeira parte da fala de V. Exª, porque esse afirmado esquema de corrupção, data máxima vênia, é objeto de um inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal. Então, o objeto da denúncia, a acusação que consta na denúncia e é daquilo que o réu se defende, diz respeito a três contratos firmados entre a OAS e a Petrobras e a um apartamento triplex no Garujá. Então, é esta acusação que consta na denúncia a despeito de outras eventuais questões periféricas que tenham sido tratadas sem, com o devido respeito, o rigor jurídico e observância do artigo 41 do Código de Processo Penal. Certo, doutor. É uma questão colocada na denúncia, em boa parte da denúncia, que o Sr. ex-presidente teria conhecimento e participação desse esquema criminoso relacionando essas propinas à questão do dólar que está envolvido. Então, as perguntas são feitas nesse sentido, certo? Eu só respeitosamente gostaria de esclarecer à Vossa Excelência, ao Ministério Público, a posição da defesa, porque, insisto, há um inquérito instaurado no Supremo Tribunal Federal a pedido do Procurador-Geral da República que trata desta parte inicial da fala de Vossa Excelência. Então, ao meu ver, e essa é a posição da defesa, a acusação, ela se restringe aos três contratos e o apartamento. Inclusive, Vossa Excelência já reconheceu isso com bastante clareza em decisão proferida ao negar provas da defesa. Vossa Excelência mesmo fez esta... Eu quero ficar registrado o seu ponto, ou não posso conseguir ouvir a... Nós vamos ouvir, o ex-presidente está aqui para prestar o esclarecimento. Se o Sr. ex-presidente não querer responder nenhuma pergunta, ele tem a possibilidade... Mas, Excelência, a questão é diferente. Eu estou querendo só fazer um esclarecimento para a defesa técnica. O ex-presidente vai fazer a sua autodefesa. Mas a defesa técnica do ex-presidente informa a Vossa Excelência que reconhece neste processo, tal como decisões proferidas anteriormente por Vossa Excelência, apenas a acusação que eu expus há pouco. Bom, fica consignado o seu ponto, doutor. E agora vamos para as perguntas, então. Certo? No processo, o Sr. ex-presidente, e aqui eu só vou fazer uma referência pela localização. Evento 3, arquivo COMP12, consta um termo de adesão com data de 1 de 4 de 2005, que teria sido assinado pela senhora sua esposa Marisa Letícia, com a Bancop, relativamente à aquisição de uma cota correspondente a um apartamento de unidade simples, de três domitórios, no edifício em Guarujá, do Condomínio Solares. Nessa época era identificado como Mar Cantábrico. Eu vou mostrar para o senhor esse documento, se o senhor quiser dar uma olhadinha. Eu sei, está no Imposto de Renda, doutor. Certo. O senhor quer dar uma olhada no documento? Não, não, não. O preço total desse imóvel é 195 mil reais. A identificação do apartamento de domitórios... Silêncio é cota, não é o imóvel. O documento não diz imóvel, o documento fala em cota. O preço total da cota que levaria à aquisição do imóvel seria 195 mil. E a identificação do apartamento de domitórios como sendo o apartamento 141 do edifício Návia e depois virou edifício Salinas quando o empreendimento passou ao OS. O senhor ex-presidente poderia me descrever as circunstâncias da aquisição dessa cota correspondente a esse apartamento? Simplesmente a minha mulher resolveu comprar uma cota da cooperativa Bancop. O senhor acompanhou a senhora e a sua esposa nessa ocasião? Não. O senhor... Ela relatou ao senhor ex-presidente como ela teria feito essa aquisição? Ela me disse que comprou da cooperativa dos bancários uma cota de um apartamento. De um apartamento, uma unidade simples nesse apartamento, nesse prédio em Guarujá? Não, não tem que ser da unidade simples o que ela comprou. O senhor ex-presidente pode esclarecer se havia a intenção desde o início de adquirir um triplex no prédio ao invés de uma unidade simples? Não havia no início e não havia no fim. Nunca houve a intenção de adquirir esse triplex? Nunca houve a intenção de adquirir o tipo triplex. Em algum momento dessa relação com a Bancop e depois com a OAS houve a manifestação de intenção de trocar esse apartamento simples para um apartamento triplex? Nunca. Na mesma localização dos autos tem uma proposta de adesão sujeita à aprovação relativamente ao mesmo imóvel. Isso foi assinado pela senhora Marisa Letícia. Vou mostrar aqui o senhor. Deixa eu dar uma olhadinha. De quando que é essa data aqui? Se é de 1 de 4 de 2005. consta nesse documento não sei se o senhor chegou a verificar uma rasura número 174 correspondente ao triplex nesse mesmo edifício foi rasurado e em cima dele foi colocado o número 141. Isso foi objeto de um laudo pericial da Polícia Federal. Eu posso lhe mostrar o laudo aqui se o senhor quiser dar uma olhada. Quem rasurou? É, isso não está identificado. Eu também gostaria de identificar quem rasurou. A indagação que eu faço ao senhor ex-presidente é o senhor tinha conhecimento dessa proposta e dessa rasura e saberia explicá-la? Não. Doutor Moro eu tomei conhecimento desse apartamento em 2005 e fui tomar e voltar a discutir esse apartamento em 2013. Só isso. Certo. E sempre a referência era a unidade simples do apartamento? Sempre. Somente em 2013 é que eu fui ver o tal triplex. Antes de 2013 a senhora e sua esposa nunca mencionou dessa intenção de... Nunca, nunca mencionou. No mesmo a localização dos autos evento 3 comp 12 consta um termo de adesão datado de 1 de 1 de 2004 sem assinatura com a Bancop relativamente a aquisição de uma cota correspondente a um apartamento de unidade duplex de 3 dormitórios nesse edifício em Guarujá unidade 174A que depois com a transferência do empreendimento ao Oeste acabou se transformando em triplex 164A Eu posso lhe mostrar o documento? Então ele foi patrocinado por quem? Não, esse não está assinado. Eu não sei. Consta que esse documento foi apreendido no seu endereço no apartamento em São Bernardo do Campo? Não me mostraram isso. O senhor quer dar uma olhada? Quem aprendeu não me mostrou o apartamento em São Bernardo do Campo. E está assinado por quem? Não estou assinado. Então você não está assinado, doutor? O senhor teria alguma explicação para esse documento ter sido apreendido no seu apartamento? Não sei. Talvez quem acusa tenha sábio como é que foi para lá. Eu não sei que vem com o documento lá em casa sem adesão de 2004 quando a minha mulher comprou o apartamento em 2005. consta ainda na acusação que esse empreendimento do Condomínio Solares foi transferido da Banco Op para a OAS Empreendimentos. O senhor é esse presente teve conhecimento do fato e participou de alguma forma nessas negociações? Consta na acusação e documentos que a OAS assumiu formalmente esse empreendimento em 8 de 10 de 2009. Nessa mesma época a OAS concedeu aos cooperados da Banco Op com direito sobre o empreendimento no Mar Cantábrico o prazo de 30 dias para optar pelo ressarcimento dos valores até então pagos à Banco Op ou celebrar compromisso de compra e venda da unidade e prosseguir no pagamento no saldo devedor. Isso foi objeto de uma assembleia dos cooperados em 27 de 10 de 2009. Esses documentos estão nos autos do evento 3 anexo 213 e anexo 214. Não sei se o senhor gostaria de ver. Eu não preciso ver não, doutor. Eu só quero repetir o seguinte eu fiquei sabendo do apartamento em 2005 quando comprou que declarou no imposto de renda de 2006 e fiquei sabendo em 2003 quando o Léo Pinheiro me procurou. Em 2013. 2013. Perfeito. O senhor é esse presente e sua esposa realizar alguma opção nesse prazo fixado de 30 dias contados dessa assembleia de 27 de 10 de 2009? Não. Não? O senhor ex-presidente se recorda quanto foi pago pelo senhor ex-presidente e pela senhora sua esposa no total por esse apartamento contratado unidade simples? Não lembro o apartamento mas também está tudo declarado no português e já deve ter aqui no processo porque isso tem sido falado mais do que notícia ruim. Perfeito. O Ministério do Público Federal afirma que foram pagos cerca de 209 mil reais até setembro de 2009. O senhor presidente saberia dizer se foi aproximadamente isso? Sim. O senhor ex-presidente sabe me dizer se depois que a OES assumiu o empreendimento em outubro de 2009 foram feitos novos pagamentos pelo apartamento? Acho que não. O senhor ex-presidente sabe me explicar porque diferentemente todos os demais cooperados da Bancop que tiveram que em 2009 optar pela continuidade da compra celebrando contratos com a OES ou pedir a devolução do dinheiro inclusive com prazo de 30 dias contados da Assembleia em 27 e 10 de 2009 o senhor e a senhora sua esposa não tiveram que fazer essa escolha? Tem uma hipótese a dona Marisa pode não ter recebido o convite para participar da Assembleia. Essa é apenas uma hipótese ou o senhor tem conhecimento específico? Nunca lhe foi informado nada a esse respeito? Nunca. Nem pela senhora sua esposa? Não, eu vou lhe repetir. Eu fiquei sabendo do apartamento no ato da compra que era o investimento e fiquei sabendo em 2013 quando eu fui procurado. Perfeito. Consta aqui esse apartamento 141 do qual se refere a essa cota cujo termo de adesão foi assinado por sua esposa consta que esse apartamento foi alienado pela OS empreendimentos com número 131 em virtude da mudança da numeração do prédio a uma terceira pessoa em 26 do quadro de 2014 está no processo no evento 3 arquivo comp 299 o senhor ex-presidente teve conhecimento da venda desse apartamento na época? O senhor ex-presidente foi consultado a respeito da realização dessa venda já que ele dizia a respeito ao apartamento correspondente a sua cota? Doutor Moroio como eu não requisitei apartamento e não recebi apartamento eu não tinha porque ser informado é que esse apartamento diz respeito àquele apartamento que estava vinculado a sua cota no Banco Op não fui informado a sua senhora a sua esposa foi informada? Eu não acredito pelo que eu tenho ouvido aqui nos depoimentos aqui parece que foi esse apartamento foi dado de garantia umas 50 vezes parece para outras pessoas que a OES devia A OES apresentou uma contestação e uma demanda judicial está nos autos evento 3 arquivo comp 18 uma peça datada de 18 de nove de 2013 de que os cooperados nessa assembleia de 27 de 10 de 2009 teriam aprovado o acordo com a OES para transferência do empreendimento com 3 abstenções apenas e nenhum voto contra o senhor já respondeu mas o senhor confirma então o senhor ou a senhora sua esposa ou algum representante ninguém participou da assembleia A OES empreendimentos também em petição dirigida ao Ministério Público do Estado de São Paulo em 29 de 8 de 2011 isso consta no processo no evento 3 arquivo comp 226 declarou expressamente o seguinte abre aspas o empreendimento do condomínio Solares é composto por dois edifícios contendo 112 unidades autônomas declarou ainda isso em 29 de 8 de 2011 abre aspas que todas as unidades haviam sido vendidas foram vendidas 101 unidades do empreendimento para ex-cooperados da Bancop bem como uma unidade do empreendimento para novo adquirente o senhor saberia o senhor ex-presidente saberia me explicar por que a OES teria declarado isso se o senhor ex-presidente afirma que não havia ainda exercido essa opção de compra do apartamento eu fiquei sabendo aqui do depoimento dos depoentes é que apenas em 2012 me parece ou no final de 2011 por causa do meu câncer a dona Marisa tinha autorizado a OES vender o apartamento isso eu vi aqui no depoimento eu não sei de quem mas eu vi isso aqui é que a afirmação que a OES empreendimentos faz aqui nessa petição que fez o Ministério Público isso em 2011 ainda que todos os apartamentos tinham sido vendidos e o senhor afirma que então deve ter vendido o apartamento tem que falar com a dona Marisa certo consta também nos autos segundo o Ministério Público a afirmação de que o imóvel triplex 1684A antigo 174 nunca foi posto a venda pela OES empreendimentos ao público desde 2009 até hoje os senhores presentes tinham conhecimento disso? não sabe o motivo? não o senhor ex-presidente esteve em visita no apartamento triplex 164A condomínio Solares estive em 2014 quantas vezes o senhor esteve no local? uma vez o senhor pode me descrever as circunstâncias o motivo dessa visita? não o Léo esteve ele inclusive já disse aqui também o Léo esteve lá no escritório dizendo que o apartamento tinha sido vendido e que ele tinha acho que mais um apartamento dos normais e o tripeca que eu fui lá ver o apartamento coloquei 500 defeitos no apartamento voltei e nunca mais conversei com o Léo sobre o apartamento o senhor pode o senhor se recorda quem foi junto o senhor nessa vida? quem é minha mulher e quem estava presidente da OES? não sei eu sei que estava o Léo Léo Pinheiro estava estava e qual foi o conteúdo da conversa dessa visita o senhor ex-presidente o senhor se recorda? o conteúdo da conversa é que o Léo estava querendo vender o apartamento e o senhor sabe que como todo e qualquer vendedor sabe que é vender de qualquer jeito não sei se o doutor já procurou alguma casa para comprar para saber como é que o vendedor quer fazer e eu disse ao Léo que o apartamento tinha 500 defeitos sabe? o senhor recusou de plano a aquisição desse apartamento? não porque eu não recusei de plano porque o Léo falou eu vou dar um olhar depois eu falo com você o senhor Léo Pinheiro disse que iria fazer alguma reforma nesse apartamento? não no dia que eu fui lá não disse depois ele disse? ele disse que ia olhar e que depois me procurava para conversar isso foi em fevereiro de de 2014 se não falha a memória 2014 certo o senhor ou a senhora e a sua esposa solicitaram alguma espécie de reforma nesse apartamento? não o senhor esteve uma única vez o senhor ex-presidente tem conhecimento se a senhora sua esposa ou familiares ou pessoas a seu serviço estiveram novamente nesse imóvel? me parece que a minha esposa esteve mais uma vez o senhor ex-presidente diz me parece ou o senhor ex-presidente tem certeza? me parece me parece que ela foi me parece que ela foi com o meu filho Fábio e chegou lá o apartamento me parece que estava desmontado estava totalmente desmontado a informação que eu tenho pelo meu filho e não por ela por qual propósito o senhor ex-presidente ela teria feito essa visita? com qual propósito a senhora sua esposa teria feito essa visita? certamente ela ia dizer que eu não queria mais o apartamento porque quando eu fui ao apartamento eu percebi que aquele apartamento era praticamente inutilizável por mim pelo fato de eu ser independente da minha vontade uma figura pública e eu só poderia naquela praia ou segunda-feira ou quarta-feira de cinza certo consta no processo que essa segunda visita da senhora sua esposa teria sido por volta de 21 ou 22 de agosto de 2014 eu não sei a data saberia se foi aproximadamente isso? eu não sei foi em agosto eu já perguntei isso ao senhor mas só pra ficar claro o senhor ex-presidente sua esposa ou familiares orientaram a realização de reformas no apartamento triplex? a instalação de cozinha ou elevador privativo? eu não orientei o que eu sei é que no dia que eu fui houve muitos defeitos mostrados no pé muitos defeitos de escada defeito de cozinha o senhor ex-presidente quando exatamente o senhor decidiu que não ficaria com esse imóvel com esse dex? na verdade no dia que eu fui ver eu me dei conta de que não era possível que eu tivesse um apartamento na Praia da Astúria naquele local eu não teria como visitar a praia segundo o apartamento era muito pequeno pra uma família de cinco filhos oito netos e agora uma bisneta então logo na sua primeira visita o senhor já entendeu que não ficaria e o transmitiu essa informação discutimos isso porque até a dona Marisa tinha uma coisa importante ela não gostava de praia ela nunca gostou de praia certamente ela queria o apartamento pra fazer investimento e o senhor comunicou o senhor Léo Pinheiro que o senhor não ficaria com o apartamento não não sei porque eu não comuniquei o senhor entendeu que não ia ficar com o apartamento mas o senhor não comunicou ele não sei se entendi eu não entendi eu não ia ficar com o apartamento mas a dona Marisa ainda tinha dúvida se ia ficar pra fazer negócio ou não e ela em algum momento se decidiu não decidiu não ficar com o apartamento não discutiu isso comigo mais não discutiu o senhor tem conhecimento se depois daquela segunda visita ela resolveu ficar com o apartamento não tem conhecimento ou não resolveu eu não soube que a dona Marisa foi a segunda vez eu fiquei sabendo depois que ela tinha ido ao apartamento e que ela também não tinha interesse de comprar quando que o senhor ficou sabendo que ela foi na segunda vez um dia sabe não foi não foi no meio de agosto não foi no dia que ela foi foi depois depois quanto tempo aproximadamente quando o senhor depois no inquérito sobre esses fatos o senhor disse isso aqui abrindo aspas quando eu fui a primeira vez eu disse ao Léo que o prédio era inadequado porque além de ser pequeno um triplex de 215 metros é um triplex minha casa e minha vida era pequeno aí a autoridade policial perguntou isso é bom ou é ruim aí o senhor respondeu era muito pequeno os quartos era escada muito muito eu falei Léo é inadequado para um velho como eu é inadequado o Léo falou eu vou tentar pensar um projeto para cá quando a Marisa voltou lá não tinha sido feito nada ainda aí eu falei para a Marisa olha vou tomar a decisão de não fazer eu não quero uma das razões é porque eu cheguei a conclusão que seria inútil para mim um apartamento na praia eu só poderia frequentar a praia dia de finado se tiver chovendo eu tomei a decisão de não ficar com o apartamento o senhor pode me esclarecer porque parece que o senhor está me dizendo pela ordem só fazer uma pergunta excelência vossa excelência disse um inquérito vossa excelência poderia identificar qual inquérito e dois esclarecer se esse é o depoimento prestado no dia que vossa excelência determinou a condição coestiva do interrogando sim é esse depoimento colhido pela polícia nessa oportunidade o senhor pode esclarecer porque o que o senhor afirma aqui é que quem tomou a decisão de não ficar com o apartamento foi o senhor que o senhor já teria manifestado reservas na primeira visita e que na segunda visita da sua esposa porque as reformas sequer estariam prontas o senhor teria decidido não ficar com o apartamento eu disse exatamente nas duas coisas tanto no primeiro depoimento como agora a mesma coisa obviamente que é difícil se eu não estou lendo eu repetir as mesmas palavras mas eu fiz todos os defeitos que tinha que fazer no apartamento e o Léo disse exatamente eu vou pensar numa proposta e o que faço e nunca mais eu conversei com o Léo sobre o apartamento mas uma proposta de reforma do apartamento? eu não sei qual era a proposta ele me disse fazer uma proposta não me disse de fazer reforma eu vou interromper o áudio aqui pelo tamanho dele já retomamos então nessa ação penal 504.65.12 continuidade da depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva então a senhora ex-presidente eu lhe fazia essas perguntas ainda não ficou claro para mim quem tomou essa decisão de não ficar com o apartamento ou se ela foi de fato tomada porque o senhor no depoimento prestado na condução coercitiva o senhor utilizou essas expressões que o senhor teria decidido não ficar com o apartamento após a segunda visita da senhora a sua esposa a esse apartamento foi isso? ou como foi? eu repito a mesma coisa eu apenas não tenho clareza se a dona Marisa não me disse no mesmo dia que ela foi lá que eu não ia ficar com o apartamento eu tinha mostrado para ela que era inadequado o apartamento ela foi lá acho que ela queria ver se podia ficar para vender porque o apartamento na verdade é o seguinte o apartamento nunca nunca foi me oferecido antes da data que eu fui lá ver e quando eu fui ver eu não gostei é isso e o senhor Léo não falou o senhor que ia reformar o apartamento para ver se o senhor se interessava? o Léo disse que depois ia voltar a conversar comigo depois de todos os defeitos que eu disse eu vou te fazer uma proposta e nunca mais conversei com o Léo quando a senhora sua esposa foi ao apartamento pela segunda vez e voltou dessa visita ela lhe relatou ou o senhor perguntou sobre as reformas? já acabou de explicar a excelência ele já respondeu essa pergunta algumas vezes a vossa excelência comigo e ela disse que não tinha gostado do apartamento mais uma vez e como eu tinha insistido para ela que ela não gostava de praia e que eu gostava sabe mas que ele era inadequado para mim eu acho que ela tomou a decisão de não comprar certo mas a indagação que eu faço é se ela relatou o senhor sobre as reformas não relatou e lamentavelmente ela não está viva para perguntar consta no depoimento que o senhor prestou também nessa condição coercitiva o delegado perguntou o senhor a dona Marisa quando foi eventualmente para ver se tinha interesse como o senhor explicou já tinha instalado a tal cozinha elevador o senhor respondeu não tinha nada segundo ela não tinha nada aí ele perguntou novamente na segunda visita nada nenhum móvel aí o senhor respondeu nada nada ela relatou o senhor ou não o estado das reformas e como é que o senhor explica essa resposta que o senhor deu no depoimento da condução coercitiva que ela disse que não tinha nada é ela disse que não tinha nada ela mencionou então eu falei que depois de uns 10 dias eu não precisei a data a câmera disse que não tinha nada e que não queria mais o apartamento certo mas ela relatou o senhor então que as reformas não tinham sido feitas que a cozinha não tinha sido instalada eu não sei se é reforma ela disse que não tinha nada no apartamento estava do mesmo jeito que nós fomos lá o senhor o senhor presidente sabe dizer se a falta de realização dessas reformas ou de instalação de cozinha ou de instalação de elevador em agosto 2014 foi um dos motivos pelos quais o senhor ex-presidente resolveu não ficar com o imóvel eu não ia ficar porque não tinha como ficar e esse foi um motivo também que influiu na decisão ou não esse motivo foi que eu não tinha solicitado e não quis o apartamento eu sei que a vossa excelência tem um relatório de questões previamente formuladas mas eu pediria a vossa excelência que adaptasse esse rol de perguntas previamente formuladas a respostas já dadas pelo ex-presidente Lula porque a vossa excelência está repetindo muitas questões que em respostas anteriores ele já respondeu eu estou precisando dos esclarecimentos aqui doutor mas agradeço a sua consideração o senhor ex-presidente comunicou formalmente ao S de que teria decidido não ficar com o imóvel eu já disse que não o senhor comunicou de alguma outra forma doutor eu vou repetir o apartamento estava no nome da minha mulher eu tinha dito em fevereiro que não queria o apartamento ela certamente pensava qualquer coisa de fazer negócio se ela fosse ficar com o apartamento o senhor sabe se a sua esposa comunicou formalmente ao S de que teria decidido não ficar com o imóvel não sei houve mais visitas ao apartamento pelo senhor ex-presidente ou por sua família após agosto de 2014 nunca como as coisas se desenvolveram após a visita de fevereiro e agosto de 2014 em relação a esse imóvel para mim não aconteceu nada de novo porque eu não fui mais atrás depois que o José Aldo Mário Pinheiro foi preso em novembro de 2014 teve algum desobramento assunto do triplex não em algum momento nas conversas do senhor ex-presidente com o senhor Léo Pinheiro ou com outros representantes da UF houve alguma discussão a respeito do pagamento da diferença entre o preço da unidade simples cuja cota havia sido adquirida e o preço da unidade triplex houve houve na reunião de 2013 que o Léo Pinheiro foi no instituto conversar comigo estava junto comigo o companheiro Paulo Camoto e o Léo começou a mostrar a ideia do apartamento o Paulo Camoto perguntou Léo quanto que é o metro quadrado do apartamento eu não sei ele falou seis ou sete mil reais oito seis ou sete sei lá sei o que o Paulo Camoto falou então você sabe que vender o apartamento tem que ser vendido por preço de mercado eu sou contra o Lula comprar mas ele comprar preço de mercado foi a única vez que discutiu dinheiro foi nessa reunião em 2013 então pela primeira vez que você falou em triplex foi a primeira vez antes não não o senhor se recorda se na ocasião foi mencionada essa diferença de preço os valores foi mencionado pelo Paulo Camoto mas o valor exato que seria da diferença de preço não em algum momento nas conversas do senhor ex-presidente com Léo Pinheiro ou com os representantes da OES houve alguma discussão a respeito do custo das reformas da unidade triplex e do preço a ser pago não nunca até porque não me falaram de reforma O Ministério Público afirma que os custos da reforma foram de cerca de 1 milhão 277 mil teriam envolvido instalação de elevador privativo cozinhas armários redequação dormitórios não houve pelo senhor nesse presente nenhuma discussão mínima sobre isso? Nenhuma discussão E como eu considero como eu considero esse processo ilegítimo e a denúncia uma farsa eu estou aqui em respeito da lei em respeito da nossa constituição mas com muitas ressalvas com o comportamento dos procuradores da Lava Janta Perfeito Mas essa oportunidade que o senhor tem de se defender é esclarecer essas questões certo? Então eu vou pedir um pouco de paciência para o senhor ex-presidente Eu tenho paciência aqui perguntar coisa para mim de uma pessoa que já morreu é muito difícil Sim, eu imagino É muito difícil Eu imagino mas infelizmente a gente acaba tendo aqui pelo contexto certo? Na mesma época da dessas visitas que o senhor ex-presidente fez ao Triplex depois da senhora sua esposa houve também reformas custeadas pela OS no sítio em Atibaia? Esse é um outro processo doutor que quando chegar o inquérito eu teria muito muito prazer de falar sobre isso Certo Existe um contexto aqui eu indago apenas o senhor por conta desse motivo Silêncio pela ordem Existem algumas mensagens Pela ordem Mais uma vez como foi dito no início pela defesa técnica e baseado repito em decisões que vossa excelência profirou nesses autos Então quando vossa excelência negou provas da defesa vossa excelência foi muito claro ao afirmar que esta acusação diz respeito a três contratos firmados entre a OAS e a Petrobras e um apartamento no Guarujá então eu pediria a vossa excelência que isso que já foi decidido também fosse observado neste ato porque o ex-presidente está aqui para se fazer a sua autodefesa em relação a essas acusações se há outros procedimentos investigatórios que foram abertos em relação a outros temas nós não podemos tratar aqui desses outros temas até porque nós temos competências diferentes a temas tratados como eu disse no Supremo Tribunal Federal a temas tratados em Brasília e outros locais então eu pediria a vossa excelência que o interrogatório o momento da autodefesa fosse em relação exclusivamente a delimitação já feita por vossa excelência nas decisões anteriores se for necessário podemos rever a decisão de vossa excelência aqui para temos aqui presente qual é o real escopo da ação certo algumas mensagens nos autos que estão juntados nesse processo nos quais executivos da OS se reportam a reformas desse apartamento do Guarajá em conjunto com reformas desse apartamento de Sijatibaia apenas por esse motivo que eu insiro esse tema mas assim senhor presidente fique absolutamente à vontade para exercer o seu direito ao silêncio e não responder se o senhor entende que não deve responder a defesa técnica excelência tem essa posição já dita a vossa excelência e orientou o ex-presidente a promover a sua autodefesa em relação ao objeto da ação que foi indicado nas decisões de vossa excelência e que estão ali bem delimitados então neste momento a orientação eu informo a vossa excelência que a orientação dada pela defesa técnica é para que o ex-presidente esclareça tudo o que for perguntado em relação ao tema da ação agora não podemos aqui trazer outros temas que não são objeto deste processo e eu peço vener para repetir de acordo com as próprias decisões proferidas por vossa excelência excelência mais uma vez a defesa de Paulo Camoto quer registrar que até hoje não teve acesso à integralidade das mensagens que vossa excelência o ministério público tem utilizado e a defesa também requeriu acesso a esses a integralidade dessas mensagens e até hoje vossa excelência não permitiu esse acesso excelência o ministério público gostaria de acrescentar aqui que existem diversas evidências juntadas aos autos diversos documentos que foram juntados aos autos que demonstram que as benfeitorias realizadas do sítio e do triplex estão relacionadas então o ministério público entende que o esclarecimento dessas mensagens constantes na própria denúncia são importantes para demonstrar o contexto e o relacionamento entre os denunciados excelência eu estou fazendo uma parte pela ordem o senhor fez o seu a parte eu estou fazendo a parte em nome do ministério público representando aqui uma acusação o senhor teve acesso a todas as mensagens que foram juntadas a denúncia desde o evento 1 jamais a defesa teve acesso aos telefones e a possibilidade de acesso à integralidade dessas mensagens nós tivemos acesso ao que o ministério público juntou isso é muito diferente o interrogando se reserva o direito de esclarecer todos os aspectos relativos ao outro imóvel qual seja o sítio no processo que trata especificamente deste assunto ele se reserva a esse direito ponto perfeito bem como eu adiantei as questões foram postas e assim senhor presidente eu para ser muito franco eu só faço essas indagações porque elas estão em conjuntos aqui de mensagens executivos da OS mas o senhor fique absolutamente à vontade para exercer o seu direito ao silêncio e não responder eu compreendo muito bem doutor eu já estou respeitando da defesa eu já ouvi o doutor e a questão está posta dessa maneira certo então não não mais interferência doutor mas a senhora tem que me dar o direito da palavra eu acho que a defesa nós estamos ao provio acusado mas é que a senhora fez novas considerações agora disse direito ao silêncio não se trata disso o que nós estamos pedindo a vossa excelência é que as perguntas formuladas fiquem circunscritas ao objeto da ação eu repito se nós pudermos aqui reler a decisão de vossa excelência quando vossa excelência delimitou o objeto da ação vossa excelência não fala de sítio então vamos reler se for o caso certo então vamos seguir aqui na mesma época na mesma época a senhora ex-presidente em que foi reformado esse triplex consta na acusação e mensagens no texto que foram também realizadas reformas pela OES no sítio em Atibaia o senhor confirma que houve essa reforma? doutor deixa eu lhe dizer uma coisa se tem alguém que quer a verdade sobre mim sou eu mesmo perfeito então quando chegar o processo do sítio em Atibaia eu terei o imenso prazer de estar aqui respondendo a verdade absoluta sobre aquilo agora agora acho que é importante resolver o problema do triplex porque o ministério público fez uma acusação sabe eu diria baseada em denúncia de imprensa porque na verdade todo esse processo subordinado a época o Globo a Veja Globo ou seja na verdade o ministério público está prestando contas a esses órgãos de imprensa e eu quero falar eu tenho o direito de falar porque não requisitei porque não recebi porque não paguei sabe um apartamento que dizem que é meu perfeito então eu quero resolver o problema do triplex certo como as reformas teriam sido efetuadas juntos então eu mantenho essa pergunta ao senhor mas sigo adiante o senhor ex-presidente tratou com executivos da OS com Léo Pinheiro por exemplo dos projetos de reforma do triplex da implantação da cozinha do triplex e igualmente dos projetos de reforma do sítio antibaia e da implantação da cozinha do sítio antibaia não foi identificado no aparelho celular utilizado pelo presidente da OS José Odelmario Pinheiro Filho troca de mensagens em 12 e 13 do 2 de 2014 com Paulo César Gordilho diretor técnico da OS da qual é possível inferir que segundo o Ministério Público os destinatários da cozinha instaladas pela OS naquele mesmo ano no apartamento 164A e no sítio de Atibaia seriam o ex-presidente e sua esposa segundo o Ministério Público eu vou lhe mostrar aqui essas mensagens quando chegar doutor quando eu não vou responder quando chegar Atibaia eu responderei tudo que perguntar sobre Atibaia só isso quando chegar eu responderei tudo que tiver de Atibaia mas essas mensagens aqui tratam do apartamento de Guarujá também com relação ao apartamento do Guarujá qual é a pergunta? é que eu estou lhe mostrando esse documento não sei se o senhor vai querer ver antes de responder consta ali nesses mensagens o projeto da cozinha do chefe está pronto se marcar com a madame pode ser a hora que quiser ela é o Pinheiro amanhã às 19 horas vou confirmar seria também seria bom também ver se o de Guarujá está pronto o senhor Paulo Gordilho o Guarujá também está pronto em princípio amanhã às 19 horas ela não voltou mais no Guarujá o senhor Paulo Gordilho quando foi ouvido aqui mencionou que ele nessas mensagens tratava da reforma do apartamento do projeto da cozinha do sítio de Atibaia e do projeto do Guarujá o senhor não tinha conhecimento disso? não do sítio de Atibaia eu responderei tudo do doutor Moro com o maior prazer quando tiver aqui o processo de Atibaia certo também a denúncia menciona uma mensagem enviada em 10 do 3 2014 por empregada da OS a José Aldeumário Pinheiro Filho e que não ocorre feita a seguinte afirmação doutor Léo Fernando Bittar aprovou junto a Dama os projetos tanto de Guarujá como do sítio só a cozinha Kitchens completa pediram 149 mil ainda sem negociação posso começar na semana que vem? é isso mesmo? o senhor tem conhecimento se a OS cuidou desses projetos da cozinha Kitchens do apartamento de Guarujá juntamente com o do sítio não conhecimento o senhor saberia explicar essa mensagem? eu não sei a mensagem me parece que é com uma conversa que fizeram com o dono da chácara o Fernando Bittar doutor Léo o Fernando Bittar aprovou junto a Dama então é isso a referência do senhor Léo Pinheiro sobre isso é que Dama seria a senhora são mensagens pela ordem são mensagens trocadas entre terceiros então você precisa esclarecer ao ex-presidente que são mensagens trocadas entre terceiros não é esclarecido doutor mas eu não posso responder doutor eu não posso responder por e-mails ou por telefonemas entre terceiros doutor eu aqui posso muito responder pelo que eu fiz ou pelo que eu não fiz perfeito as lucruações do Ministério Público que eles responderão consta também no mensagens trocadas entre executivos da OS que estão no laudo 1475 uma mensagem relativa a esses projetos de reforma e cozinhas no seguinte sentido ok vamos começar quando vamos abrir dois centros de custos um Zeca Pagodinho sítio e segundo Zeca Pagodinho praia eu indago novamente o senhor o senhor não teve conhecimento do tratamento dessas reformas e implantação de cozinha dos apartamentos do Guarujá e do sítio do Atibaia concomitantemente pelo OS você sabe que no depoimento do Léo quando ele ouvi ele falar Zeca Pagodinho eu até gostei porque eu gosto muito do Zeca Pagodinho e fiquei sabendo no depoimento porque ele nunca me falou que me chamava o Zeca Pagodinho mas não houve essa conversa sabe comigo se houve entre eles é problema deles e o senhor também não tem conhecimento de que eles teriam tratado esses assuntos em conjunto da reforma do apartamento e da cozinha juntamente com o sítio de Atibaia toda vez que vossa excelência fizer referência ao sítio de Atibaia eu gostaria de ter presente aquela posição da defesa técnica pedindo a vossa excelência que se circunscreva e dê ao ex-presidente o momento de fazer sua autodefesa em relação ao real objeto da estação quando for a oportunidade de falar sobre o sítio de Atibaia em outro procedimento ele falará então pedir a vossa excelência sempre ter presente essa orientação da defesa técnica e esse requerimento já formulado e justificado justificado nas decisões já proferidas por vossa excelência circunscrevendo o objeto da estação bem como ficou claro aqui as mensagens tratam juntos dos mesmos temas eu estou apenas perguntando dando oportunidade ao senhor ex-presidente para se defender mas já fica não consignado a sua posição não precisamos voltar a isso eu gostaria só de justificar para ouvir o seu cliente eu não tenho dúvida esse é um momento tem questões muito interessantes jurídicas para colocar mas nós temos que dar preferência para ouvir o senhor ex-presidente sim mas a defesa também tem direto a palavra esse é um momento muito importante realmente em que o presidente está fazendo a sua defesa a sua autodefesa eu considero um momento importante aliás eu discordo vossa excelência quando declarou em uma palestra que esse é um momento sem nenhuma importância acho que é um momento importante mas eu peço a vossa excelência que observe as suas próprias decisões anteriores e se as perguntas sejam feitas com base naquilo que vossa excelência já definiu e aquilo que consta na denúncia até para que não prejudique o direito de autodefesa se tem alguma mensagem que faz referência a CIF de Atibaia isso vai ser tratado num momento oportuno mas não agora que nós estamos tratando nesta ação de três contratos entre a OAS e a Petrobras repito e um triplex no Guarujá não há acusação aqui sobre sítio de Atibaia certo vamos continuar a questão do senhor ex-presidente senhor ex-presidente como aparentemente consta nessas mensagens os projetos da cozinha do apartamento em Guarujá e da cozinha do sítio teriam sido submetidos a sua esposa em 2014 para aprovação o senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? não tinha conhecimento esses projetos foram também submetidos ao senhor ex-presidente? não o senhor Léo Pinheiro esteve com o senhor ex-presidente no sítio de Atibaia ou em São Bernardo para discutir projetos de reforma do sítio de Atibaia e de reforma do triplex ele esteve lá com algum outro propósito no ano de 2014? eu só quero eu entendo o seu papel como juiz eu só quero que entenda o meu como depoente eu eu sou de Atibaia eu falarei tudo de Atibaia no processo específico de Atibaia é, o senhor tem que compreender que os executivos da OES tratam isso de maneira conjunta daí a pergunta em maneira conjunta ele tem que ser responsabilidade pelo que eles falam e eu me responsabilarei pelo que eu falo excelência se o Ministério Público entendesse da mesma forma que vossa excelência teria feito aqui também uma acusação em relação ao sítio vossa excelência não vê na denúncia uma acusação em relação ao sítio pela ordem o senhor não fala pelo Ministério Público não, eu não estou falando pelo Ministério Público eu estou dando eu estou esse é o entendimento da defesa técnica doutor o senhor pode expor o seu entendimento mas não do Ministério Público e agora se o senhor me permite vamos esclarecer então doutor Cristiano se o senhor me permite nós podemos citar diversas páginas aqui da denúncia onde são inclusive retratadas as mensagens que relacionam os dois assuntos como já foi colocado por vossa excelência aqui os assuntos foram tratados em paralelo de modo que não há nenhum prejuízo a defesa dele esclarecer se assim for da vontade dele se ele quiser permanecer em silêncio eu peço a palavra pela ordem presidente eu advogo para Petrobras no caso e tenho em mãos a cópia do ofício da ordem advogada do Brasil que atendeu um requerimento do doutor Cristiano Zanin Martins para que fossem preservadas suas prerrogativas nessa audiência e diz esse ofício que o presidente da Câmara de Direito e Prerrogativa da OAB deferiu o pedido formulado pelo advogado Cristiano Zanin Martins designando o procurador geral dessa seccional Andrei Salamazo Pobel que está presente para acompanhar a audiência que será realizada no dia 10 de 5 por esse doutor juízo e diz a ordem advogada então em resposta a sua petição há de se atentar por óbvio em que pese tudo o que circunda os autos que o objetivo da OAB Paraná não é o de causar tumulto ou embaraço para a realização do ato ao contrário visa apenas somente auxiliar na manutenção da ordem jurídica vigente e na proficiência processual o que trará benefícios a todos os atores processuais eu faço então um apelo pessoal de que as questões dessa natureza não descambem para uma confrontação pessoal em plena audiência porque isso é prejudicial o nosso trabalho conjunto é um apelo que o advogado mais idoso lhe faz se me permite gostaria doutor Sérgio Moro está indeferido já essa questão já foi recorrente não de maneira nenhuma eu vou fazer uma ponderação também mas você não sabe o que eu vou dizer nós vamos prosseguir doutor excelência vossa excelência tem conduzido as audiências todas durante esse processo de maneira objetiva e indeferido aos advogados e ao ministério público que fizessem perguntas que já tinham sido respondidas pelos depoentes então eu peço a vossa excelência em respeito ao ex-presidente e aos advogados com mais tempo de ordem aqui presente que vossa excelência também faça essa autolimitação a vossa excelência de maneira a perguntar exatamente o que é necessário para o seu convencimento contra a inocência dos acusados o momento é importante para isso mas que vossa excelência não repita porque senão o ato ficará constativo nós não poderemos criar desse interrogatório um confronto pessoal dos advogados com o juiz da causa isso é óbvio até contraproducente como é elementar eu tenho a impressão de que os incidentes da audiência serão reportados com toda a fidelidade pelo nosso colega da ordem e os excessos que eventualmente surjam porque essa é sua obrigação aqui na hora dos advogados de retratar o comportamento das partes representadas e os incidentes terminei minha questão de ordem perfeito eu tenho a minha questão não já foi essa questão já estou esperado o senhor já colocou a questão doutor o doutor está impedindo o seu cliente de responder se o doutor entende que o seu cliente não tem condições ou não deve responder ele tem esse direito é que pela lei o doutor quer responder pelo seu cliente pelo estatuto pelo estatuto da OAB pelo estatuto da OAB eu gostaria de pedir eu estou respeitando a dúvida não é isso eu não estou falando o tempo todo eu estou sim doutor eu estou votando audiência para ele ser claro deixa o seu cliente falar e esclarecer a verdade se ele quiser ficar em silêncio ou não responder ele tem esse pleno direito parece que o doutor não entende isso que é falado no lugar dele eu acho que nós podemos prosseguir eu sou ouvido do seu cliente ou não me permita só uma posição está indeferida a sua colocação o doutor já falou várias vezes aqui está cassando a minha palavra não não tem a palavra já colocou e foi indeferida a questão já foi resolvida então na verdade já foi resolvida até os outros advogados estão vendo o seu doutor isso aturbando outros advogados assistentes da acusação então eu tenho eu estou aqui numa posição diferente do professor Dott certo e tenho realmente uma visão diferente se eu o doutor não precisa ficar nervoso só queremos não estou nervoso eu estou querendo na verdade toda vez que houver uma violência à lei a defesa tem não só o direito como o dever de fazer observância isso não é nenhuma confrontação com o juiz exatamente é uma congruência aqui dos advogados eu estou dizendo isso que a vossa excelência é que delimitou a objeção só isso toda vez que a vossa excelência fizer uma pergunta fora do que está delimitado por vossa excelência em decisões anteriores a defesa vai se enregistrar e vai empugnar a pergunta certo doutor eu vi pacientemente suas questões a questão que eu já falei aqui em mensagens de provas que existem no processo executivos da OS tratam a reforma do apartamento do Guarujá junto com a reforma do sítio Antibaia esse é o único motivo que eu coloco essas questões ao senhor ex-presidente porque fazem parte do conjunto probatório jamais disse que isso faz parte do objeto da acusação mas eu entendi a posição de vossa excelência e coloquei muito bem claramente para o senhor ex-presidente o senhor ex-presidente tem aqui todos os direitos preservados inclusive o direito ocidente e se o senhor ex-presidente não se sente confortável em responder ou não queira responder essas questões ele tem esse próprio direito agora as perguntas são feitas em cima do material probatório que trata esses dois assuntos e pelo menos faz aqui a afirmação do Ministério Público de uma maneira conjunto então está indeferido essas questões e eu peço que para que nós possamos ouvir o seu cliente ainda hoje inteiramente que o senhor retenha um pouco as intervenções o senhor já falou isso mais de uma vez certo? Então nessa ação penal 504.65.12.94 continuidade de depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfim senhor ex-presidente para nós podemos continuar adiante há algumas mensagens aqui de executivos da OES que segundo o Ministério Público eles tratam em conjunto da reforma do apartamento em Guarujá e da reforma do sítio o senhor prefere não responder sobre essas questões eu vim aqui preparado para responder tudo o que perguntar e para não ficar nervoso certo se tem uma coisa que eu me preparei é para não ficar nervoso agora eu vou lhe dizer uma coisa eu não sou obrigado a responder mensagens que o Ministério Público pegou entre duas pessoas alheias a mim o senhor tem conhecimento se os executivos da OES teriam tratado desses projetos em conjunto não tenho conhecimento o senhor Léo Pinheiro esteve com o senhor ex-presidente no sítio do Atibaia para discutir projetos de reforma do Triplex não o senhor Léo Pinheiro esteve com o senhor no sítio de Atibaia em 2014 ele teve que eu não ele teve o meu convite sim mas esse assunto eu vou responder na audiência do 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 sítio de Atibaia essa visita não tinha nenhuma relação com o apartamento em Guarujá nada o senhor Léo Pinheiro apresentou ao senhor ex-presidente o diretor técnico da OES Paulo Gordilho apresentou o senhor Paulo Gordilho esteve com o senhor ex-presidente no sítio de Atibaia o senhor saberia explicar o propósito dessa visita eu convidei e o senhor convidou o senhor Paulo Gordilho tinha algum relacionamento eu falarei no processo de Atibaia certo o senhor Paulo Gordilho nessa ocasião tratou com o senhor de alguma maneira a respeito do apartamento do Guarujá não o senhor ex-presidente tem conhecimento que reformas desse apartamento do Guarujá foram finalizadas em setembro e novembro de 2014 não consta no processo que a talento construtora responsável por essa reforma apresentou duas propostas para a reforma do apartamento triplex uma em 28 de abril de 2014 e outra adicional em setembro de 2014 o senhor teve conhecimento a esse respeito? o senhor tem conhecimento de que o elevador privativo no apartamento só foi implantado a partir de 15 de setembro de 2014 conforme os documentos constantes no processo? o senhor ex-presidente tem conhecimento só me permite essa do elevador é uma é uma das anomalias da denúncia do ministério público em qual sentido senhoras presidente? pelo menos do pessoal da Lava Jato eu vi pela imprensa de que o ministério público tinha dito que eu tinha pedido para o Léo e colocar o elevador isso aqui doutor é uma escada caracol você deve conhecer essa escada essa escada tem 16 degraus essa escada é do meu apartamento em que eu moro há 18 anos a dona Marisa há 6 anos há exatamente 6 anos ela tomava remédio todo santo dia para a dona cartilhagem será que alguém de bom senso nesse país imagina que eu ia pedir um elevador num apartamento que não era meu e deixar de pedir para fazer um apartamento no prédio que a dona Marisa mora há 20 anos e que tomava remédio todo santo dia é no mínimo é no mínimo doutor cumprir o ditado de que quem conta uma mentira passa a vida inteira mentindo para justificar a primeira mentira o senhor está afirmando que o senhor não solicitou então essa reforma do apartamento triplex para colocação desse elevador absolutamente o senhor ex-presidente o senhor afirma que decidiu não ficar com apartamento no triplex isso logo após aquela sua primeira visita em fevereiro de 2014 o senhor saberia esclarecer então porque a OAS continuou com as reformas do apartamento e porque ela instalou inclusive elevador cozinhas e armários após agosto de 2014 porque certamente a OAS queria vender o apartamento porque certamente ela queria vender e eu acho que ela queria vender de brincadeira porque na verdade quem colocou aquele prédio a quantidade de hipoteca que ela fez daquele prédio sabe pagando dívida com não sei quantos clientes ou seja talvez não estivesse falando para valer mas obviamente que ela ou a empreendedora queria vender o apartamento o senhor está dizendo que ela não queria vender os apartamentos do prédio não sei se eu entendi não eu estou dizendo que ela se estava fazendo a reforma com as críticas que eu fiz é porque ela queria vender o apartamento acontece que ao mesmo tempo em que ela diz que o apartamento sabe que o apartamento era reservado para mim eu vi aqui depoimento dizendo ela colocou esse apartamento como hipoteca em vários momentos da sua transação o senhor tem conhecimento que ela fez isso com todos os apartamentos não sei eu tenho ouvido aqui nos depoimentos você sabe que eu acompanho os depoimentos por isso que eu queria que fosse televisionado direto o senhor tem conhecimento que esse procedimento é um procedimento normal de financiamento dos apartamentos colocar ele em garantia de emissão de debêntures o senhor tem conhecimento por exemplo que nesse apartamento 141 que o senhor em princípio teria adquirido a cota ou sua esposa esse mesmo procedimento de emissão de debêntures foi realizado não sei não certo várias testemunhas e executivos empregados da OS afirmaram aqui que o apartamento estaria sendo reformado para atender o senhor ex-presidente e a senhora sua esposa o senhor tem conhecimento por que a OS continuou com essas reformas inclusive implantação de cozinha armário instalação de elevador privativo depois que o senhor ex-presidente afirma ter existido a compra qual o testemunho o senhor ex-presidente fez uma pergunta genérica então pela ordem eu gostaria de que vossa excelência identificasse qual é a testemunha que disse isso e qual foi a exata fala dessa testemunha para que se pudesse saber de onde foi tirada essa afirmação teve acusados e testemunhas que disseram isso inclusive o acusado na última semana que nós ouvimos doutor moro posso posso falar eu quero evitar que o senhor brigue muito com o meu advogado não é o senhor advogado que está brigando eu na verdade estou tentando fluir com a audiência aqui lula sabe o objetivo era dizer lula se não dissesse lula não valia o senhor entende que existe uma conspiração não não eu não eu entendo e acompanho pela imprensa de que pessoas como o Léo Pinheiro está já há algum tempo querendo fazer delação primeiro ele foi condenado a 23 anos de cadeia depois se mostra na televisão como é que vive a vida de nababo dos delatores e o cara fala porra eu estou condenado a 23 anos sabe os delatores sabe deram pagaram uma parte estão vivendo essa vida sabe então delatar virou na verdade quase que o avaral de soltura dessa gente eu tenho acompanhado estou atento e estou percebendo que há eu vou discutir em algum momento o contexto o contexto está baseado no powerpoint mal feito mentiroso da operação Lava Jato que aliás o doutor Delaio que já fez a apresentação não está aqui deveria estar aqui para ele explicar aquele famoso powerpoint sabe aquilo é uma caçamba onde cabe tudo aquele powerpoint doutor não está julgando Lula pessoa física ou pessoa jurídica está julgando Lula presidente da república e isso eu quero discutir senhor ex-presidente várias aqui testemunhas e também executivos empregados da OES inclusive ouvidos na semana passada ou retrasada afirmaram que essas reformas teriam sido feitas no interesse do senhor ex-presidente e da senhora sua esposa o senhor tem conhecimento senhor ex-presidente por que eles fizeram essas reformas essas alterações quando o senhor afirma que já teria desistido da compra tem que perguntar para eles o senhor ex-presidente sabe explicar porque em princípio nenhum dos executivos ou empregados da OES empreendimentos ouvidos em juízo informou ter conhecimento de que o senhor ex-presidente teria desistido da compra do apartamento terplex também não afirmaram o que eu tinha pedido o senhor ex-presidente e sua esposa pleitearam ao S em algum momento a restituição dos valores pagos pela cota do apartamento 141 nós entramos com o processo está na justiça para a gente requerer o que foi pago o senhor ex-presidente se recorda quando isso ocorreu ah não tenho mas ocorreu consta no processo que essa restituição foi solicitada ao S somente em 26 de 11 de 2015 eu não sei quanto foi requisitado esse documento está no evento 85 out 11 o que eu sei é que tanto quanto eu a Bancop foi taxada de uma organização criminosa pelo Ministério Público faz dois meses que a Bancop foi absolvida o vacário foi absolvido e ninguém que o acusou teve a coragem de pedir desculpas certo acho que o senhor ex-presidente está se referindo a um outro processo não a esse processo ou a esse Ministério Público perfeito mas consta nos autos um termo de declaração compromisso requerimento de demissão do quadro de sócios da seccional Mar Cantábrico do Bancop que depois veio a ser o Condomínio Solares assinado pela senhora sua esposa eu posso lhe mostrar o documento isso em 2009 a data que tem no documento posso lhe mostrar ela assinou em 2009 isso isso está no evento 85 out 11 o senhor ex-presidente sabe explicar as circunstâncias da assinatura desse termo de demissão a Marisa demitiu-se do cargo de sócio da Bancop demitiu-se da condição de consorciado ou cooperado nessa aquisição do apartamento 141 isso depois que a OAS assumiu o documento consta em 2009 o senhor disse que a OAS assumiu em 2009 isso a OAS assumiu numa reunião da cooperativa com a participação do Ministério Público de São Paulo foi um TAC e a dona Marisa acho que ela só foi dar porque eu vi um depoimento aqui na semana passada do Paulo Camoto que somente em 2012 ela autorizou a se desfazer do apartamento o senhor sabe me explicar esse documento que eu lhe mostrei se o senhor quiser examinar com mais calma não sei quem pode explicar não quem pode explicar deve ser o tem o melhor conhecimento desse documento certo Silício a data do documento está como 2009 o senhor sabe explicar essa data? não, né? o senhor não conhece esse documento não conheço no mesmo documento o senhor presidente o senhor sabe explicar porque a restituição das parcelas pagas por esse unidade 141 tem previsão de início da restituição em 27 de 10 de 2010? não sei o senhor presidente sabe explicar nesse mesmo documento porque os valores da restituição estão corrigidos somente até outubro de 2009? aí o Abancop tem que explicar o que é adquirir depois da Abancop o senhor mencionou agora há pouco que a senhora sua esposa tinha essa cota junto a Abancop relativamente à aquisição desse apartamento e que em 2012 salvo engano foi isso que o senhor disse? que ele foi informado a ela que seria vendido? eu vi aqui não sei se eu ouvi direito mas eu ouvi no depoimento deixa só dizer uma coisa eu ouvi falar desse apartamento em 2005 quando comprou e fui voltar a ouvir falar do apartamento em 2013 ou seja ao interregno de discutir esse apartamento da minha parte de 2005 a 2013 ninguém nunca conversou comigo eu não sabia que esse apartamento estava no AES eu só queria doutor Moro pedir uma coisa é muito difícil para mim toda hora que o senhor cita minha mulher sem ela poder estar aqui para se defender é muito difícil não, eu não estou acusando ela eu sei que você não está acusando mas é que a sua pergunta coisa se eu vi se eu não vi se eu vi eu não vi é que o documento está assinado por ela é uma pena que uma das causas que ela morreu foi a pressão que ela sofreu então eu não quero nem discutir isso doutor quando se trata dela eu gostaria que o senhor esse pedido de restituição que o senhor fez a AES de devolução desses valores em 26 dons de 2015 Excelência pela ordem não há o ex-presidente Lula não fez pedido de restituição quem fez um pedido de restituição foi a dona Marisa que é quem havia comprado a cota inclusive por meio de um formulário padrão que é esse que a vossa excelência exibiu agora esse documento esse pedido de restituição que o senhor ou que a senhora sua esposa teria feito de restituição dos valores pagos pela unidade 141 os senhores presentem conhecimento se isso foi formulado antes ou depois da prisão preventiva do senhor Léo Pinheiro em novembro de 2014 não sei não sei não sei não sei não sei aparentemente que foi depois não não sei em algum momento tinha que fazer certo excelência me desculpe eu sei que vossa excelência mencionou o número do documento com referência ao evento mas vossa excelência poderia passar o documento à mesa para que os advogados pudessem ver perfeito pode ir por gentileza alcançar lá bem consta no processo no evento 724 evento 11 uma nota que teria sido publicada pelo instituto Lula isso em dezembro de 2014 relativamente a esse apartamento consta na nota Dona Marisa Letícia adquiriu em 2005 uma cota de participação da Banco Op quitada em 2010 referente a um apartamento que tinha como previsão de entrega em 2007 com atraso os cooperados decidirem à assembleia no final de 2009 transferir a conclusão do empreendimento ao S a obra foi entregue pela construtora em 2013 nesse processo todos os cooperados puderam optar por pedir ressarcimento do valor pago ou comprar um apartamento no empreendimento à época Dona Marisa não optou por nenhuma dessas alternativas esperando a solução da totalidade dos casos cooperados no empreendimento como esse processo está sendo finalizado ela agora avalia se optará pelo ressarcimento do montante pago ou pela aquisição de algum apartamento caso ainda haja unidades disponíveis qualquer das opções será exercida nas mesmas condições oferecidas a todos os cooperados Sr. Presidente o senhor pode esclarecer se essa nota foi feita a redação da sua nota foi feita com a sua orientação não não sabe por que doutor o Instituto Lula eu sou apenas presidente de Orla mas não era um assunto relativo ao senhor? não porque o Instituto tem assessoria e responde sabe várias coisas que me atacam porque eu sou o nome e a imagem do Instituto mas não sou a figura jurídica do Instituto perfeito mas essa nota diz respeito a esse apartamento específico? deve dizer sobre o apartamento certo e o senhor sabe senhor presidente de onde eles pegaram essas informações sobre o apartamento? ou com os advogados que deve ter tido as informações o senhor sabe explicar senhor presidente o trecho dessa nota no seguinte sentido abre aspas como esse processo está sendo finalizado ela no caso a senhora sua esposa agora avalia se optará pelo ressarcimento do montante pago ou pela aquisição de algum apartamento caso ainda haja unidades disponíveis indago isso porque o senhor afirmou senhor presidente que o senhor havia desistido de ficar com o imóvel ainda no início de 2014 o senhor sabe explicar o conteúdo dessa nota quando essa afirmação e a nota é de 12 de dezembro de 2014 que ainda seria avaliado se iria ficar com o apartamento ou não? veja a dona Marisa poderia comprar um apartamento em qualquer outro prédio não precisava ser lá mais ela poderia optar em comprar um apartamento em qualquer área que a empresa tivesse eu acredito acredito que se oferecesse para ela um prédio em qualquer lugar sabe que tivesse condições ela poderia ter optado senhor presidente o senhor sabe explicar a seguinte afirmação na nota de que as opções de aquisição do apartamento ou ressarcimento dos valores seriam exercidas em dezembro de 2014 nas mesmas condições oferecidas a todos os cooperados indago isso porque como apontado anteriormente os demais cooperados tiveram que realizar essa opção em 2009 o senhor sabe por que o senhor ainda o senhor ex-presidente ou a senhora sua esposa ainda tinha essa opção em dezembro de 2014 silêncio pela ordem essa afirmação tiveram que realizar data vênia ela não é compatível com tudo que foi ouvido aqui ao longo da instrução existia o direito de fazer opção e não esse dever que vossa excelência coloca na pergunta havia um prazo doutor eu mostrei os documentos inclusive aqui para o seu cliente mas se o doutor quiser rever esses documentos estão lá que estabeleciam um prazo de 30 dias então vossa excelência ouviu aqui o diretor jurídico da bancó ap etc e tal todos reconheceram que era um direito e não uma obrigação como vossa excelência coloca na pergunta como premissa o documento em princípio é bastante claro doutor que havia um prazo mas enfim senhor ex-presidente o senhor sabe explicar porque o senhor ex-presidente e a senhora sua esposa ou a senhora sua esposa exclusivamente tinha essa opção em dezembro de 2014 quando todos tiveram que exercer essa opção lá em 2009 porque todos tiveram que exercer a opção em 2009 sobre o prédio do Guarujá e a opção da dona Marisa poderia ser feita eu penso eu não conheço o processo da Bancop em qualquer outro prédio pelo valor que ela tinha pago ela poderia com aquele dinheiro fazer uma opção de compra de qualquer outro prédio em qualquer lugar de São Paulo e o senhor tem conhecimento se os demais cooperados tiveram também essa possibilidade eu não tenho conhecimento consta uma matéria de jornal que foi juntado depende que jornal viu a Folha de São Paulo é não 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 mas essa vou lhe mostrar uns dados aqui sobre a imprensa certo mas essa matéria do Folha de São Paulo em 29 de 2014 diz o seguinte abre aspas o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estuda vender o triplex no Guarujá que adquiriu em 2005 a sua mulher Marisa Letícia num prédio construído pela Bancop segundo o interlocutor do ex-presidente a repercussão de reportagem do seu apartamento fez com que Lula senhor presidente reavaliasse a efetivação da compra do imóvel cuja reforma e decoração estão quase no fim consta na matéria que abre aspas de acordo com a assessoria do Instituto Lula não há informações sobre o prazo para que a Marisa e o ex-presidente façam sua escolha o senhor ex-presidente sabe explicar o conteúdo dessas informações que teriam sido repassadas jornalistas eu me recuso a responder uma matéria da Folha de São Paulo que não tem autor que não tem entrevista é o achismo essa matéria então não seria a verdadeira na minha opinião não o Ministério Público o senhor presidente afirma que o senhor não transferiu formalmente esse imóvel para o seu nome somente em decoência da prisão do senhor Léo Pinheiro em novembro de 2014 e pela descoberta pela imprensa desse apartamento em dezembro de 2014 foi isso mesmo que ocorreu? doutor eu vou falar sobre o Ministério Público na hora que eu puder falar e depois de ouvi-los certo essa afirmação então não é verdadeira que eles fazem não foi isso que aconteceu o senhor Léo Pinheiro foi preso o apartamento foi descoberto pela imprensa e aí sim o senhor ex-presidente e sua esposa não resolveram não ficar o apartamento não poderia ter sido descoberto pela imprensa em 2014 o apartamento foi descoberto pela imprensa quando eu fui candidato a presidente porque eu tenho que fazer declaração de renda doutor e na declaração de renda a gente é obrigado a colocar o que a gente tem e se o Ministério Público investigasse corretamente ele percebia que eu tenho um apartamento onde eu moro e dois apartamentos na Vila Baite em São Renato do Campo e um terreno chamado Los Subangos em São Renato do Campo sim como eles contaram uma primeira inverdade eles vão morrer contando a inverdade porque ficaram prisioneiros da imprensa consta também no processo uma matéria do jornal O Globo esse é de 10 de fevereiro de 2010 na qual se afirmava naquela época e aqui abro aspas também a família Lula da Silva deverá ocupar a cobertura triplex com vista para o mar relativamente a esse prédio em Guarujá o senhor saberia me explicar como a jornalista em 2010 poderia afirmar que a cobertura triplex seria do senhor ex-presidente como que ele poderia ter levantado essa questão eu vou lhe explicar também não explique tudo mas o jornal O Globo nesse mesmo período fez 530 matérias negativas contra o Lula e só duas favoráveis certo então eu só posso entender que alguém do Ministério Público em São Paulo eu não vou dizer o nome sabe fomentava a imprenta que fomentava ele fomentava a imprenta e isso foi tempo então nós fizemos inclusive representação no Conselho Nacional do Ministério Público mas a questão que eu coloco senhor ex-presidente porque essa questão do triplex pelo que o senhor afirma aqui ela teria surgido somente em 2013 segundo o senhor o senhor tem a ideia como jornalista lá em 2010 do Globo poderia ter feito uma matéria se referindo a essa cobertura triplex que o senhor iria ficar nesse mesmo local nesse mesmo prédio porque deve ser uma invenção do Ministério Público mas em 2010 nem tinha processo nem tinha processo sei lá e quando fazer invenção faz em qualquer momento e lações se faz em qualquer momento a verdade é o seguinte doutor Lula eu vou repetir eu não solicitei não recebi não paguei nenhum triplex e não tenho consta também no processo o senhor Léo Pinheiro declarou aqui em juízo o senhor provavelmente acompanhou que a Oeste pagava propinas agentes da Petrobras e agentes do Partido dos Trabalhadores em contratos da Petrobras o senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? isso é eles que estão dizendo o senhor Léo Pinheiro afirmou o senhor Léo Pinheiro depois aqui certo e a pergunta que eu faço o senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? se tivesse ele seria um preso bem antes o senhor Léo Pinheiro declarou também em juízo que a Oeste tinha uma conta com a ente geral de propinas com o Partido dos Trabalhadores especificamente com o João Vacari Neto o senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? o senhor Léo Pinheiro ainda declarou que a diferença do preço entre o apartamento simples para o apartamento triplex e que o preço das reformas do apartamento triplex tudo isso em torno de 2 milhões 424 mil teriam sido abatidos da propina devido a essa conta geral de propinas o senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? não o senhor João Vacari Neto consultou o senhor ex-presidente a respeito disso? nunca aliás eu vi o depoimento do Léo e sinceramente a mentira contada de que o Vacari tinha oferecido um triplex logo no começo da construção é do irrealismo total primeiro porque o Vacari tem prédio lá ou tinha um apartamento lá ele poderia reivindicar um triplex para ele ou para outra pessoa segundo o Vacari não ia passar o que não era dele para quem quer que seja eu vi o depoimento e achei achei muito irreal e uma deslavada em verdade contra o Vacari qual que é a sua relação com o senhor João Vacari Neto? o Vacari foi presidente da CUT o Vacari foi dirigente da executiva nacional do PT depois do Vacari o Vacari ficou tesoureiro do PT então eu conheço o Vacari antes o Vacari era presidente do sindicato dos bancários em 2014 o senhor encontrou o senhor João Vacari Neto? encontrei muitas vezes várias vezes várias vezes chegou a conversar com ele a respeito desse triplex? não ele sabia sobre esse triplex? sabia ele foi presidente da Bancop? tá do triplex eu me refiro especificamente do triplex? não ele sabia eu sabia que ele era o presidente da Bancop quando a dona Marisa fez a a compra da cota e o senhor conversou com ele que o senhor estava pensando nesse triplex? nunca nunca tratou disso? nunca bem vamos aqui fazer um intervalo que tem mais perguntas mas para o senhor presidente poder descansar um pouquinho de 5 minutos e os demais igualmente assim é bom porque eu vou ao banheiro perfeito então perfeito então nessa audiência na ação penal 504-65-12 senhores presidentes retomando o seu depoimento do depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva para essa questão do triplex só para finalizar então deixar claro o senhor decidiu que não iria ficar com esse triplex já na primeira visita que o senhor fez em fevereiro de 2014 foi isso? foi isso e repetiu o que eu falei aqui três vezes nunca solicitou e nunca recebi apartamento eu imaginei ou imagino que o ministério público na hora que for falar vai apresentar as provas certo ele deve ter pelo menos algum documento que prove o direito jurídico de propriedade para poder dizer que é meu apartamento perfeito o senhor já declarou que o senhor já não quis ficar em fevereiro de 2014 e então aquela visita em agosto de 2014 só para entender já não lhe dizia a respeito isso a visita que a senhora a sua esposa teria feito eu nem sabia que tinha tido a visita doutor não sabia não sei se o senhor tem mulher mas nem sempre ela também não lhe relatou em seguida nem sempre ela pergunta para a gente o que vão fazer mas ela também não lhe relatou em seguida 10 ou 15 dias depois ela me relatou a relatou que teria visitado eu falei e na outra pergunta que ela me relatou que disse que não tinha gostado não estava acontecendo nada e nessa ocasião o senhor reiterou que não ficaria com o apartamento ela já sabia que eu não queria o apartamento perfeito eu não sei se o senhor percebeu que o apartamento foi comprado em nome da dona Marisa eu entendi vou retornar agora a primeira parte da acusação o Ministério Público afirma na denúncia que o senhor teria conhecimento desse esquema criminoso que vitimou a Petrobras e vou lhe fazer algumas perguntas relativas a esse tema isso é relevante porque tem a relação com o próprio tema do triplex o Ministério Público afirma que o triplex seria uma espécie de propina desse esquema que vitimou a Petrobras certo? o Ministério Público descreve na primeira parte da denúncia um esquema criminoso que teria vitimado a Petrobras com ajuste de fraude de uma licitação pagamento de propina agentes públicos agentes políticos e partidos políticos o Ministério Público Federal afirma que o senhor presidente tinha conhecimento desses crimes e que nesses crimes eram figura central os diretores da Petrobras a fim de esclarecer senhores presidentes o senhor pode descrever como era o processo de nomeação do presidente dos diretores da Petrobras doutor Moro quando o Ministério Público levanta essa tese no fundo no fundo o Ministério Público está querendo discutir como é que se monta um governo nesse país aliás o presidente Fernando Henrique Cardoso veio aqui e deu uma explicação eu espero que em outros processos o Ministério Público tenha aprendido uma lição quanta pergunta eu esqueci o senhor pode responder como era o processo de nomeação do presidente e diretor de Petrobras vou responder a pergunta poderia repetir as palavras do Fernando Henrique Cardoso poderia repetir de outros presidentes mas vou dizer a minha veja primeiro quando você ganha uma eleição nesse país você ganha só houve um momento em que um presidente ganhou uma eleição sozinho que foi o presidente Sarney em 2000 em 1985 e depois todos os outros presidentes são obrigados a fazer aliança política se é aliança política você não governa esse país e nem ganha eleição eu ganhei as eleições de 2002 com a base de partido que compunha a base eleitoral que eu nem me lembro bem e depois você tem que montar a sua maioria para você governar e você quando faz uma composição primeiro os partidos participam do governo participam quem duvida disso vai ver agora que teve uma eleição na França o presidente teve a maior votação que o presidente já teve na França e se ele quiser governar ele vai ter que construir uma eleição política eu não quero ser rápido eu quero ser conciso para que as pessoas que vejam saibam o que eu estou falando eu não quero meia verdade eu quero a verdade inteira nesse processo eu não quero ilações então veja eu montei o governo eu escolhi o primeiro escalão o meu primeiro escalão tinha vários ministros que não eram sequer de partidos políticos eu poderia citar o atual Meirelles ministro da Fazenda do Temer poderia citar o ministro Forlan poderia citar o ministro Roberto Rodrigues poderia citar o ministro Gilberto Gil poderia citar o ministro Ciro Gomes tantos quantos e mostrei e montei ministro com partidos aliados ora o presidente o presidente escolhe o primeiro escalão e o presidente delega a quem de responsável no caso do Brasil sempre foi a casa civil ou o gabinete institucional no tempo dos militares o Goberi na época monta o governo monta o segundo escalão discute quem vai fazer tal cara quem vai fazer tal coisa e obviamente que essas pessoas vão discutindo com os partidos aliados e discutindo com as bancadas foi assim e eu já disse em vários depoimentos que fiz tá os diretores da Petrobras eles são indicados pelas bancadas e pelos partidos de acordo com os ministros da área isso vai para o gabinete institucional que faz uma investigação para saber se as pessoas têm algum algum compromisso se são corruptos se tem alguma passagem pela polícia o GSI ao detectar que não tem passa para a casa civil a casa civil comunica a presidência e isso é enviado o conselho da administração no caso da Petrobras para indicar as pessoas é assim que funciona e agora o ministério poderia fazer um pique para ver como é que o Temer montou o governo dele me parece que o senhor já respondeu mas para ficar claro então era a presidência da república que enviava e indicava o nome do presidente e dos diretores da Petrobras para o conselho de administração da empresa o presidente da república depois de ouvido os partidos as bancadas e os ministros indicava ao conselho da Petrobras que indicava as pessoas a palavra final era da presidência da república a palavra final não a indicação final era dos conselhos da Petrobras a indicação para o conselho da Petrobras a palavra final nessa indicação era da presidência da república porque senão não precisava ter presidente perfeito isso envolvia não só os presidentes da Petrobras mas também os diretores toda a diretoria da Petrobras o senhor ex-presidente pode dizer e veja doutor Moro que coisa engraçada todos os diretores que eu indiquei passaram pelo crivo do GSI foram os indicados não houve um voto contra do conselho não houve uma denúncia de nenhum trabalhador não houve nenhuma denúncia da Polícia Federal não houve nenhuma denúncia do Ministério Público não houve nenhuma denúncia da imprensa isso aconteceu em 2003, 2004 sabe como eu não posso grampear ninguém e não tinha o Cefo na minha vida eu não podia saber certo o senhor ex-presidente pode escrever as circunstâncias da indicação do senhor Paulo Roberto Costa como diretor de abastecimento da Petrobras consta aqui nos autos que ele ingressou nessa posição em 14 de maio de 2004 ele foi indicado do jeito que eu acabei de explicar o senhor o ex-presidente se recorda das circunstâncias? não porque doutor Moro o presidente da república ele não toma conta sabe de todos os cargos do governo nem é possível se um presidente da república tem confiança e quando compõe o ministério ele compõe com o pessoal que ele confia ele delega as pessoas tá quando você tem num governo como eu tinha um coordenador político um coordenador político que na época era o ministro você tem um chefe da casa civil você tem um presidente de partido que conversa com os outros partidos políticos quando você recebe a indicação você não vai ficar perguntando houve duas reuniões houve três reuniões você vai saber se a pessoa é idônea ou não e se é e se é de carreira e se tem 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 competência pro cargo o senhor Paulo Roberto Costa tinha o apoio político do partido progressista pra nomeação devia ter o senhor ex-presidente se recorda de quais agentes políticos específicos do partido progressista quais agentes políticos do partido progressista não quais agentes o partido o senhor se recorda dos agentes políticos específicos não há notícias que foram juntadas quando o senhor fala agente específico o que quer dizer o agente o sei lá político do partido progressista tinha 50 e poucos deputados entendi há diversas notícias foram juntadas aqui pelo ministério do povo no processo que a pauta da câmara dos deputados estava trancada em abril de 2004 por obra da oposição e com apoio de partidos como partido progressista que estariam insatisfeitos pela falta de nomeação dos cargos prometidos o senhor ex-presidente se recorda desse fato se ela esteve trancada nesse período do Moro eu não me recordo agora eu duvido que seja por conta de pressão de indicação há uma informação também juntada em notícia pelo ministério público que nessa época abril de 2004 o senhor ex-presidente teria recebido diversos políticos em um churrasco na crânge do torto e tomado um café da manhã com 35 dos 53 deputados do partido progressista o senhor se recorda e pode confirmar essa afirmação eu não me recordo mas eu fazia reunião sistemática com os líderes se a presidenta Dilma tivesse me seguido não tinha tido impeachment consta também que a pauta do congresso foi desobstruída após esses encontros pessoais o senhor ex-presidente se recorda e pode confirmar essa afirmação o PP sozinho não teria condições de obstruir a pauta do congresso ele não estava participando do partido e eu jantei com o PP com o PMDB com todos os partidos da base aliada eu jantava o senhor ex-presidente se recorda se o partido progressista deixou de fazer de participar dessa obstrução por conta de indicações de cargos nessa ocasião eu nem sabia que ele estava fazendo obstrução porque o meu líder tanto o ministro sabe das relações políticas das relações institucionais quanto o líder do partido poderia ter me comunicado o presidente estão fazendo obstrução não me comunicaram o senhor ex-presidente se recorda se a nomeação ou a indicação do Paulo Roberto Costa esteve envolvida nessa obstrução e nesses assuntos da reunião não acredito não acredito é um assunto necessário certo eu agradeço a consideração doutor mas as perguntas são relevantes que oportunidade para o seu cliente mas ele está esclarecendo a questão só de forma repito você trouxe as perguntas feitas anteriormente à audiência precisa adequá-las à dinâmica certo doutor fica registrado sua observação muito pertinente eu vou continuar fazendo as perguntas o senhor ex-presidente conheceu o senhor Pedro Correia ex-deputado federal olha eu conheci e conheci a fama dele eu vou lhe contar uma fama dele para o senhor quando fizer pergunta saber do que eu estou falando o ex-governador Eduardo Campos era meu ministro ele dizia para mim o seguinte olha o Pedro Correia está na base do governo porque ele diz o seguinte um político que usa terno branco sapato branco e raibã verde não tem como ficar na oposição quem quer que seja que esteja no governo é por isso eu não tinha relação com o senhor Pedro Correia quando o senhor respondeu a indagações a respeito naquela condição coestiva o senhor mencionou essa história do raibã branco e o senhor acrescentou ali esse cidadão era pernambucano eu tive o prazer de ver ele uma vez numa reunião de líderes dentro do Palácio Planalto para discutir as medidas provisórias de interesse do governo essa reunião seria por acaso essa nesse período em abril de 2004 deve ser porque eu não não me encontrava com esse cidadão ele não fazia parte das pessoas que eu tinha qualquer interesse de estar com ele o senhor ex-presidente tem conhecimento se ele foi um dos parlamentares do partido progressista que pleiteava a indicação de Paulo Costa para a diretoria de abastecimento não foi ou não sabia não sabia e eu tenho acho que quem foi foi a direção do partido o senhor ex-presidente conheceu o ex-deputado federal José Janeni não o senhor sabe se o deputado federal José Janeni foi um dos parlamentares do partido progressista ele era líder do PP certamente ele estava presente o senhor se recorda se ele foi um dos parlamentares que pleiteava a indicação de Paulo Roberto Costa para a diretoria de abastecimento então eu vou repetir ele era líder do partido se o partido pleiteou ele devia saber o senhor se recorda dele estar presente nessas reuniões que o senhor mencionou na Granja do Torto eu não tive o prazer de ter nenhuma reunião com o Janeni o senhor confirma então que a nomeação do senhor Paulo Roberto Costa foi um pleito do partido progressista foi a informação que eu recebi como eu disse para o senhor essas coisas são feitas entre o ministro da área entre a bancada entre os partidos passa pelo ministro institucional vai ao GSI vai a casa civil e chega ao presidente da república para indicar ao conselho o senhor Paulo Roberto Costa foi condenado e preso por crime de corrupção e lavagem de dinheiro ele fez um acordo com o Supremo Tribunal Federal devolveu cerca de 78 milhões que ele mantinha na Suíça ele confessou que havia um esquema criminoso na Petrobras de cobrança de propinas em grandes contratos parte dela sendo destinada a agentes da Petrobras parte dela sendo destinada a agentes políticos e partidos políticos inclusive ao partido progressista o senhor esse presidente tinha conhecimento a esse respeito dos crimes por ele praticados enquanto diretor da Petrobras que desse esquema de divisão de propinas é o que eu disse doutor Moro numa pergunta anterior eu fiquei oito anos na presidência já fazem 14 anos desde que eu fui eleito até agora essa coisa só vem à tona depois do grampo da Lava Jato o senhor esse presidente pode descrever as circunstâncias a nomeação de Renato de Souza Duque como diretor o mesmo jeito o mesmo jeito o Duque era um funcionário de carreira como Paulo Roberto de mais de 30 anos empresa engenheiro da área competente ninguém questionou passou pela bancada talvez de mais partido do que o PT mas também não é o caso porque não me informaram passou pelo ministro da área institucional passou pela casa civil pelo GSI e foi indicado ao conselho da Petrobras também contra ele não houve nenhuma denúncia de nenhum funcionário da Petrobras e olha o doutor Moura que eu se juntar todos os presidentes da república desde que o Brasil foi descoberto ninguém foi mais na Petrobras do que eu e nunca ninguém levantou qualquer suspeita sobre Paulo Roberto sobre Duque a imprensa nunca levantou o senhor pode esclarecer essa afirmação do senhor ninguém foi mais na Petrobras do que eu depois que a Petrobras descobriu o pré-sal eu vislumbrava sabe que esse país ia virar um país grande soberano que a gente ia pagar a dívida de cinco séculos de atraso na educação por isso é que nós fizemos a lei da partilha o senhor acompanhava de perto os investimentos os contratos não a gente não acompanha de perto o que acontece é o seguinte você discute na Petrobras o plano estratégico o plano estratégico então você tinha discutido que investir tantos bilhões até 2020 que é tirar tantos milhões de barris de petróleo esse é o projeto estratégico a execução dele e as o desdobramento dessa estratégia é um problema da Petrobras a nomeação do senhor Renato de Souza Duque tinha o apoio de algum partido por exemplo do Partido dos Trabalhadores eu disse eu disse agora pela informação que eu tenho deve ter sido do PT e de outras pessoas o senhor ex-presidente se recorda de quais agentes desses partidos específicos não chega doutor não chega para o presidente da república o nome olha o deputado falando que estava o deputado não chega a reivindicação sabe de que foi indicado passou pelo GSI não tem denúncia de corrupção contra a pessoa é uma pessoa idônea essa pessoa indicada entendi o senhor Renato Souza Duque tinha alguma relação com o senhor José Dirceu de Oliveira e Silva pela imprensa tinha foi o senhor José Dirceu que apresentou o nome do senhor Renato Souza Duque para a nomeação eu penso que não porque o José Dirceu deve ter recebido o José Dirceu era chefe da casa civil ele deve ter recebido do congresso a ideia o senhor Renato Souza Duque tinha alguma relação com o senhor João Vacari Neto não sei o senhor esse presidente não tem nenhum conhecimento de alguma relação entre os dois eu sei que tinha porque na denúncia parece que eles tinham na época dos fatos não o senhor Renato Souza Duque porque doutor Moro o presidente da república o presidente da república nos oito anos que eu fiquei na presidência da república a gente não tem reunião com a diretoria da Petrobras eu em oito anos tive dois momentos quando descobrimos o pré-sal para discutir o plano estratégico e para decidir sabe que a gente não ia fazer leilão do pré-sal era até numa viagem que eu ia para a Argentina mas você não tem você não tem reunião específica com o diretor entendi o senhor Renato Souza Duque foi condenado e preso por crime de corrupção na vaga de dinheiro contas dele secretas foram bloqueadas com cerca de 20 milhões de euros o senhor ex-presidente tinha conhecimento a esse respeito dos crimes por ele praticados enquanto diretor da Petrobras não o senhor ex-presidente esteve pessoalmente com o senhor Renato Duque alguma vez tive o senhor ex-presidente pode descrever as circunstâncias eu tive uma vez no aeroporto de Congonhas não falo a memória porque tinha vários boatos no jornal de corrupção e de e de de conta no exterior eu pedi para o Vacari que eu não tinha amizade com o Duque trazer o Duque para conversar isso foi aproximadamente quando? ah não tem ideia doutor não tem ideia eu sei que foi numa gala em Congonhas e a pergunta que eu fiz para o Duque foi simples tem matéria nos jornais tem denúncia de que você tem dinheiro no exterior está pegando pegando da Petrobras você tem conta no exterior? eu falei não tenho acabou não tem não mentiu para mim mentiu para ele mesmo isso foi em 2014? eu não lembro a época doutor não lembro a época sinceramente se eu falar aqui uma data eu estou mentindo foi depois que saíram essas notícias sobre contas no exterior depois tinha muita denúncia de contas no exterior de Paulo Roberto e de muita gente entendi o senhor pode esclarecer por que o senhor procurou o senhor João Vacari para procurar o senhor Renato Duque? porque o Vacari tinha mais relação de amizade com ele do que eu que não tinha nenhuma o senhor tinha conhecimento então da relação de amizade entre os dois? liguei não sei se era relação de amizade liguei para o Vacari e falei Vacari você tem como pedir para o Duque vir na reunião aqui? ele falou tenho ele levou o Duque lá isso salvo o equívoco meu o senhor ex-presidente há pouco eu perguntei se o senhor conhecia sabia se eles tinham alguma relação o senhor falou que não então o senhor tinha conhecimento que eles tinham uma relação? eu pedi para o Vacari eu pedi para o Vacari para o Vacari se ele tinha como trazer o Duque ele disse que tinha resposta anterior isso não implica que ele tinha relação implica que ele podia conhecer ele falou da resposta anterior era da época em que do governo são momentos diferentes que vossa excelência parece estar se referindo eu estou dando a oportunidade para esclarecer porque aparentemente ele tinha falado uma coisa e falou outra agora eu estou fazendo esse registro que é um momento de diferença eu só quero lembrar o seguinte relação de amizade é uma coisa e relação é outra eu posso eu vou sair daqui dizendo olha conheci o doutor Moro tenho relação com ele na verdade não tenho entendi mas o senhor então não sabia na época que o senhor João Vacari tinha alguma relação com o senhor Renato Duque sabia ou não sabia? eu sabia que ele tinha relação não sabia que ele tinha relação de amizade e quando eu disse para ele chamar o Duque é porque ele poderia ter o telefone do Duque que eu não tinha e que tipo de relação que o senhor tinha conhecimento que eles tinham? ah não sei doutor não sei o Vacari está preso pode perguntar para o Vacari o Duque está preso pode perguntar para o Duque porque o senhor procurou o Vacari para chegar ao Duque pelo que o senhor disse então assim porque eu sabia fiquei tranquilo para esclarecer eu não esqueci eu estou tranquilo doutor a questão é saber assim por que o senhor fez isso procurou o Vacari para chegar ao Duque o senhor tinha conhecimento de alguma relação porque o Vacari porque o Vacari conhecia o Duque que eu não conhecia só isso isso o senhor tinha conhecimento que tipo de relação que eles tinham eu não sei e o senhor ex-presidente tinha conhecimento que o João Vacari conhecia tinha conhecimento tinha conhecimento que tipo de conhecimento que o senhor tinha? conhecimento que o Vacari conhecia o Duque só isso? só isso O subordinado do senhor Renato Duque, gerente da Petrobras Pedro Barusco Foi condenado por crime de corrupção e lavagem de dinheiro Devolveu ele 204 milhões de propinas que ele tinha no exterior Também ele falou que havia um esquema criminoso na Petrobras De cobrança de um percentual de propinas dos grandes contratos Parte dela sendo destinada a agentes da Petrobras Parte dela sendo destinada a agentes políticos e partidos políticos Inclusive ao Partido dos Trabalhadores O senhor ex-presidente tinha conhecimento a esse respeito? Dos crimes por ele praticados enquanto gerente da Petrobras? E esse esquema de divisão de propinas? Quanto que ele devolveu? 204 milhões Roubou muito, hein? Um ladrão assim defetou um esperto Que só sabe se for delatado Eu não conheci, eu tive o prazer de não conhecer o Barusco E o senhor tinha conhecimento desses crimes por ele praticados enquanto gerente da Petrobras? Não O senhor ex-presidente pode escrever as circunstâncias da nomeação do Nestor Cerveró Como diretor internacional da Petrobras? Foi um pedido do PMDB Pela imprensa eu já vi dizer agora depois da eleição de que foi o Delcídio De que foi não sei quem Na época a informação que eu recebi Era que o Cerveró era uma indicação do PMDB O senhor saberia dizer de quais agentes Não sei, não sei, não sei O Nestor Kunat Cerveró foi condenado, preso por crime de corrupção e lavagem Fez um acordo homologado pelo Supremo Se comprometeu a devolver milhões de reais de dólares Que teria se apropriado em propinas Também ele confessou que havia um esquema criminoso na Petrobras De cobrança de um percentual de propinas nos grandes contratos Parte dela sendo destinada a agentes da Petrobras Parte dela sendo destinada a agentes políticos e partidos políticos O senhor ex-presidente tinha conhecimento a esse respeito dos crimes praticados por Nestor Cerveró Enquanto diretor da Petrobras Não, nem tinha amizade com o Cerveró Nestor Kunat Cerveró deixou o cargo de diretor internacional da Petrobras em 3 de 3 de 2008 Sendo substituído por Jorge Luiz Helada O senhor ex-presidente pode escrever as circunstâncias da substituição de Nestor Kunat Cerveró Por Jorge Luiz Helada como diretor internacional? Me parece que era uma reivindicação do PMDB O senhor saberia explicar porque segundo o senhor ex-presidente Também o Nestor Cerveró era do PMDB? Era também, eu não sei porque quis trocar Mas o que eu sei é que foi reivindicado para que o Zelada assumisse Não sei se uma reivindicação do PMDB de Minas Gerais pressionando o PMDB nacional Esse detalhe não, o presidente não decide O Nestor Cerveró declarou em juízo que foi substituído para atender a indicação política do PMDB da Câmara O ex-deputado Eduardo Cunha confirmou em juízo que Jorge Luiz Helada teria sido uma indicação do PMDB de Minas Gerais O senhor ex-presidente tinha conhecimento desse fato? Não, ele deve saber mais do que eu Ele era do PMDB? Os detalhes o senhor não tem, então? Não, não tenho O Jorge Luiz Helada foi condenado e preso por crime de corrupção e lavagem de dinheiro Quantas secretas também foram bloqueadas para o Espada de Mônaco Cerca de 11 milhões de euros O senhor ex-presidente tinha conhecimento a esse respeito? Dos crimes por ele praticados enquanto diretor da Petrobras? Não O senhor ex-presidente, o senhor tendo nomeado, indicado, ou pelo menos dada a palavra final para indicação ao Conselho de Administração da Petrobras De Paulo Roberto Costa, Renato Souza Duque, Nestor Cunha de Cerveró e Jorge Luiz Helada O senhor não tinha conhecimento de nenhum dos crimes por eles praticados? Não Nem eu, nem eu, nem o senhor, nem o Ministério Público, nem a Petrobras, nem a imprensa, nem a Polícia Federal Todos nós só ficamos sabendo quando foi pego no grampo a conversa do Youssef com Paulo Roberto Eu indago ao senhor essa, porque foi o senhor que indicou o nome deles, né? Ao Conselho de Administração da Petrobras, é uma situação diferente minha, que eu não tenho nada a ver com isso Nunca participei dessas indicações Não, o senhor soltou o Youssef e mandou grampiar, o senhor podia saber mais do que eu Não, eu degrapei a prisão do Alberto Youssef, é um pouco diferente Eu estou morrendo de certeza de alguma coisa do senhor O senhor ex-presidente Mas enfim, o senhor tendo indicado essas pessoas, o senhor não tinha conhecimento de nada disso Nada, eu indiquei tanta gente O senhor tendo nomeado todas essas pessoas, o senhor entende que o senhor não tem nenhuma responsabilidade Pelos fatos que eles praticaram? Nenhuma responsabilidade Nenhuma responsabilidade Alguns dirigentes de algumas empresas periteiras do Brasil Ricardo Ribeiro Pessoa, da UTC Marcelo Baial da Aldebrecht Nel Pinheiro da OS Rogério Naora de Sada Andrade, Moutierres Admitiram que havia um esquema criminoso na Petrobras De pagamento de percentual de propina nos grandes contratos Parte dela sendo destinada a agentes da Petrobras Parte dela sendo destinada a agentes políticos e partidos políticos Inclusive ao PT O senhor ex-presidente não tinha qualquer conhecimento disso? Não porque quem monta cartel para roubar não conta para ninguém O presidente da república não participa do processo de licitação da Petrobras O presidente da república não participa de tomada de preço da Petrobras É um problema interno da Petrobras Desse esquema de corrupção, de divisão, de pagamento de agenda Petrobras E agentes políticos e agentes políticos O senhor também não tinha conhecimento? Doutor, se eu tivesse conhecimento Nenhuma empresa dessa prestava serviço para a Petrobras Alguns desses dirigentes citaram como responsável No Partido dos Trabalhadores pela regredação desses valores O senhor João Vacari Neto O senhor não tinha conhecimento disso? Não Veja que o Vacari é tesoureiro do PT Há pouco tempo Nós tivemos vários tesoureiros na história do PT Alguns afirmam que ele fazia isso desde 2007 O senhor não tem conhecimento Ele não era tesoureiro do PT desde 2007 Depois que vieram à tona as revelações acerca desse esquema criminoso da Petrobras Inclusive de valores sendo direcionados a agentes políticos E a partidos políticos, inclusive a partidos trabalhadores O senhor ex-presidente tomou alguma providência a esse respeito? Repenta a pergunta para mim, por favor Depois que vieram essas revelações à tona Sobre o esquema criminoso da Petrobras Incluindo aqui repasses de valores a agentes políticos E a partidos políticos, entre eles o PT O senhor ex-presidente tomou alguma providência? Eu já estava fora da presidência há quatro anos Eles só sabem que um ex-presidente vale tanto quanto um vado chinês O vado chinês é um vado bonito que você ganha quando você é presidente Quando você deixa a presidência, você não tem que colocar ele Você não sabe como cuidar de um ex-presidente Você não sabe como cuidar do tal do vado chinês Eu era ex-presidente em 2014 quando trouxe a denúncia da Lava Jato O senhor ex-presidente, com sua influência no Partido dos Trabalhadores O senhor é uma pessoa influente no Partido dos Trabalhadores O senhor solicitou eventualmente para que fosse realizada uma apuração interna Para verificar se os fatos afirmados pelos executivos Ou pelos agentes da Petrobras eram verdadeiros? Sabe que essa influência dentro do Partido dos Trabalhadores É porque o Ministério Público não conhece o PT Se ele conhecesse o PT, ele não falaria isso Porque o PT é um partido em que eu não participo de nenhuma reunião do PT Desde que fui eleito presidente da República Isso em 2002 Até 2014, quando eu deixei a presidência, eu comecei a participar Então eu não tenho nenhuma influência no PT Eu tenho influência na sociedade Quando eu falo, as pessoas me ouvem Alguns ouvem, nem todos Então o senhor não solicitou nenhuma providência Ou que o PT fizesse algum exame? Não, porque eu não era dirigente do PT Perfeito Eu vou interromper aqui pelo Camargo Aldo Já retomamos Então nessa ação penal 504-65-12-94 Continuidade de depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Bem, o senhor disse que o senhor não fez nenhuma solicitação Então ao Partido dos Trabalhadores Ou alguém dos partidos trabalhadores Para que esses fatos fossem apurados Para verificar se teriam procedência ou não Não Eu não entendi então no contexto Por que o senhor procurou especificamente Como o senhor afirma o senhor Renato Souza Duque Eu falei porque eu chamei Acabei de falar Não sei, pode repetir então A sua secretária deve ter escrito aí Eu disse que tinha muito boato De que estava sendo roubado o dinheiro Que o Duque tinha conta no exterior E eu falei para o Vacargo Se você conhece o Duque Eu queria conversar com ele Duque, é o seguinte Você tem conta no exterior? Não tenho Acabou Para mim era o que interessava O senhor procurou algum outro ex-diretor da Petrobras Com esse mesmo propósito? Não O senhor procurou o Paulo Roberto Costa Por exemplo Para esse agradecimento? Não E por que o senhor procurou especificamente o senhor Renato Duque? Porque o Duque Dentro dos diretores Porque o Duque tinha sido indicado Pela bancada do PT Como eu disse no começo O PT indicou o Duque Com outros partidos políticos Eu penso que foi para cada civil Cumpriu todo o ritual Então eu fiquei muito puto da vida Muito puto E falei E ele disse que não Se ele disse que não Ele não mentiu para mim Ele mentiu para a consciência dele Tinha outros diretores da Petrobras Que haviam sido também Indicados Por conta de influência do Partido dos Trabalhadores? Não Que eu saiba não Nenhum outro? Que eu saiba não Aliás eu quero lhe dizer bem da verdade Se for levar em conta Se for levar em conta A realidade política do mundo E o PT tivesse força O PT teria indicado todos A denúncia também se reporta Acertos de propinas Em contratos da Petrobras No âmbito da refinaria Presidente Getúlio Vargas Repar no Paraná E na refinaria do Nordeste Abreu e Lima Reneste Relativamente à Refinaria do Nordeste Abreu e Lima O senhor Ex-presidente Pode esclarecer Se o senhor teve algum envolvimento E se positivo Como foi no planejamento E construção da refinaria do Nordeste Abreu e Lima? Não A refinaria Abreu e Lima Ela era resultado De cinco refinarias Tinha uma refinaria em Pernambuco Uma refinaria era para ser feita no Maranhão Foi feita a refinaria de Clara Camarão No Mato Grosso Que era uma refinaria para cuidar de querosene de avião E tinha a reivindicação de uma refinaria no Ceará Essa refinaria de Pernambuco Essa refinaria de Pernambuco Essa refinaria de Pernambuco Ela era uma refinaria que tinha assim Espírito Santo queria refinaria Ceará queria refinaria Rio de Janeiro Queria refinaria em Campos E em Pernambuco Queria refinaria E todos tinham uma empresa Chamada Marubene 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 Era uma empresa que Todo mundo falava Ela vai participar Ela vai participar Acontece que eu fiz um encontro em Pernambuco Com o presidente Chaves E lá em Pernambuco O Chaves demonstrou interesse Em fazer uma associação Com o Brasil Para fazer uma refinaria Ou seja Eu achei importante Porque era um jeito do Brasil Equilibrar a balança comercial Com a Venezuela Nós tínhamos um superávit De quase 5 bilhões de dólares E não é sadio Que um país grande como o Brasil Tem um superávit muito grande Contra um país pequeno Então O Chaves Eu não sei se o Chaves Acertou já com o ex-governador Que era do PMDB Ou se acertou Com o governador Eduardo Campos Dado concreto É que ficou acertado Que ia ter um acordo Entre a Petrobras e a PDV Para construir uma refinaria Sabe? De partido Ou seja, uma refinaria 40% da Venezuela E 60% do Brasil E qual foi assim A sua participação O seu envolvimento Nesse projeto? A reunião com o Chaves A definição da ideia De que interessava Os dois países O que aconteceu É que nem a Petrobras Queria Nem a PDV Queria E o que aconteceu É que não aconteceu A tão sonhada parceria A Petrobras Fez sozinha a refinaria Perfeito Consta uma informação Que o senhor teria participado Do lançamento Da pedra fundamental Da refinaria Em dezembro de 2005 Ah, deve ter participado E com muito orgulho E com muito orgulho Também consta Que o senhor Ex-presidente Em setembro de 2007 Esteve na refinaria Para acompanhar As obras Terraplanagem O senhor se acorda Ah, deve ter participado Doutor Moura Deixa eu só fazer Um parênteses aqui Aham Porque como isso aqui Está sendo gravado É importante Que a gente receba A copa depois Na verdade Essas perguntas Formuladas pelo Ministério Público Eu quero ressalvar aqui Não está julgando Lula Ah, as perguntas São minhas Isso aqui O senhor recebeu Uma denúncia Sim O senhor tirou isso De uma denúncia Feita pelo Ministério Público Não, essas perguntas São minhas Aqui do Ministério Público Não tem relação com elas De uma acusação Certamente é de uma acusação Feita pelo Ministério Público Porque o que eu estou percebendo Desde que foi criado O tal do contexto Sabe Da caçamba Feita pelo Ministério Público Na questão do PowerPoint Sabe Quem está sendo julgado É um estilo de governar É um jeito de governar Se as pessoas Que estão fazendo Essa denúncia Sabe Querem saber Como é que se governa Eles têm que Sair do Ministério Público Entrar num partido político Disputar as eleições Ganhar Para eles saberem Como é que se governa Governar Governar democraticamente Com oposição da imprensa Com oposição do sindicato Com direito de greve Fortalecendo o Ministério Público Fortalecendo a política federal Fortalecendo todas as instituições Sabe De fiscalização Nesse país Então Essas perguntas todas Na verdade Elas estão questionando É um jeito de governar Não, me parece que aqui Não é uma pergunta Não é É, doutor É Por que o Ministério Público O que que interessa O Ministério Público Saber Se eu fui numa Inauguração De terraplanagem Era a coisa mais Extraordinária Para esse país Era fazer A primeira refinaria Depois de 30 anos Depois de 30 anos Sem fazer refinaria Entendi Esse país estava crescendo muito Perfeito Mas senhor presidente Vamos colocar assim De maneira clara O que não está em julgamento Aqui é exatamente O seu governo Está em julgamento As questões específicas Pior doutor Vamos ter uma divergência Agora aqui Não, claro Eu vim concordando Com muita coisa Agora é o seguinte O que está em julgamento É o meu governo Depois eu vou explicar porquê Certo Eu vou fazer 10 perguntas Específicas sobre os fatos Aqui da denúncia E aí o senhor vai responder O senhor vai ter Essa oportunidade De falar ao final Claro Respeito aí A sua divergência Quanto ao objeto Da acusação Mas eu vou me limitar Aqui as questões específicas Certo? O senhor, as presidentes Esteve nesse local Na refinaria Abreu e Lima Ou na Petrobras Para discutir A refinaria Abreu e Lima Em alguma oportunidade? Não para discutir Eu fui No Nordeste Em Pernambuco Acho que Visitar a terraplanagem Porque havia Uma fascinação Das pessoas Com a quantidade De luzes acesas A noite No Nordeste Tão esquecido Desse país Então a implantação De uma refinaria No Nordeste Era quase que uma coisa Como se fosse um milagre Sabe? Então eu fui lá Participar da terraplanagem E fui com muito orgulho Mas muito Mas muito orgulho E fui participar Da Pedra Fundamental Até Lembra outras oportunidades? O senhor esteve lá? Não, só essas duas Adoraria ter sido convidado Para a inauguração Mesmo quando começou As denúncias da Lava Jato Adoraria ter ido lá Fazer um discurso Para o povo de Pernambuco Do significado da refinaria Prenda-se o ladrão Mas deixa a refinaria Produzir riqueza Nesse rincão Tão esquecido do Brasil Acosta que a inauguração Do primeiro trem de refino Foi no final de 2014? Eu não fui chamado Eu não fui convidado Doutor Eu não fui convidado Para a Copa do Mundo Que fui eu que trouxe para cá Eu não fui convidado Para as Olimpíadas Ex-presidente, doutor Não queira ser ex-ministro Ex-juiz O senhor vai ver O que vai acontecer O senhor ex-presidente Tem que reclamar Com a sua sucessora Hein? Tem que reclamar Com a sua sucessora Que não lhe convidou Para a refinaria Abreu-Lima Bem, senhor ex-presidente Em algum momento A continuidade das obras Da refinaria Abreu-Lima Estiveram em risco De serem interrompidas? Eu não soube mais, doutor Eu não soube mais Dados oficiais da Petrobras Senhor ex-presidente Informam que o custo inicial Estimado da refinaria Do Nordeste Abreu-Lima Era de 2,4 bilhões de dólares E que o custo em 2015 Já era de 18,5 bilhões de dólares Ainda no final do seu mandato Em 2009 O custo já era De 13,4 bilhões de dólares O senhor ex-presidente Teve conhecimento Na época Desses fatos Desse incremento de custo? Não O senhor ex-presidente Saberia explicar o que houve Nesse incremento de custo? Eu não sei Não sei Ou pode ser projeto errado Pode ser adictivo Pode ser uma série de coisas Consta ainda que a refinaria Era para ter ficado pronta Em agosto de 2010 E como eu disse há pouco No entanto O primeiro trem de refino dela Só ficou pronto em Dezembro de 2014 O senhor teve conhecimento Na época desses fatos? Não, doutor Não, mas se um dia Se um dia o senhor governar o país Tiver o Ministério Público Que tem hoje Tiver o Tribunal de Contas Que tem hoje Tiver o Ministério do Meio Ambiente Que tem hoje O senhor vai perceber Que o senhor não fará Nenhuma obra importante Em quatro anos de mandato Não dá para fazer Então, certamente Houve muita Pedido de investigação Houve Houve Eu tenho conhecimento Se houve De fato Eu não tenho Eu não tenho Não foi inaugurado Porque houve Atraso de obra E atraso de obra É uma coisa técnica Da Petrobras E das contratantes O senhor sabe os motivos Não, não sei Dados oficiais da Petrobras Informam também Que a refinaria do Nordeste Se ela funcionar Otimamente A vida útil Dela inteira Ainda assim Ela não se paga Com perda de 3,1 bilhões De dólares O senhor Ex-presidente Teve conhecimento Não, e duvido Que seja assim São dados oficiais Duvido Eu acho Extraordinário Alguém fazer Um diagnóstico De prejuízo Daqui a 15, 20 anos 30 anos Acho maravilhoso Certo É bem Um cara desses Eu não quero Para ministro Meu Nem a peso de ouro Vai fazer Prognóstico negativo Assim No fim do mundo Então assim Em síntese O senhor não teve Nenhum Conhecimento De incremento De custos De atrasos Na refinaria Abreu e Lima Não Porque a Petrobras Não explica isso O presidente da república Não participa Do dia a dia Da semana a semana Do mês a mês Como eu disse ao senhor O presidente da república Ele participa De raríssimas reuniões E eu falei De duas Que eu participei Uma da definição Do projeto estratégico E uma Da questão Do pré-sal E a mais orgulhosa Que eu tenho A minha participação Mais orgulhosa Que eu tenho Foi em dezembro Quando nós Autorizamos A capitalização Da Petrobras E logo eu Que pensava Que era socialista Fiz a maior Capitalização Da história Da humanidade 70 bilhões Para capitalizar A Petrobras E transformar ela Na segunda Empresa Petroleira Do mundo É a indagação Que eu faço ao senhor Porque veja Aqui não é um incremento Banal Mas 2,4 bilhões De dólares 18 bilhões Então imagino Que isso afeta Os investimentos A Petrobras Tem seus valores O senhor não teve Conhecimento disso Em 2015 Ainda durante Presidência Da senhora Dilma Rousseff A Petrobras Reconheceu No balanço Oficial dela Perdas contábeis Estimadas com corrupção Somente o custo Da propina De 6,194 Bilhões de reais O senhor Presidente Saberia explicar Esses custos De 6,194 Bilhões de reais Em propinas Reconhecidas Pela Petrobras Não Teriam ocorrido Em parte Durante sua presidência Não A senhora Petrobras Souber dar propina Lá Poderia ter evitado A Petrobras Sempre se orgulhou Da governança dela Sempre se orgulhou Da Grandiosidade Sempre se orgulhou Da quantidade De empresas Multinacionais Que faziam Contabilidade Para ela O senhor Ex-presidente Não tinha mesmo Conhecimento Nenhum Desses fatos Não Pagamento de propina Da ordem De 6 bilhões De reais Nem eu E pouca gente Talvez só Os que vivessem dela O senhor Ex-presidente Não se informava Do que ocorria No âmbito da Petrobras Ou com os diretores Ou com os diretores Que o senhor O senhor Indicou O senhor Acha que as pessoas Viam falar de propina Só o senhor Falar no microfone Você acha Você acha Quando o seu filho Tem uma nota baixa Na escola Ele chega em casa Pulando de alegria Para contar Se ele puder Vai tentar esconder Até o senhor Saber Sabe que alguém Que começou a roubar Vai contar Para alguém Que ele está roubando Vai contar Mas os meus filhos Eu fico sabendo A nota com o tempo O senhor Não ficou sabendo de nada Agora porque a escola Diz até Por sei lá A escola até comunica O senhor Quando a molecada Falta No meu tempo Não No meu tempo Era mais difícil Mas enfim O senhor Não ficou sabendo de nada Não Não Tudo que eu sei Da Petrobras É pela imprensa Depois da delação Do Iussef O senhor Ex-presidente Entende Que Com esses fatos De milhões de dólares De reais pagos em propina Seis bilhões De reais pagos em propina Em contratos da Petrobras Segundo estimativa Da Prato Petrobras O senhor entende Que o senhor Não tem nenhuma responsabilidade Nenhuma responsabilidade Nenhuma responsabilidade Nem sequer administrativa Nem administrativa Porque o presidente Administra a Petrobras A Petrobras A Petrobras é uma empresa Sabe Com ações na Bolsa de Valores Ela é uma empresa Privada Sabe Com uma empresa Pública Em que o governo Tem minoria Nas ações Tá O governo Efetivamente Não participa Da administração Da Petrobras Mas tem o controle Tem o controle Mas do dia a dia Não participa O senhor O senhor Entende Que eu não tenho Nenhuma responsabilidade Eu não tenho Nenhuma responsabilidade Você já fez a pergunta Aliás A pergunta Foge da acusação feita Que está aqui em discussão Que é de um triplex Certo Você já repetiu essa pergunta Várias vezes Que tipo de Onde você quer chegar Com a repetição Dessas perguntas Pela ordem Excelência O contexto De uma denúncia Por lavagem de dinheiro E também envolvendo A corrupção na Petrobras A pergunta Do interesse Da instrução Eu respeito Vossa Excelência Mas o artigo 41 Do Código Processo Penal Diz que deve estar Delimitada a acusação E aqui a acusação Diz respeito A três contratos Firmados Entre a OAS E a Petrobras E um triplex No Guarujá É isso Tudo mais Do que se possa dizer Não é objeto dessa ação Se Vossa Excelência Quer se miscluir Em assuntos De competência Hoje Do Supremo Tribunal Federal Isso não é possível Isso está Sendo discutido Em outra Essa denúncia Envolve corrupção De contratos Da Petrobras Três Contratos Corrupção De contratos Da Petrobras E essa denúncia Envolve Lavagem de dinheiro Que envolve Crime antecedente O crime antecedente A corrupção Na Petrobras Incluindo Esses contratos Certo São três contratos Então ele já respondeu Sobre três contratos E sobre o triplex Ele continua respondendo Só que o senhor interrompe Certo Vamos conseguir aqui Fica registrada A posição do defensor Eu entendo Que as perguntas Tem pertinência É a oportunidade Para o senhor Ex-presidente Esclarecer E se defender Não tem aqui Nenhuma afirmação De responsabilidade Eu quero entender A posição Do acusado Da defesa Do senhor Ex-presidente Certo Senhor ex-presidente O senhor Afirma que o senhor Não tem responsabilidade Não tinha conhecimento O senhor entende Que teria havido Alguma falha O que o senhor Entende Que aconteceu Nesse caso Tomoro O senhor se sente Responsável Da operação Lava Jato Ter destruído A empresa A indústria Da construção civil Nesse país O senhor se sente Responsável Por 600 milhões De pessoas Que já perduram O emprego No setor De óleo Ligado A construção civil Eu tenho certeza Que não O senhor entende Que o que prejudicou Essas empresas Foi a corrupção Ou combate a corrupção Não, é o método De combater a corrupção O que o senhor se refere O método O que eu fiz É que quando É que quando É que quando um juiz Me desculpe disso Quando um juiz E os acusadores Se submetem A imprensa Para poder Prender as pessoas Aí tudo mais É possível Doutor De que forma Que o juiz Teria submetido A imprensa Eu vou lhe dizer Eu vou lhe dizer Uma coisa Doutor O senhor disse O senhor disse Num artigo O senhor disse Num artigo Que o senhor escreveu Copiando as mãos Limpas da Itália De que Se a imprensa Não ajudar Não tem como Prender rico e político Então aí Vamos deteriorar Vamos degradar A imagem das pessoas Na imprensa Eu vi o depoimento Do Léo Eu conheço o Léo Antes e conheço o Léo Naquele depoimento Depois do cidadão Condenado a 23 anos De cadeia Ser chamado Para a coisa Mais importante Que ele tem que falar É que O Lula sabia Depois de condenarem E execrar a imagem De um pai de família Que por mais errado Que tem Merece respeito Como o Duque Há 40 anos De cadeia E depois Prometer a ele Liberdade Se a senha For falar O Lula sabia Quem prometeu Liberdade Eu vi Eu vi Eu estou vendo Isso pela imprensa Há tempo Eu estou vendo Pela imprensa Ele vai fazer Delação premiada E na delação Acondicionante Já faz alguns meses Que eu vejo pela imprensa No caso do Léo Alguns anos É citar o nome do Lula Cito o nome do Lula Cito o nome do Lula Cito o nome do Lula Se não citar Não vale Cito o nome do Lula E aí doutor Me desculpe com todo o respeito Que eu tenho pelo seu trabalho Esse último mês Foi o mês Lula Em que a senha Era Lula Vamos chamar Todo mundo Se pudesse ressuscitar O Conde de Monte Cristo Ele viria aqui E falar Foi o Lula O culpado Tá certo Vamos voltar aqui Eu tenho Eu tenho consciência Do que eu fiz E eu não fiz O que meus adversários Pensam que eu fiz Senhor presidente Eu acho que o senhor Quem se baseia em informações Muito na imprensa É do senhor O senhor acabou de me perguntar A coisa da imprensa Doutor Moro Não acabou Você sabe que eu fui Prestar um depoimento Na Polícia Federal O cidadão me pegou Um jornal De uma cidadezinha Pequeira do Ceará Eu falei Puxa vida Como você estou evoluindo Fora até uma cidadezinha Sabe Em que talvez um deputado Tivesse eleitor lá Ele deu a declaração Senhor presidente O senhor Renato Se quer tem aí Acordo de colaboração E ninguém prometeu liberdade A ele Informação Mas eu estou vendo Como é que não prometeu Eu estou vendo Isso acontece Eu estou vendo O cidadão passou Outro dia na televisão Um mora numa praia Não sei aonde O outro mora Não sei aonde Sabe Num condomínio Que só tem desembargador O outro mora Num apartamento Não sei daonde Fumando charuto cubano Com o dinheiro roubado Essas pessoas foram presas Foram presas Delataram e saíram Pra gastar a parte do dinheiro E os que estão presos agora Que estão condenados A tantos anos Se sentem no ente E falam Bom Se o problema é falar O nome do Lula Se fosse minha filha Vá lá Se fosse minha mulher Mas o Lula Ele já nem nasce presidente Deixa eu citar ele aqui Senhor mesmo presidente O senhor Essas afirmações O senhor fez Eu não estou emocionado Com todo respeito Elas são equivocadas Eu estou Como eu acho que é equivocado Ninguém dirige essas colaborações Com esse intuito específico Então pela ordem O Ministério Público Vai esclarecer Que isto se trata De apenas Uma fantasia Porque em nenhum momento O Ministério Público Prometeu Qualquer benefício Para qualquer pessoa Que não tenha acordo Vir falar no processo Seguimos aqui em frente Pela ordem Eu gostaria de fazer um registro Não, não Seguindo em frente Não, só fazer um registro A defesa Eu gostaria de fazer um registro De que o mesmo jornal Folha de São Paulo Que foi objeto Inclusive de perguntas Formuladas por vossa excelência Só este jornal Folha de São Paulo Fez duas matérias Com afirmação De que haveria A condicionante De que o senhor Léo Pinheiro Só teria a sua delação aceita Se citasse o nome Do ex-presidente Lula Essas matérias Inclusive Serviram de base Para um pedido De investigação Que foi formalmente Protocolado Perante a Procuradora E a Geralda da República Então E isto Que está sendo dito Está sendo Dito com base Em matéria Como eu disse De um veículo de imprensa Que vossa excelência Inclusive Utilizou para formular As suas perguntas Certo Mas eu formulei Perguntas específicas Sobre fatos concretos Essas são especulações Porque a investigação Nem terminou E sequer O senhor Léo Pinheiro Tem acordo de colaboração Mas vamos seguir em frente Aqui Senhor ex-presidente Eu não sei se entendi A corrupção Então favorece A economia O combate à corrupção Prejudica Não Estou dizendo O jeito que ela faz Doutor O senhor está falando O senhor está falando Com o presidente da república O senhor está falando Com o presidente da república E com o partido político Que foi o partido Que mais criou Instrumentos legais Para combater A corrupção Neste país O senhor participou Da encla O senhor participava Da encla A convite do ministro Dipe E o senhor sabe A seriedade da encla O senhor sabe O que acontecia O senhor sabe O que nós fizemos Pela primeira vez A gente não pode esquecer Doutor Moura Que o ministério público Antes da constituinte De 88 Era uma pente Do ministério da justiça E a bancada do PT A bancada do PT Mas A coordenação Do Mairu Cova Na comissão De sistematização A gente conseguiu fazer Com que o ministério público Conquistasse cidadania E no meu governo Eu aumentei a cidadania Escolhendo pela primeira vez Um desejo Dos procuradores De que o procurador-geral Fosse escolhido Pelo próprio Ministério Público E foi assim Certo Não sei se vai continuar assim Mas mais ainda Doutor Mais ainda Nós aprimoramos A lei A lei Da delação premiada Nós criamos Todos os mecanismos Possíveis de criar Para que a gente Então Por favor Não coloque Na minha boca Que eu sou contra O combate à corrupção Se tem um presidente Que fez isso Fui eu É que o senhor Que fez aquela Não É que Doutor O doutor é o seguinte É que você pode fazer Você pode fazer Sabe A apuração de corrupção Usando inteligência E você pode fazer Utilizando manchete de jornal Sabe São duas formas de fazer Uma você investiga A Polícia Federal se prepara Prender os criminosos Porque não é papel Do Ministério Público Investigar É papel da Polícia Federal A Polícia Federal Investiga corretamente Com inteligência Passa o inquérito Para o Ministério Público O Ministério Público vai então Constrói A sua A sua denúncia Porque eu não sei Você só sabe De vez em quando O Ministério Público E a Polícia Federal Tem atrito Para saber quem investiga Doutor Mouros Só para concluir Só para concluir Só para concluir Então Eu acho Que o combate à corrupção É uma necessidade No Brasil Sim Na minha cidade E no mundo Agora tem jeito de fazer Sem destruir Os agentes produtivos Desse país Tem gente Tem gente Mas vamos seguir adiante Aqui Eu tenho algumas perguntas Ao senhor Relacionadas aqui Para entender melhor A sua relação Com seus subordinados E assessores O senhor ex-presidente Afirma que jamais Compactou com um dos criminosos Não tinha conhecimento Dos crimes Praticados no âmbito Da Petrobras Ou do seu governo Então eu entendo aqui Que perguntas A respeito de suas atitudes Em relação a crimes Praticados por subordinados Assessores ou pessoas Que trabalham na Petrobras Ou em seu governo Tem relevância Para a formação Da minha convicção judicial Nesse aspecto Senhor ex-presidente Eu gostaria de fazer Algumas perguntas Sobre sua opinião Sobre o caso Inaminar de Mensalão Que foi julgado pelo STF Na ação penal 470 Excelência pela ordem Esse tema Quer dizer Opinião Sobre um julgado Supremo Me parece Que não seria Cabível Até porque Como eu disse Essa acusação Se refere A três Contratos Firmados entre A OAS E a Petrobras E Um apartamento Triplex No Guarujá Então Me parece Enfim Que vossa excelência Está ampliando Em demasia Os temas Em discussão O que Foge Aquilo que a lei Determina Então eu repetir O senhor é presidente Afirma que jamais Compactou com os criminosos A afirmação do senhor Não tinha conhecimento Dos crimes No âmbito da Petrobras Governo Então perguntas A respeito De suas atitudes Em relação a crimes Particados por Subordinados Assessores Ou pessoas Trabalhando na Petrobras Ou em seu governo Tem relevância Para a formação Da convicção judicial É o juízo Que vai julgar O juízo entende Que isso é relevante Então nesse aspecto Vou fazer algumas perguntas Ao senhor Presidente Sobre A opinião Sobre esse caso E vou deixar bem claro Que o senhor Ex-presidente Não foi acusado De envolvimento Nesses crimes E nem eu estou afirmando Qualquer coisa Nesse sentido Só apenas aqui são questões Para esclarecer Sua relação Com subordinados Ou assessores Que possam também Ter relevância Para isso Excelência Opinião Sobre um julgado Do Supremo Tribunal Federal O assinista Está pedindo Para que o ex-presidente Opine Sobre um julgado Ele não é da área jurídica Ele não tem comentário Senhor advogado Já foi registrada Sua posição Eu vou seguir adiante Se o seu cliente Entender que não deve responder Não tem condições De responder Ele não responde Não é questão de responder Mas é que opinião Pode se discutir na academia O julgado Do Supremo Tribunal Federal Mas não no interrogatório Vossa Excelência Pedir a opinião De um julgamento A quem não é da área jurídica Certo Fica registrado Sua posição Eu sigo aqui Excelência Peço a palavra Sempre com devido a respeito Excelência Essa proposição De vossa Excelência De colher a opinião Do interrogado Acerca de um outro fato Supostamente criminoso Que já foi objeto De cognição e julgamento Pelo Supremo Tribunal Federal Seria mais adequado Numa palestra Numa conferência A que se convidasse O ilustre interrogando Para proferir Mas no interrogatório Eminente magistrado Isto aberra Do que está Disposto No artigo 187 Do código de processo penal E como nós todos Devemos submissão Integral à lei Não é? Nós somos aqui Meros operadores Do direito Ninguém aqui Tem poder Poder soberano Ou é o dono Do processo Ou é Digamos assim O legislador Da hora Da ocasião Então é importante Que nós sigamos Os ditames Do que está Prescrito No exato Artigo 187 Do código de processo penal Indagação Ao interrogando Sobre os fatos Delimitados Que se encontram Dentro do perímetro Traçado Pela denúncia Excelência Faço esse apelo Respeitoso A vossa excelência Se você tiver Interesse acadêmico Sobre a opinião Do julgado Do Supremo Tribunal Federal Segundo a visão Do interrogando Acho que poderia Se adequar Uma outra agenda É o que eu Deixo poderado Respeitosamente No microfone No microfone Por gentileza Pode passar O microfone O que eu perdi O magistrado Perguntou Qual a opinião Sobre aqueles crimes Que houve E que Tiveram o julgamento Do Supremo Tribunal Federal O julgamento É uma referência Apenas A pergunta Sobre o fato Criminoso E tem que saber Não a opinião Do fato Criminoso A opinião Do Mensalão O que ele acha Do Mensalão Não acha nada Como não Ele tem que dizer Mas ele tem que dizer Mas ele tem que dizer Mas ele tem que dizer Ele tem que dizer Sim ou não Tem que dizer Sim ou não Com licença Eu vou interromper A gravação Pelo tamanho Então Prosseguindo Nesse processo Ação Penal 504 65 1294 Então foram ouvidas As partes E assim o juiz Coloca De uma maneira Muito clara Quem vai julgar Esse processo É o juiz E o juiz Consigna Que entende Relevante As relações E atitudes Do senhor Ex-presidente Em relação A seus subordinados E assessores Daí as indagações Sobre esse caso Específico Se o senhor Ex-presidente Não quiser responder Ou entender Que não tem condições De responder Ou que não quer responder Ele tem o direito Ao silêncio Certo Então resolvido a questão Vocês podem repetir a pergunta Porque Eu não fiz a pergunta Eu não pude ainda Fazer a pergunta Porque os defensores Não deixaram Mas eu posso Posseguir Eu fiz as afirmações E uma linha de perguntas Que eu vou iniciar Mas foi interrompido Pelos defensores Com suas questões Eu imagino Eu imagino Que as questões Sejam envolvidas Podemos ir adiante Certo Senhoras e presidentes O senhor Deu uma entrevista Em 2005 Nove semanas Após esse escândalo Mensalão A uma jornalista Brasileira Que trabalhava na França Melissa Monteiro Que foi e passou No Fantástico Essa entrevista É disponível Inclusive na rede Mundial de computadores E se encontra Juntada nos autos Na ocasião O senhor disse o seguinte E aqui citamos Com aspas Nós precisamos Aproveitar esse momento Que está acontecendo No Brasil Para sermos mais duros Para criarmos mais Mecanismos de proteção Do Estado brasileiro E vamos fazer Gostar quem gostar Doa quem doer Nós vamos continuar Sendo implacáveis Na apuração da corrupção O senhor se recorda Dessa entrevista A defesa técnica Recomenda Que o interrogando Não responda Perguntas feitas Fora do tema Probando Fora do que está Na denúncia Senhor presidente O senhor pode seguir A orientação técnica Na sua defesa Então eu não sigo A orientação do advogado Porque O ministério público Gostaria de fazer Uma parte Silêncio A questão já foi resolvida Ele tem direito ao silêncio E se ele pode exercer Esse direito ao silêncio Sobre as questões feitas Certo? Não vamos voltar a esse tema Na mesma entrevista Senhor presidente O senhor declarou o seguinte E aqui citando aspas Olha o PT Se cometeu erro A minha tese é que o PT Tem que explicar A sociedade brasileira Que erro cometeu Explicar para a sociedade Como vai consertar O erro cometido pelo PT O que o PT fez Do ponto de vista eleitoral É o que se faz Sistematicamente no Brasil Eu acho que as pessoas Não pensaram direito No que estavam fazendo Porque o Partido dos Trabalhadores Tem na ética Uma das suas marcas Mais extraordinárias Não é por causa De um erro De um dirigente Ou de outro Que você pode afirmar Que o Partido dos Trabalhadores Está envolvido em corrupção Salvo o pilhão divergente Do interrogando A defesa técnica Recomendam mesmo Eu não fiz a pergunta Em doutor Mas prosseguindo aqui O trecho Eu acho que o PT Teve um problema Sabe que é Da questão da direção Houve um tempo No qual Os melhores quadros Da política de esquerda No Brasil Eram dirigentes do Brasil Eram dirigentes do PT E depois que nós ganhamos Prefeituras Governos estaduais E eu ganho a presidência Vários desses quadros Vieram para o governo O que deixou A direção fragilizada Muito enfraquecida Por isso teriam cometido Os erros Que outrora Não cometeríamos Aqui fecho aspas Aí acima a indagação E como eu disse O senhor fica à vontade Para exercer o direito de silêncio E não responder O senhor ex-presidente Pode esclarecer O que o senhor estava dizendo? Eu vou seguir A orientação dos advogados O senhor ex-presidente Reconheceu Que havia um esquema De corrupção Ou de caixa 2 Praticado pelo Partido dos Trabalhadores Que compunham o mensalão? A recomendação é a mesma Fora do tema da denúncia O senhor pode responder Tem que responder Que não vai responder Então Eu vou Vou seguir a orientação Do mesmo advogado O senhor quando declarou O senhor mencionou Em erros De um dirigente Ao outro Nessa entrevista O senhor pode me especificar Quem seria Um dirigente Ao outro Que teriam errado E caído em tentação Nesse episódio? A recomendação é a mesma O senhor ex-presidente Com toda a sua influência No Partido dos Trabalhadores O senhor solicitou Após o mensalão A eles Que apurassem Esses fatos internamente Afim de identificar Responsáveis E expulsá-los? É a mesma coisa Ainda em 2005 O senhor ex-presidente O senhor proferiu Em 12 de 2005 Na Grande do Torto Um discurso Na abertura De uma reunião ministerial Também disponível Na internet Na ocasião Dirigindo-se ao povo brasileiro O senhor ex-presidente Afirmou Aqui Cito Abro aspas Quero dizer a vocês Com toda franqueza Que eu me sinto traído Traído por práticas Inaceitáveis Das quais Nunca tive conhecimento Não tenha Nenhuma vergonha De dizer ao povo brasileiro Que nós temos Que pedir desculpas Que o PT Tem que pedir desculpas O governo Onde errou Tem que pedir desculpas Fecho aspas O senhor ex-presidente Pode esclarecer Quem teria traído O senhor O senhor se refere Eu vou seguir As orientações Do advogado O senhor pode esclarecer Quais Seriam essas práticas Inaceitáveis As quais O senhor ex-presidente Se referiu Toda pergunta A esse respeito Vamos considerar Que eu vou Acatar A orientação Do meu advogado O senhor ex-presidente Sabe me dizer Se o PT Os trabalhadores Pediu desculpas Ou apurou A eventual responsabilidade De seus membros Mesma coisa Excelência O partido Submetido A um juízo De avaliação Da política Um julgamento Político Ele está aqui Para responder Sobre os fatos Que são Objeto De uma acusação Específica Que envolve Três contratos Celebrados Entre a Petrobras E a OAS E um apartamento Triplex No Guarujá Qualquer outro Julgamento Que o vossa Excelência Queira fazer Será um julgamento Fora da lei E de natureza Política E como eu expliquei Já anteriormente Voltando Novamente A essa questão A entendimento Do juízo É compreender A relação Entre o senhor Ex-presidente E os seus subordinados Assessores Ou pessoas Que eventualmente Tenham praticado Os crimes Durante o seu governo A afirmação Do senhor Ex-presidente Que ficou muito claro É que o senhor Não compactua Com qualquer espécie De criminalidade Daí a necessidade Que eu entendi Aqui de fazer Essas perguntas Para obter Esclarecimento Sobre esses Seus pronunciamentos Anteriores A respeito De fatos Aqui Criminosos Certo? Mas o senhor Fique bastante à vontade Para seguir A orientação Dos seus defensores E exercer O direito O silêncio Deixa só dizer uma coisa Doutor Eu na verdade Gostaria Tenho horas e horas Para falar sobre esse assunto Mas uma coisa Que é importante Ter claro É o seguinte Isso já passou Eu já fui julgado Três vezes Pelo povo brasileiro Só se lembra Como é que foi A campanha De 2006 A campanha De 2006 Eu era triturado A cada Debate da televisão Sobre a corrupção Sim Eu fui eleito Com 62% Dos votos Quando terminou O meu mandato Em outubro De 2010 Quando a gente Elegeu a presidenta Dilma Foi a outra Aprovação minha Mas em setembro Doutor Moro Eu alcancei 87% De bom e ótimo Nas pesquisas De opinião pública Dez de regular E apenas três De um impéssimo Que deve ter sido No gabinete No comitê dos tucanos Ou seja Então eu já fui julgado Muitas vezes Pelo meu gesto administrativo Eu não posso ser julgado Pelo código de processo penal Numa coisa Porque eu fui julgado Politicamente Dez anos Doze anos Depois Ficar respondendo uma coisa Que foi transitada Em julgado Então a decisão Não é de uma primeira instância De uma segunda Que vale tanto Mas da Suprema Corte Depois de doze anos Demorou sete anos Para ser julgado E isso foi julgado Doutor No meio da eleição De 2012 E nós ganhamos A eleição em São Paulo Então eu acho Que eu já fui julgado Tanto por isso Mas a pergunta Não são sobre Plês eleitorais Não, mas é sobre É sobre julgamento Eu já fui julgado Eu já fui julgado Claro que o senhor Nem foi acusado Por esses fatos Eu só quero entender A sua relação Essas atitudes Em relação a esses fatos Que isso pode ser relevante Aqui para o julgamento Nesse processo Doutor Eu não estou sendo julgado Pela minha relação Com qualquer subordinado Eu não estou sendo julgado Por isso A relação é de cada um Perfeito A sua relação Com o seu pessoal Obviamente que é sua A do advogado A minha é minha Quando um político Comete um erro Ele é julgado Pelo povo Ele não é julgado Pelo processo de corte penal Ele é julgado Pelo povo E eu fui julgado Várias vezes Pelo povo Perfeito Então vamos prosseguir aqui Só lembrar uma coisa Vossa excelência Fez referência A esse caso Do Mensalão Só que nós ouvimos Aqui nesse juízo Como testemunha O doutor Antônio Fernando Que foi responsável Pela denúncia E ele disse A vossa excelência Claramente Que apurou a época Que não havia Nenhum envolvimento Do ex-presidente Por isto É que ele não foi denunciado E por isso que O processo Tramitou Sem que ele fosse parte Então não cabe aqui Refazer Querer refazer um caso Em que já foi julgado Pelo Supremo Tribunal Federal E que vossa excelência Já ouviu aqui Como testemunha Um ex-procurador Geral da república Que explicou As circunstâncias do caso Certo Acho que o doutor Não entendeu minhas questões Que eu coloquei muito claro Desde o início Que não fazia Nenhuma acusação Nesse sentido Mas enfim É a questão de entender A relação do senhor E as suas atitudes Em relação a esses fatos Mas eu sigo aqui Nas perguntas Respondendo a perguntas A autoridade policial Na fase de investigação O senhor ex-presidente Afirmou o seguinte E aqui eu abro aspas No caso do Mensalão Porque não tinha prova Veja Começou com a maior Denúncia de corrupção Da história Da humanidade Terminou com 175 Com alguns milhões Da Visanet Que não era empresa pública E que o dinheiro Foi pago por meio De comunicação Mas como tinha adotado A teoria da lei Domínio do fato Que foi utilizada Para punir Era preciso condenar Então José D.C. E outros companheiros Estavam condenados Mesmo que fossem libertados Estavam condenados Em outra entrevista Que o senhor teria dado Que também se mandou nos autos Sobre o Mensalão Em 27 do quadro de 2014 Na RPT Pela jornalista A jornalista Cristina Esteves O senhor declarou o seguinte O Mensalão O tempo vai se encarregar De provar Que o Mensalão Você teve 80% De decisão política E 20% De decisão jurídica Mais adiante Na entrevista O senhor disse o seguinte Eu só acho Que essa história Vai ser recontada É apenas uma questão de tempo Essa história Vai ser recontada Para saber O que aconteceu de verdade Eu acho Que tem muita coisa Para se contar Sobre os processos Esse processo Foi um massacre Para destruir o PT E não conseguiram Essas afirmações Que o senhor fez A autoridade policial Em 2016 E a entrevista Em Portugal Em 2014 São bem diferentes Daquelas declarações Que o senhor fez Em 2005 E que eu mencionei Há pouco O senhor ex-presidente Pode esclarecer A contradição A recomendação Da defesa técnica Excelência É que esse tema Não integra A denúncia E esse assunto Já foi julgado Pelo Supremo Tribunal Federal Não cabendo aqui Qualquer reavaliação Do caso O senhor prefere Não responder Seguir a orientação Dos seus advogados Quem sabe Quem sabe um dia Alguém promove um debate Na Universidade Federal Aqui em Curitiba A gente possa participar Junto E eu responder Tudo isso Diante dessa contradição Senhor presidente Eu lhe pergunto E finalmente Daí encerro Essa questão Na sua avaliação Esse esquema criminoso Reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal Não teria acontecido A recomendação De defesa técnica É a mesma No mesmo sentido O Supremo Tribunal Teria O senhor mencionou Julgamentos políticos Ele teria condenado Inocentes Nesse caso Excelência Lata Vênia Não cabe aqui Fazer uma avaliação De um julgado Do Supremo Tribunal Federal Nem o depoente Nem vossa excelência Nem nenhum Dessa sala A indagação Como eu disse Doutor É para entender A relação Entre o senhor Ex-presidente E pessoas Que trabalharam com ele Que foram condenadas No esquema criminoso Excelência Como eu já disse aqui O ex-presidente Cada pessoa Responde por sua conduta Então Se na época O procurador-geral Da república Fez uma investigação E não apurou Nada Em relação ao ex-presidente Porque ele não tinha praticado Nenhum crime Então não cabe aqui Voltarmos a esse assunto Esse assunto Já está transitado Em julgado Por uma decisão Do Supremo Tribunal Federal Não cabe aqui Discutir isso Então É só para justificar Vossa excelência Cansativo Cansativo São as perguntas De vossa excelência As perguntas De vossa excelência Fora do processo É que são cansativas Se eu digo Que é importante Para a formação Da convicção Parece que eu Que vou julgar Eu devo saber Se vossa excelência Vai levar em consideração Fatores externos Ao que está na denúncia Relativos A outros temas Aí Isso vai ser Objeto de impugnação Num momento específico Certo Agora Eu peço a vossa excelência Podemos continuar A ouvir o seu cliente Peço a vossa excelência Que haja De acordo Com a Constituição E a lei E julgue Segundo aquilo Que está na denúncia E não Em fatos Que não dizem Respeito à ação E mais Fatos que já foram Objetos de apuração Em julgamento Pelo Supremo Tribunal Federal Perfeito Então vamos prosseguir Aqui Senhor presidente O senhor Vilslumbo Alguma contradição Na sua posição O senhor afirmar Que não tem Qualquer responsabilidade De todos Esses crimes Mas também Não reconhecer Publicamente Qualquer responsabilidade Das pessoas Que trabalham No partido No governo Isso é uma questão Política Reconhecimento De alguma coisa A vossa excelência Está pedindo Posicionamento Político Do depoente Então a orientação De defesa técnica Que não emita Neste momento Nenhum tipo De pronunciamento Que não seja Em relação Ao processo Querida meu colega Um ajustado Tem evidentemente No interesse De apurar o fato E as condições Pessoais Do acusado Na individualização Da pena Se for o caso Os seus antecedentes A sua personalidade Enfim É um As suas condições Pessoais A sua moral Inclusive Principalmente O seu caso Moral Não estou julgando Ninguém Eu estou justificando A pergunta do juiz E o juiz pode perguntar Porque é matéria De fixação da pena Isso é assim O juiz pode fazer isso É fixação da pena Personalidade Não estou representando Ninguém O advogado está falando Agora Não é o seu momento O doutor tem falado Nessa audiência O tempo todo Cansativamente O advogado está falando Agora Parece que não se respeita A autoridade do juiz Do caso É evidente isso Inclusive falando Sem pedir a palavra Isso não se faz O Fernando Isso não se faz Isso não se faz Numa audiência Evidentemente Não se faz Numa audiência Isso Proteste contra o juiz Recorra contra o juiz Mas não enfrenta o juiz Pessoalmente Na audiência Para o público Se apresente Que é isso E você também Você também Você fala Sem pedir licença Você fala Sem pedir licença Não, não, não Partido no governo Eu vou seguir Eu vou seguir a orientação De indenização Contra uma testemunha O senador Deuxígio Amaral Gomes Que foi julgado Em procedente O senhor promoveu A ação de indenização Contra um delegado Que ainda tramita O senhor Ex-presidente Promoveu a ação de indenização Contra um procurador Da república Que ainda tramita O senhor Ex-presidente Chegou até Propor a ação criminal Contra mim Por supostos Abuso de autoridades E por unanimidade Foi reputada Inviável Por oito Desembargadores TRF4 Essas iniciativas Foram mesmo De sua escolha Senhor ex-presidente A recomendação É que não seja Respondida a indagação O senhor Ainda que não responda O senhor tem que dizer Que não vai responder Eu vou responder O senhor ex-presidente Não acha que essas medidas Podem ser interpretadas Como atos de intimidação Contra atuação De agentes públicos Tem um vídeo Na internet De declarações Do senhor ex-presidente Em 2 de 12 de 2016 Consta que o senhor Teria afirmado Referente Seus agentes Envolvidos Na Lava Jato Abre aspas Preciso brigar Com eles Porque alguém Tem que reagir Alguém tem que reagir Com muita humildade Se tem alguém Que pode resistir A essa euforia E sinalidade judiciária Sou eu Estou disposto A fazer o que é necessário Fecha aspas O senhor ex-presidente Pode esclarecer O que o senhor Queria dizer com isso Recomendação Segue sendo A mesma Se não for Responder O senhor tem que dizer Aqui O senhor Léo Pinheiro Afirmou em juízo Que teria encontrado O senhor No início de 2014 Ocasião Na qual O senhor Teria perguntado A ele Se haveriam Registros documentais Dos pagamentos De propina Pela OES Ao Partido dos Trabalhadores Por João Vacari Neto Na ocasião Ele afirmou Que o senhor ex-presidente Teria orientado A destruir essas provas Se elas existissem Algo como Se existir Destrua O senhor ex-presidente Se encontrou Com o Léo Pinheiro Durante o ano de 2014 Encontrei com o Léo Pinheiro Mais de uma vez Mais de uma vez Quantas vezes A próxima vez E jamais, jamais Disse para o Léo O que ele falou Jamais Jamais pedi Aliás é outra coisa Doutor Moro Que é importante O senhor saber O que eu penso Eu vi Eu vi Já alguns depoimentos Eu vi Eu vi A busca e a pressão Na casa do jornalista Eduardo Guimarães Depois eu vi O Duque falar Depois eu vi Acho que o Léo falar Em torno Uma introdução De tentar Mostrar Que eu Ficava pedindo Para as pessoas Esconderem documentos Isso nunca aconteceu Nunca aconteceu E nunca vai acontecer Doutor Quantas vezes o senhor Encontrou com o senhor Léo Pinheiro Durante o ano de 2014 Eu acho Veja Teve encontro com ele Para discutir viagem Teve encontro com ele Nessa que ele foi Para discutir A questão do Apartamento Tem discussões Tem discussões Sobre a questão Do futuro Da economia brasileira Que Em 2013 Depois das passeatas De junho Houve Uma movimentação Muito grande No descenso Da economia brasileira E muita gente Me procurava Para discutir O que ia fazer Nesse país A economia Atendi vários empresários Inclusive o Léo Esses encontros Que o senhor mantinha Com o senhor Léo Pinheiro Se davam aonde Normalmente Lá Sempre no instituto No instituto Repete O senhor mesmo Mencionou que o senhor Renato Duque Teria dito algo equivalente Mas isso foi em outra Ação penal Eu não vou fazer Perguntas a esse respeito Porque em outro processo Consta também Que no dia Que a polícia federal Realizou sua condução Persitiva Para prestar depoimento O senhor teria dito Aos Agentes Policiais Ao final Que seria eleito Em 2018 Que se lembraria De todos eles O senhor afirmou Isso para eles Não sei se eu disse Que me lembraria De todos eles Sinceramente Sabe E também não sei Se eu disse Que eu seria eleito Em 2018 Porque Uma eleição Você tem que perguntar É que nem mineração Sabe Só depois da apuração É que você sabe A verdade é que Eu Estava E o senhor disse Algo parecido Aos agentes policiais Não lembro se eu disse não Não lembro Mas eu posso dizer agora Eu estava encerrando A minha carreira política Já há tempo Porque Se eu quisesse ser candidato Eu seria em 2014 Tá Mas agora Depois de tudo Que está acontecendo Eu estou dizendo Eu estou dizendo Tal de bom som Que vou querer ser candidato A presidente da república Outra vez Excelência Pela ordem Esse registro Que a vossa excelência Fez referência agora Pelo que Há uma questão posta Sobre inclusive Essas gravações Que foram feitas À época Dessa Dessa busca e apreensão Dessa condução Coestiva E que foram Enfim Há um pedido Inclusive Para que haja Apuração das circunstâncias De que essa gravação Foi feita E parece Muito Ruim Utilizar Numa pergunta De um interrogatório Uma gravação Que está Inclusive Submetida Cuja validade A legalidade Está submetida Aqui A avaliação De vossa excelência Eu não fiz referência A nenhuma gravação Eu perguntei Porque ele participou Desse evento Então estou perguntando Se isso aconteceu Mas de onde surgiu Essa gravação Qual a origem Que vossa excelência Tem para fazer Essa pergunta Isso foi um fato Que foi divulgado Então estou perguntando Se é isso que aconteceu Ou não Já está vendo Mas precisaria Ter uma origem Da afirmação Não lembro O que aconteceu Porque a reunião Dentro do aeroporto De Congonha Do meu depoimento Foi uma coisa Muito tranquila Foi uma coisa Muito tranquila Com a presença De deputados Acompanhando Não teve Eu sinceramente Não, não Tenho a menor noção Aliás eu queria aproveitar Já que você falou Dessa questão Determine que a Política Federal Devolva os iPads Dos meus netos É uma vergonha iPads de netos De cinco anos Está desde março Do ano passado Tem que só pedir A restrição Que é devolvida Não, não, não Já pedi Já foi falar Já foi falar Não pensa que as coisas funcionem Isso é que nem eu no governo Perfeito Não pensa que tudo que o senhor pede As pessoas fazem rapidamente Então vamos continuar aqui Eu não vi como é que a Política Federal Entrou na casa dos meus filhos Não é com a educação Que entraram na minha Sei Na casa dos filhos Quebraram o porta Quebraram o portão Vamos seguir aqui Senhores presidentes Se tiver reclamações Contra a conduta da polícia O senhor pode informar E o juiz toma providência Mas se não tem como tomar providência O senhor não faz essa informação E isso que o senhor está falando até agora Nunca ouvi Semana passada Há incidentes formalizados Só para registrar Há incidentes Feitos pela defesa Que pendem de julgamento Inclusive Com apreensão De Materiais De pessoas Que sequer constavam No mandado expedido Por esse juízo Certo Nós vamos continuar ouvindo O acusado Se a defesa permitir Mas vamos lá Na semana passada Em 5 de maio de 2017 O senhor Ex-presidente Prestou as seguintes declarações De evento partidário E eu abro aspas Se eles não me prenderem logo Quem sabe um dia Eu mando prendê-los Pelas mentiras Que eles contam O que o senhor quis dizer Com esse tipo de declaração? Recomendação Eu quis dizer o seguinte Que a história Não para Com esse processo A história O que eu vou julgar Se houve abuso Ou não De autoridade Nesse caso Do comportamento Tanto da Política Federal Quanto do Ministério Público No meu caso E o senhor pretende Mandar prender Os agentes públicos? Como é que eu vou saber? Nem sei se eu vou estar vivo amanhã Foi o que o senhor afirmou Isso é uma força de expressão Se é que o senhor for candidato Você vai ter muita força de expressão Nos palanques O senhor acha apropriado O senhor ex-presidente O senhor ocupou A presidência da República Fazer esse tipo de declaração? Eu acho que não Excelência É um julgamento da pessoa Que o senhor foge totalmente Do objeto da denúncia Eu acho que não Essa é uma declaração Doutor Prestado pelo seu cliente Durante o processo Eu sei Mas Isso não é pertinente também? Nada é pertinente Só o que a defesa entende? Não excelência O pertinente Vossa excelência fez inúmeras perguntas Sobre o triplex E esta ação trata do triplex A defesa Pede vênia Vossa excelência Mas entende que o momento Agora deste depoimento É que o ex-presidente Faça a sua autodefesa Em relação a esse assunto Do triplex Outras considerações Outros comportamentos Outras manifestações políticas Do ex-presidente Não devem ser objeto Deste depoimento Me permite excelência Depois do que é adequado Ou inadequado Politicamente Refoja a competência Vossa excelência Vossa excelência Não tem autoridade Para julgar O que é conveniente Ou adequado Ou inadequado Politicamente Com devido respeito Com devido respeito Certo Eu vou manter a minha pergunta Ficou registrada As considerações A pergunta jurídica A afirmação Feita pelo senhor No curso do processo O senhor acha apropriado Esse tipo de declaração Pública? Não, o senhor sabe Eu já falei aqui Que foi um ato De força de expressão Sabe E que primeiro O presidente Não manda prender E o senhor vai continuar Fazendo esse tipo De declaração Não sei Não sei Que vai prender Os agentes públicos Não sei O presidente Não prende ninguém Não conheço Na história Não sei É num regime autoritário Que o presidente Manda prender O presidente Manda investigar Abrir o inquérito Denunciar Então talvez o senhor Não deve se fazer Esse tipo de declaração Isso vale pra todo mundo Sabe Essa é a minha última Só dizer uma coisa Pra você Como Com todo o respeito Todos nós precisamos Tomar cuidado Com as declarações Só sabe Por exemplo A mágoa profunda Que eu tenho Do vazamento Das minhas conversas Com a minha mulher E dela Com o filho dela Profunda A minha mágoa Eu nunca falei nada Eu tô Tranquilo Vamos esperar O tempo se encarrega De recontar a história Ah Isso não tá em consideração Aqui Senhor presidente Mas ali Havia elementos Probatórios relevantes Um outro momento Nós podemos explicar isso Pro senhor Se for necessário Essa é a minha última Pergunta Tem uma ação penal Ainda contra o senhor Envolvendo Suposto O cimento de propina Do grupo Odebrecht A investigação Do sítio de Atibaia Pagamento de mesado Do grupo Odebrecht Supostamente Ao seu irmão Ao seu sobrinho Mas esses fatos Não acompanham a denúncia E também não seria apropriado Fazer indagações A respeito deles Também tem investigações Em suas penais Justiça federal em Brasília Mas também não cabe Aqui E por que o registro De vossa excelência Então se não se respeita Sobre esse conteúdo O registro Porque eu não vou fazer Perguntas Sobre esse respeito Está esclarecido Tá A acusação No presente caso Ainda envolve O pagamento Pela Oeste De armazenagem De bens Seu acervo Eu vou deixar A acusação E as defesas Perguntam sobre esse tópico E Dito isso Eu vou passar a palavra Então ao Ministério Público E Se necessário Eu faço ainda Os clarecimentos adicionais Ao final Eu vou interromper As questões do juízo Eu vou passar O Ministério Público Sem prejuízo De esclarecimentos adicionais Ao final O depoimento O Ministério Público Tem a palavra Excelência Excelência A despeito De a Constituição Da República E a legislação De hierarquia Inferior A segurar O direito Ao silêncio O interrogante Faz questão De responder Todas as indagações No Ministério Público Então ele não vai usar A não ser que A não ser que Se extrapole Do tema Aprovando É a única Exceção Mas eu não estou dando A parte A Vossa Excelência Eu estou falando Com o magistrado Obrigado Agradeço a sua intervenção Mas eu me dirijo Ao magistrado O Ministério Público Vamos seguir Perfeito Bom Senhor Luiz Inácio Boa tarde Gostaríamos aqui Enquanto Ministério Público De complementar Alguns aspectos Das perguntas Feitas pelo juízo O primeiro aspecto Que gostaria De indagá-lo Senhor Luiz Inácio É sobre Senhor Luiz Inácio Pela hora Só uma questão De respeito Assim como Vossa Excelência Foi bastante Cuidadoso Com o tratamento Dado Ao ex-presidente Da república Eu diria Ao Ministério Público Que também Observasse Que nós estamos Aqui tratando De um ex-presidente Da república Então Senhor Luiz Inácio Acho que não é Uma forma Adequada De se referir Ao ex-presidente Da república Eu acho que O Ministério Público Não tem Nenhuma intenção De ofender Provavelmente É um lápis Verbal Mas eu pediria Que você Resportasse Talvez a forma Como eu coloquei De senhor ex-presidente Perfeito Sem problema algum Sendo presidente Mais Até poderia ser Essa outra forma Mas vamos fazer Dessa outra maneira Perfeito Bom Senhor ex-presidente Então gostaria De questioná-lo O senhor mencionou Que possuiu Uma relação Com o senhor João Vacari Neto Então Nos últimos 10 anos Com que frequência Que o senhor Tinha contato Mantinha contato Com o senhor João Vacari Neto Procurador Poderia saber O seu nome Perfeitamente Meu nome é Robertson Pozovon A pergunta é Nos últimos 10 anos Vamos situar Aqui no período Da denúncia De 2004 A 2015 Tem a menor noção Não tem Aproximadamente O senhor Costumava encontrá-lo Pessoalmente O senhor Conversava por telefone Com ele Encontrava Por telefone Eu não tenho muito hábito De conversar Graças a Deus Porque até Coisa familiar É divulgada Então Eu me cuido Mas eu conversava Com o Vacari Quando Tinha reunião Ele e outro Membro do partido Para discutir Assunto de partido Assunto de campanha Assunto de publicidade Da ver Era assim Que eu me contava Com o Vacari Embora Embora o Vacari Seja uma pessoa Que eu tenha Muita 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 Muitos Respeito O Vacari Não é da minha geração Sindical Ele é a geração mais nova Então eu tinha mais contato Com o Ricardo Berzuini Tinha contato com O Cuxiguei Perfeito O senhor sabia Que o senhor João Vacari Neto Era diretor Do Bancop A época Em que A OAS Empreendimentos Assumiu O empreendimento Marcantábico Eu não sei Se ele era Quando a Bancop Quando a OAS Assumiu Eu sei Que ele era Presidente da Bancop E parece Que quando a dona Marisa Comprou as cota Ele era Parece que o Presidente da Bancop Perfeito O senhor mencionou Também Durante A inquirição Que o senhor Sabia Que o Vacari Possuiu um apartamento Lá Como que o senhor Soube dessa informação Todo mundo sabia Que o Vacari Tinha um apartamento Lá Que ele tinha Comprado uma cota Ele era o Presidente da Da Bancop Ele poderia comprar Quantas cotas Ele quisesse Ele disse isso Ao senhor? Eu acho que ele disse Mas também É relevante Foi publicado Uma nota Pelo Instituto Lula A qual foi juntada Ao evento 724 dos Altos Ela foi publicada No dia 12 de Dezembro de 2014 O título é Lula não é dono Do apartamento No Guarujá E se fosse Nessa nota Constou A seguinte Afirmação Dona Marisa Letícia Lula da Silva Adquiriu em 2005 Uma cota De participação Da Bancop Quitada em 2010 Referente a um apartamento Que tinha previsão De entrega em 2007 Então eu pergunto Ao senhor Ex-presidente Houve de fato A quitação Dessa cota Eu não sei Procurador Deixa eu dizer uma coisa Eu vou apenas Repetir aqui Um dado Que eu já disse Para o juiz A minha relação Com o apartamento Triplex O apartamento 141 O normal A do Triplex Foi em 2013 Quando o Léo Me procurou em setembro Não sei se foi em setembro Para falar que eu tinha Que visitar Eu só fui em 2014 E a dona Marisa Quando me disse Que tinha comprado Uma cota Da Bancop É a minha relação Sabe Com esse Famoso apartamento Então o senhor Não tem conhecimento Sobre a quitação Ou não Dessa cota O senhor sabe Por quanto tempo Se estendeu O pagamento Os pagamentos Feitos Para essa cota Não tem conhecimento Não tem conhecimento Porque Quem cuidava Do apartamento Era a dona Marisa Eu não sei Quanto tempo pagou Terminou em 2007 2008 2009 2010 Eu não sei Essa cota Do apartamento 141 O senhor sabia Como ela era Qual era a metragem Quadrada Por exemplo Não tinha conhecimento Dona Marisa Eu vou apenas repetir Se quiser Até economizar Tempo Ou seja A minha relação Com o famoso Apartamento Da Bancop É De quando a minha mulher Comprou Que foi feito Pelo Imposto de Renda A primeira visita Do Léo Para me falar Que eu tinha que visitar Apartamento Porque estava acabando O prédio Perfeito Nessa ação penal Em que o senhor É ré O Ministério Público Federal Juntou Uma prova documental Como anexo Da denúncia Trata-se Do anexo 197 Que foi um documento Apreendido Na sede Da Bancop Gostaria Se você Não se permitir Então mostrado Esse documento Em cima Consta Marca Antábrico Návia 09 1208 Se o senhor Puder olhar Com calma Não tem Menor Menor Então na 22ª fase Da Operação Lava Jato Foi cumprido Um mandado de busca No Bancop E foi apreendido Esse documento Esse documento É uma planilha Que é datada De 9 de dezembro De 2008 E consolida A situação Dos apartamentos Do condomínio Solares Nessa planilha Há relação De todas as unidades Do apartamento Constando o nome Da pessoa Ou a expressão Estoque E referindo-se Apenas aos apartamentos Disponíveis à venda A expressão estoque O único apartamento Que consta Uma expressão Diferente É o apartamento 174 Em relação ao qual Consta a expressão Vaga reservada Então considerando Aqui as perguntas Já feitas Pelo juízo De que na residência Do senhor Foram encontrados Documentos relativos Ao apartamento 174 Considerando que Na própria No próprio termo De compromisso Há uma rasura Na proposta De adesão Que foi assinada Por sua esposa Senhora Marisa Letícia Em que a polícia Federal Detectou Que havia O número 174 Embaixo do número 141 Sobreposto Rasurado Eu pergunto ao senhor Era para o senhor E para a sua família Que essa unidade Triplex 174 Do condomínio Estava reservada E eu digo Para o senhor Não Só tem alguém Que pode responder Que é a Bancop O senhor O senhor mencionou Que era Tinha contatos Frequentes Com o senhor Jovacari Que ele era Presidente da Bancop Eu vou repetir Eu só tive contato Sobre O famoso apartamento Lá no Guarujá No ato Da compra Da cota É importante lembrar Em 2013 Quando o Léo Me procurou Que eu tinha Que cuidar De ver o apartamento Só Qualquer outra pergunta Você perguntou Para o Léo Ou para a Polícia Federal Ou Eu pergunto Porque Eu sei Eu sei Eu sei Cumprimos aqui Uma função Constitucional Senhor ex-presidente E nós precisamos Esclarecer O senhor fique à vontade Para responder Eu conheço o papel Do Ministério Público Perfeito Então É só Finalizando Essa questão Esse documento Que foi encontrado Na sua residência Por ocasião Da busca e apreensão Que consta Lá a informação Do apartamento 174 Edifício Nave O senhor Não tinha conhecimento Eu tenho certeza Que a Polícia Federal Conheceu mais O dito louca Que ela disse Que encontrou Esse documento Do que eu Especificamente aqui Com relação A sua primeira visita O senhor mencionou Primeira não Única Perfeito A sua A sua Única visita Então Mas não a única Da sua família Ao apartamento Triplex O senhor Poderia Aproximadamente Nos citar Quanto tempo Que durou Essa visita Foi 15 minutos Foi uma hora Eu não sei Eu não recordo Eu não sei Nessa visita Eu pergunto ao senhor O senhor mencionou Durante a sua inquirição Que foi visitar O empreendimento E que Segundo lhe foi informado Me corrija Se estiver equivocado Havia duas unidades disponíveis Uma unidade tipo E uma unidade O triplex Eu pergunto ao senhor Nessa oportunidade O senhor foi conhecer também A unidade 141A Do condomínio Solaio Ele não fez uma afirmação Peremptória Do jeito que Vossa excelência Está fazendo Eu pedi a ele Com devido respeito É que a pergunta Não reflete Sim, mas eu observando Que a pergunta De vossa excelência Não reflete O que foi dito anteriormente Eu tenho o dever De alertá-lo De que não está correta Pode repetir a pergunta? Pois não Nessa oportunidade Fevereiro de 2014 O senhor mencionou Que esteve junto Da senhora Marisa Do senhor Léo Pinheiro No apartamento triplex No Guarujá Eu pergunto ao senhor O senhor visitou A unidade 141A Aquela cuja cota Eu não sei Mas eu fui Eu sei que eu fui No triplex O senhor não visitou Outro apartamento No local Não sei se eu visitou Só fui num prédio lá Eu não sei se Se passei Em outro apartamento Perfeito É só para ficar Bem claro A questão é Se o senhor Teve naquela oportunidade A curiosidade Ou a intenção De visitar aquela unidade Em relação a cota Que o senhor pagou Nos anos anteriores O senhor não reflete A cota estava vendida Já A cota foi vendida Com bastante antecedência E a dona Marisa Autorizou A cota ser vendida Encerrada essa visita Eu gostaria de perguntar Ao senhor Se o senhor recorda Foi o objeto aqui Que foi trazido Durante as inquirições Inclusive de testemunhas Da defesa Se o senhor recorda De ter retornado Um trecho Da volta Num carro Junto com o senhor Léo Pinheiro E depois Trocado os Integrantes do carro O senhor recorda Eu peguei o Léo Para ir na porta Da Volkswagen Na vizinha cheta Porque o Léo Eu não sabia Onde que era Então o Léo Me levou Peguei o Léo Na porta da Volkswagen Ele foi me seguindo Na volta Na volta Por gentileza Sabe Eu falei para o Léo Vamos juntos Conversando E o Léo Veio comigo na volta Até a hora Que eu fui entrar Para a minha casa Em São Benado E ele ia seguir Para a casa dele Que eu não sei onde que é Certo Nessa visita Os senhores discutiram Sobre as condições Do apartamento Não Não discutiram Não discutiram O senhor recorda Sobre o que o senhor Conversou com ele Não recordo Não recordo Perfeito Alguma vez O senhor Léo Pinheiro Visitou O senhor Em seu apartamento Em São Bernardo Do Campo Visitou Eu nem me lembrava Da visita É que eu vi Um depoimento dele Ele dizia Que foi lá em casa E depois eu vi O doutor Paulo Que eu não sabia Que era Paulo Gordilho Só sabia que era Paulo Que disse Que foi lá em casa Como os dois disseram Eu não me lembro Mas eles disseram Que foram Eu também não quero desmentir Se foram Foram Sabe E não discutiram E não discutiram Apartamento A minha afirmação É categórica Eu Discuti O apartamento Duas vezes E o que que eles Discutiram com o senhor Nessa oportunidade Eu acho Que eles tinham Ido discutir A questão da cozinha Que também não é assunto Para discutir agora Lá de Atibaia Eu acho Foi referido por eles Que também houve Nessa visita Uma discussão Sobre os projetos Afetos Relativos Ao Triplex O senhor então Mas você também ouviu O doutor Paulo Gordilho Dizer Que ele notou Que a gente nem estava Entendendo Que ele estava falando Do projeto Ele disse em depoimento Eu gostaria de perguntar Então se o senhor Recorda de ter discutido Eu não tenho Não tenho a menor noção Eu vou discutir Apenas a questão da cozinha Eu vou dizer para você Nunca mais Depois que eu visitei O prédio Nunca mais Eu discuti Triplex Eu vou fazer aqui Uma observação Já que a defesa Reclamou o tratamento Do senhor ex-presidente Peço que o senhor Se refira aos membros Do Ministério Público Como o senhor E não como você É que é tão novo O velho Falar senhor para um jovem Não sei que o senhor Tem uma tendência informal Mas eu peço também Que o senhor trate Dessa maneira Pode deixar Perfeito Aí o senhor mencionou Que houve Uma segunda visita Na qual o senhor Não participou Em que teria participado Segundo O senhor referiu A sua falecida esposa E o seu filho O senhor Sabe De quem que partiu A iniciativa Para essa segunda visita Deve ter sido dela Ela chegou a comentar Isso com o senhor Ela tomou a decisão E ela foi Afinal de contas A cota era dela Mas nesse momento O senhor mesmo disse Que não havia mais cota A cota era dela A cota Ela tinha pago Mas não tinha recebido O que ela pagou Então ela tinha dinheiro A ver No tal do Do apartamento E ela foi visitar O Triplex Foi isso que ela disse ao senhor Foi Ela chegou a comentar Com o senhor O objetivo específico Da visita Não Eu já disse Para o Doutor Moro Que eu não Não recordo Que ela foi visitar O seu filho O senhor Fábio Ele chegou a comentar Com o senhor Não O senhor sabia Se o apartamento Estava em vias de reforma O senhor mencionou aqui Que não havia nada Eu queria especificar Um pouquinho mais Não Não sabia Se estava em reforma Se tinha alguma coisa Perfeito Perfeito O senhor mencionou Também durante a inquirição Que Em um dado momento O senhor manifestou Que não gostaria mais Do apartamento Gostaria de fazer aqui Algumas questões Sobre isso No dia 30 de janeiro De 2016 O Instituto Lula Publicou mais uma nota Ao qual eu tomo Como ponto de partida Para fazer algumas inquirições Para fazer algumas inquirições Para o senhor A nota Tem o título Os documentos do Guarujá Desmontando a farsa É No curso da nota No seu teor Consta a seguinte informação Por que a família Desistiu de comprar o apartamento? Uma interrogação Por que Mesmo tendo sido realizadas Reformas e modificações No imóvel Abre parênteses Que naturalmente Seriam incorporadas Ao valor final da compra As notícias infundadas Boatos E lações Romperam a privacidade Necessária Ao uso familiar Do apartamento E aí eu gostaria De perguntar ao senhor O senhor foi consultado Para que essa nota Fosse feita? Eu ia falar Até na pergunta Do doutor Moura Eu ia fazer Ia responder Ou seja Eu não sou Dirigente do Instituto Ponto A nota Se ela é feita Ela é feita Com a direção Do Instituto Em combinação Com os advogados Que conhecem O projeto E o processo todo O projeto conhece A funda Pancópolis Mas eu pergunto Nem sempre Quando a nota é feita Eu estou em Instituto Nem sempre Eu estou em São Paulo Às vezes eu fico Sabendo das notas Pela imprensa Mas objetivamente Senhor ex-presidente O senhor foi consultado Antes da emissão Dessa nota? Não Então o Instituto Falou sobre uma situação Que envolvia a sua família Sem consultá-lo? Deixa eu dizer uma coisa Para o senhor Vocês estão exigindo De mim Uma objetividade Que eu ainda não Exigir de vocês Eu vou exigir de vocês Ao terminar a palavra De vocês E eu puder falar É que vocês Me apresentem O documento De que o apartamento É meu Porque essa é a prova O resto É conversa fiada Senhor ex-presidente Com todo o respeito Esse é o momento Em que o senhor Está sendo inquirido Todas as provas Relativas à acusação Foram juntadas Ao processo Todas as testemunhas Estão inquiridas Então essa oportunidade Para o senhor Se manifestar Sobre essas perguntas Que vem sendo feitas Pelo Ministério Público Pelo juízo E que Quissá serão feitas Pela defesa Então o senhor Fique inteiramente à vontade Se não quiser responder Mas eu Busco aqui Objetividade Justamente para Buscar o esclarecimento De alguns detalhes Então especificamente Em relação Se o senhor me permite Deixa de uma coisa Ao senhor Eu me preparei Só uma questão assim Ao final do seu depoimento Como eu faço com todos Os acusados que passam aqui O senhor ex-presidente Vai ter a oportunidade De fazer declarações finais Então assim Se o senhor ex-presidente Pretende fazer as declarações Ao final Eu sugeria que deixasse ao final Mas só para tranquilizar O nosso procurador É o seguinte Eu me preparei Para não ficar nervoso Como algumas pessoas ficam Eu vim aqui Para dizer a verdade A mais absoluta É que às vezes A gente recebe A mesma pergunta Tantas vezes Que sem querer Você vai ficando irritado Sem querer Você vai ficando irritado Ou seja E eu espero Que o doutor Moro Tenha recebido Do ministério público A prova concreta Material De que o apartamento É meu Aí eu estarei Perfeito Mas retornando A questão específica A senhora ex-presidente Eu pergunto ao senhor O senhor Foi consultado Uma vez que a nota Versava sobre Intenções Sobre a intenção Da família Do senhor Eu vou repetir Aqui o trecho Da nota Por que a família Desistiu de comprar O apartamento Por que Mesmo tendo sido Realizadas reformas E modificações No imóvel As notícias infundadas Boatos e lações Romperam A privacidade necessária Ao uso familiar Do apartamento Isso Eu pergunto ao senhor O senhor foi consultado Isso Ou sua família Foi consultada Você já foi respondido Já foi respondido Doutor Eu tenho definido A sua questão Vamos deixar a audiência Fluir Deixa o seu cliente Respondendo Doutor Eu perturbo a audiência Todo minuto Eu acho Vossa excelência Não preza pela defesa Isso está claro Eu prezo Quando a defesa Não perturba a audiência A todo momento É que vossa excelência Enxerga a defesa Como alguém que atrapalha A audiência Talvez A constituição Não dê guarida A essa posição De vossa excelência Só ver a postura Dos outros defensores Se alguém perturba Tanto a audiência Mas a pergunta Pode fazer novamente Então Eu só queria dizer Que pelo que o senhor Leu da nota O espírito da nota Primeiro Nenhuma nota Nenhuma nota Da diretoria Do instituto E dos advogados Eu preciso saber Da nota Ou seja Eles conhecem o processo Sobretudo da advogada Muito mais do que eu Com essa história Da Bancop Mais do que eu Pelo que eu senti O espírito da nota É dizer Que mesmo se tivesse Tudo certo Depois do carnaval Feito Em cima do triplex Mesmo que eu Tomasse a decisão Não tinha como Utilizar o apartamento Porque aquilo virou Uma coisa bichada Bichada A ponto de ter De ter quase que Marcação de convescote Para saber Sabe O triplex do Lula Senhor ex-presidente É só isso que eu acho Perfeito Na verdade a nota Afirma que Mesmo tendo sido realizadas Reformas e modificações Então eu vou Fazer uma pergunta adiante O senhor Tinha conhecimento Que de fato Foram realizadas Reformas e modificações De moda? Não Não Então a nota É porque certamente A nota respondia A uma acusação de alguém Não A nota A nota respondia Ou a uma matéria De imprensa Ou a uma acusação De alguém E aí agora A segunda pergunta Já que o senhor Falou que a nota Não é verdadeira No tocante A terem sido Realizadas Reformas e modificações No imóvel Eu disse o quê? Que a nota não é verdadeira? Que não foram realizadas Reformas e modificações Que o senhor não tinha conhecimento Eu disse que não tinha conhecimento Perfeito E não sei se quem fez a nota Tinha A nota normalmente Ela é feita Em resposta A alguma coisa Então é possível A nota não é o começo De um processo A nota é o seguinte Ou um procurador falou Ou um cara da Polícia Federal falou Ou um jornalista falou Ou uma revista publicou A nota normalmente Ela vem em resposta Então é possível Que quem escreve as notas Do Instituto Não tenha conhecimento Qual é o fato Que a nota respondeu Então é possível Que quem escreve as notas Do Instituto Não tenha conhecimento Sobre os fatos Eu estou dizendo Meu querido procurador Senhor É o seguinte Eu não sei Se a nota foi feita Em resposta A alguém que disse Que estava pronto O apartamento E essa nota foi repetida Para dizer Sabe Que mesmo que estivesse pronto Não era possível mais Eu acho que é esse O espírito da nota Perfeito É Prosseguindo aqui É O senhor mencionou Que Durante a inquirição Que a desistência Se deu Em decorrência Do apartamento Ser num local público O senhor Ser uma figura pública E aí eu pergunto Ao senhor Uma vez que essa Data Vênia Data Vênia A premissa está errada Ele não disse Que houve desistência Ele disse Que não houve interesse Na compra Então a premissa É totalmente diferente Daquela colocada Por vossa excelência Perfeito Então vamos reformular a pergunta O senhor mencionou Que não prosseguiu É No interesse Do apartamento Depois de ter visto Por compra Doutor É que a premissa 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 É que eu gostaria De que fosse reproduzida De forma fidedigna A declaração Se há premissa Na pergunta Doutor Acho assim Desculpe Acho que o doutor Devia confiar mais No seu cliente Que ele está indo bem Está respondendo as questões Eu agradeço Vossa excelência Mas a minha relação Com o cliente Não precisa Da intervenção De vossa excelência Vossa excelência Me reconheceu Que a premissa Da pergunta Estava errada Então eu não posso Aqui ouvir Uma pergunta Feita com uma premissa Errada Que não é compatível Com as declarações Prestadas pelo meu cliente E ficar em silêncio Vamos prosseguir Então pode fazer a pergunta Formular Excelência Ex-presidente O senhor Não prosseguiu Na compra Do apartamento Ou no interesse Do apartamento Triplex Porque O local Do apartamento A natureza E a sua figura Pública Não permitiriam Que o senhor Desfrutasse do apartamento Ou porque Esse fato Veio à tona Como foi O que constou Na nota Duas coisas A primeira É de que Eu tinha tomado A decisão De que Não tinha interesse Pelo apartamento Por conta Sabe Da situação Do apartamento Tá Agora o apartamento Não era meu O apartamento Eu vou repetir aqui O apartamento A dona Marisa Comprou Cota da Bancop Perfeito Teoricamente O apartamento Era o resultado Da compra Das cotas Eu quando fui lá Eu perdi o interesse No apartamento Pela situação Do apartamento E depois eu vi Que era humanamente Impossível Um ex-presidente Da república Consegui Consegui Ir naquela praia Fora de uma segunda Feira De uma quarta Feira De cinza Ou qualquer coisa O senhor Vamos dividir Essa questão Dois motivos O senhor Disse que Não perdeu Interesse Pela situação Do apartamento O senhor Poderia ser Mais específico O que é O apartamento Tinha muita Escada O apartamento Era muito subido O apartamento Era muito apertado Tinha várias coisas Então Não foi nesse contexto Pergunta ao senhor Que foi instalado Um elevador Que custou 700 mil reais Nesse apartamento Eu não conheço O elevador Não sei quanto custou Estou sabendo agora Quanto custou Eu vou repetir Para o procurador A mesma coisa Que eu mostrei Para o doutor Moura A mesma coisa Você Se eu tivesse Pedido elevador Você poderia Me mandar Para uma clínica Por questão De insanidade mental Porque eu vou Lhe mostrar uma foto Não é necessário Eu vou lhe mostrar Por favor Eu pego Todo o documento O senhor já mostrou Ele tem o direito De responder O meu apartamento Para ele Esse é o apartamento Que eu moro Há 18 anos Eu vi na outra oportunidade O senhor mostrou Então Se eu Tivesse que pedir Um elevador Eu teria pedido Um elevador Nesse apartamento Em que eu moro Há 18 anos E que pretendo morar Por mais outros oitos Sabe Tudo bem A interpretação do senhor A pergunta foi objetiva Mas a minha resposta Foi objetiva Isso, perfeito A questão é só Se o senhor Alegou que A escada estreita Era um objetivo Uma das situações Que retiraram O seu interesse Eu pergunto Se o elevador Não foi justamente Para atender Os seus interesses De instalação Tem que perguntar Para quem fez O senhor não pediu Não é só um problema De escada estreita É que é muito Degrau de escada Para um velhinho subir Perfeito Aí objetivamente Para encerrar essa questão Nem o senhor Nem sua falecida esposa Nem seus filhos O senhor tenha conhecimento Que pediu A instalação do seu elevador Não Ok Senhor ex-presidente No dia 4 de março De 2016 No cumprimento Do mandato de busca E apreensão Na 24ª fase Da operação Lava Jato No endereço Para o qual foi levado Parte do acervo Do senhor Foi identificado Uma grande quantidade De material Que estava condicionada De uma série de caixas Nessas caixas Além das inscrições Indicando que elas Foram retiradas Do palácio Da Alvorada Algumas até Com a indicação De presidência Da república Havia indicação Praia e sítio Esse documento Está juntado Como prova documental Anexo 234 Da denúncia Vou passar Para o senhor Para poder dar uma olhada Está registrado aqui O repasse Ao senhor ex-presidente De duas fotos De caixa Com anotações Residência praia E... É esse aqui? Residência praia? Isso É esse praia Tem um segundo Ah, e outra Na outra folha Madeira sítio Deixa o senhor Ex-presidente Dê uma olhadinha Livro da Alvorada Seria tão bom Se tivessem trazido aqui Quem é que teve acesso A esse arquivo A essa Do Ministério Público Da Polícia Federal Senhor ex-presidente Esse documento Está juntado Na denúncia Eu estou respondendo A pergunta do senhor Eu ainda não terminei A pergunta Eu estou que nem o doutor Moro Eu quero terminar A minha pergunta Sim, mas acontece Que aqui Quem faz as perguntas Nesse momento É o Ministério Público O senhor vai ter a oportunidade Para poder falar Então eu vou seguir Com a minha pergunta Já que o senhor Já viu o documento O senhor saberia Explicar O motivo Pelo qual havia A inscrição Praia Nessas caixas? É isso que eu queria falar Veja Isso aqui Devia estar no Palácio da Alvorada Como todo o acervo Eram 11 contêineres de acervo De tudo que é Coisa boa e tranqueira Quem pode responder O que está dentro dessa caixa É quem foi investigar É quem abriu as caixas Certo, uma outra pergunta Eu nunca Deixa eu terminar a pergunta Sim, desculpe Eu nunca abri uma caixa Nunca visitei o acervo Não sei o que tem dentro E portanto Se a política federal Foi no sindicato E abriu essas caixas Poderia ter dito Ter isso e isso O fato de estar escrito Praia É porque eu ia na praia Quando eu era presidente Eu ia na praia Eu ia em Nema Na praia da Marinha Eu ia Em Marambaia Eu ia Lá no Forte Alcântara No Guarujá Certo Então não quer dizer nada Eu sinceramente Fico A pergunta não tem relação Com o conteúdo Mas com a inscrição Especificamente Praia O senhor saberia dizer Qual seria o destino Dessas caixas Escrito Praia Eu vou responder com todo Sem ficar nervoso Pergunte para o policial federal Que abriu lá Eu vou perguntar para o senhor Sábio Não sei Perfeito Então Seguindo aqui Só uma pergunta Complementar Nessa mudança Que foi efetuada Do palácio Eu vou interromper Pelo tamanho do áudio Perfeito Perfeito Então nessa ação penal 504-65-12-94 Continuidade de depoimento Do senhor Luiz Senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva Eu repasso a palavra Ministério Público Então retomando as questões Acerca de caixas Que foram fotografadas Na rua João Loto Em São Bernardo do Campo Que teriam sido retiradas Do Palácio Alvorada Com indicações praia e sítio O senhor saberia informar Quem que definia o destino Do acervo presidencial Dos seus objetos Para definir Que poderia definir A localização Para onde seriam enviadas Essas caixas Que poderia ter inscrito Praia ou sítio Nas caixas Eu não sei Deixa dizer uma coisa Uma coisa que o presidente Fernando Henrique Cardoso Também disse aqui Porque somente Quem foi presidente É que sabe o que acontece Eu nunca Nunca Entrei nos porões Do Palácio Alvorada Pra saber se tinha Uma, duas Ou mil caixas Nunca Nunca entrei Aonde se guardava Os acervos Da presidência da república Pra saber se tinha Uma ou duas cartas Ora Eu sei Que aquilo Eu sei que o acervo É uma coisa Sabe Privada Mas de interesse público Portanto o presidente Da república que sai Tem que ter a responsabilidade De tentar cuidar daquilo Eu se soubesse Que era da isso Eu teria deixado lá no palácio Pro próximo presidente A gente tem que cuidar Como eu não tinha interesse Por nada Eu poderia ter deixado Se é uma coisa De interesse público Eu tinha até sugerido Ao ex-governador de Brasília Que era feito Construir Um museu da república Pra que não ficasse O presidente da república Procurando um lugar Pra guardar as coisas Sabe Então deve ter participado Todos os funcionários Faxineiro Cozinheiro Todo mundo participou disso A única coisa que eu sei É que eu tinha uma decisão Na minha vida Eu vou governar Esse país Até o dia 31 de dezembro De 2010 Qualquer outro assunto Só depois De 31 de dezembro Certo Senhor ex-presidente Como o senhor mencionou Esse acervo Vamos entrar aqui Especificamente Numa parte da denúncia Que trata sobre Armazenagem desses bens Na Graneiro Eu pergunto pro senhor Se o senhor sabia Que a OAS custeou A armazenagem De parte do acervo Do senhor Na Graneiro O senhor sabia? Fiquei sabendo depois Na época o senhor sabia? Na época eu nem sabia Pra onde ia Certo O senhor sabe Como a OAS custeou Se ela fez uma doação formal Não sei Não sei Eu sei que o Presidente do Instituto Que foi uma das pessoas Que me parece que A partir de janeiro Do começo De 10 ou 11 de janeiro Foi chamado Pra tentar encontrar Um lugar Pra guardar essas coisas Certo O que ele disse aqui O que ele disse aqui É que ele tinha chamado O Léo Pierre Pra perguntar Se ele tinha algum galpão Pra guardar Essas coisas E por que ele escolheu O Léo Pinheiro Ah não sei Não sei Certamente Porque Encontrou com o Léo Só não poderia ser eu Porque eu não tinha O senhor sabe onde ele se encontrou? Ah não sei Não sei Onde Paulo Camoto encontrou com o Léo Pinheiro? Não sei O senhor sabe se foi no Instituto Lula? Não sei Certo Nessa ação penal Que o senhor é réu O Ministério Público Federal Juntou a seguinte prova documental Como anexo Da denúncia O anexo 269 Excelência eu vou pedir pra mostrar Pro interrogado Anexo 279 Ah é 2009 Perdão Contrato de armazenagem Peço pro senhor Dá uma olhadinha se quiser Se o senhor puder Por gentileza Observar O objeto desse contrato Esse contrato Ele diz que o objeto é o seguinte Armazenagem de materiais De escritório Imobiliário corporativo De propriedade Da construtora OAS Limitada Considerando que os bens Armazenados na Graneiro Eram parte do acervo Do senhor E não material Da OAS O senhor sabe Por qual motivo Consta do contrato Referência A armazenagem De materiais De escritório Imobiliário corporativo De propriedade Da construtora OAS Pelo que eu já ouvi Em depoimentos Aqui É que a OAS Mantinha Uma reserva Na Graneiro Para cuidar das coisas dela E essa reserva Essa reserva Da OAS Era mantida Por esse contrato Não sei Era para cuidar Das coisas da OAS O senhor sabe Se esse contrato Abrangia O material Da OAS Também Ou apenas O material Do senhor No que eu vi No que eu vi De depoimento Aqui A origem Desse espaço Da OAS Era para guardar As coisas delas É isso que o senhor Sabe Agora Desculpe interromper Mas só para ser mais claro Na pergunta Para facilitar Até a resposta Do senhor O senhor sabe Se esse contrato Específico Abarcava realmente Material da OAS Ou era apenas Material Do acervo Do senhor Não sei Nessa época Em que o contrato Foi iniciado Aqui consta a data Janeiro de 2011 O Instituto Lula Tinha capacidade financeira Para custear Essa armazenagem Não existia Instituto Lula Não existia Instituto Lula Não existia Não existia Eu tomei a decisão De voltar Para um lugar Que era chamado Instituto Cidadania Que foi Criado em 1992 E Porque eu também Tomei uma decisão Na vida Havia muitas críticas Que o presidente Fernando Henrique Cardoso Tinha feito jantar Enquanto era presidente Para arrecadar fundo Para fazer o instituto dele Então Eu tomei a decisão De que Enquanto eu fosse Presidente da república Eu não discutiria Absolutamente Nada Sabe Da minha vida Depois da presidente da república Por isso Eu decidi Votar para o instituto Cidadania Em função disso Nós não tínhamos dinheiro Porque não tínhamos nem começado A pensar em fazer Arrecadação É por isso Que eu acho Que foi conversado Com o Léo Pinheiro Certo No entanto Senhor ex-presidente Também nessa ação penal Que o senhor é réu O Ministério Público Federal Juntou A seguinte prova documental Que consta como anexo 182 da denúncia É uma informação Elaborada pela Receita Federal Do Brasil Que diz que Neste ano mesmo De 2011 O Instituto Lula Recebeu mais de 2 milhões e meio de reais E seguiu recebendo Em 2011 E 2014 Valores que Ultrapassaram Os 34 milhões de reais Eu pergunto Para o senhor Por qual motivo Então mesmo em 2011 O Instituto Lula Não arcou Com essa despesa De armazenagem Não sei Deixa eu lhe falar uma coisa O Instituto Lula Não existia Levou meses Para a gente Decidir Criar o Instituto Lula Eu na verdade Queria criar Uma coisa chamada Memorial da Democracia Uma sugestão De um companheiro Ministro meu Que era uma coisa Para ser Aliás Chegamos a discutir Pensar Em fazer um projeto De lei Para que uma Universidade federal Assumisse Os projetos Dos presidentes Da república O meu sonho Era fazer Um memorial Em que a gente Pudesse contar A história popular Deste país A história que Muitas vezes Não é contada Pelos livros Porque muitas vezes A história no Brasil É contada Pelos vencedores Os devotados Não participam Da história E isso Depois que nós Deixamos a presidência Da república O Instituto Cidadania Eu não sou Tesoureiro Do Instituto Cidadania Não sou Diretor Do Instituto Cidadania O Paulo Camoto Teve aqui Prestando depoimento Sobre o acervo Vocês poderiam Ter perguntado Para o companheiro Paulo Camoto Certo Seguindo aqui Senhor ex-presidente Além do Instituto Lula O senhor é sócio Da empresa Lius Palestras Eventos Sou sócio Da empresa Certo O senhor recebeu Recursos da Lius Suficientes Para custear Essa armazenagem De bens Que foi paga Pela OS Não No começo Não Certo Pois bem Consta aqui também Na denúncia Na quebra fiscal Que é referenciada No item 183 Folha 103 Dessa denúncia Que a Lius Recebeu entre 2011 E 2014 Mais de 21 milhões De reais Desse montante Ou seja Quase de 50% 9 milhões E 920 mil Reais Vieram das construtoras Camargo Correia Odebrecht Queiroz Galvão OAS OTC E Andrade Gutierrez E que entre 2011 E 2014 O lucro distribuído Ao senhor Foi de 7 milhões 589 mil 936 reais E 14 centavos Por que que o senhor Ao longo desse período Não usou Esses 7 milhões E 500 mil reais Recebidos da Lius Para pagar Essas parcelas De cerca de 20 mil reais Mensais Pagas pela OS Era porque Talvez todo mundo Achasse que tivesse certo E que não era preciso Eu na verdade Retirei O senhor achava Que estava certo Não Eu não Veja Eu Tirei Tirei 7 milhões Porque eu Depositei Para cada filho Meu Uma quantia De aposentadoria Privada Aposentadoria Complementar E ninguém nunca discutiu No instituto No instituto De que Era preciso Pagar isso Estava tão tranquilo A questão do depósito Do material Primeiro porque eu sei Que o Paulo Foi atrás do sindicato Metalúrgico O sindicato Metalúrgico Estava utilizando O salão Que está hoje Para fazer uma reforma Sabe E sinceramente Nunca se pagou Porque nunca se discutiu Sabe Agora pagamos O aluguel Mais barato Para o sindicato E está menos cuidado Obviamente Prosseguindo nos questionamentos Sr. ex-presidente Foi o senhor O responsável Por Por indicar O senhor José Eduardo De Barros Dutra A presidência Da Petrobras Excelência Pela ordem Essa questão Já foi esclarecida A vossa excelência Fez essa pergunta Já foi esclarecida É definida a questão De ordem Pergunta pertinente Mas já foi esclarecida A vossa excelência Foi perguntado Do José Eduardo Dutra Não foi Toda a indicação Para o diretor Da Petrobras Ele já disse Que seguiu um procedimento Doutor Se eu referia Dessa questão Essa pergunta Não foi feita Deixa o seu cliente Responder Qual está a pergunta Pode repetir a pergunta Pois não Sr. ex-presidente O senhor foi o responsável Por indicar O senhor José Eduardo De Barros Dutra Para a presidência Da Petrobras Foi Foi uma indicação Pessoal do senhor Indicação do presidente Da república Não é pessoal A indicação De uma instituição Chamada presidenta da república Perfeito O senhor Que é ele e o governo Perfeito O senhor conversava periodicamente Com o senhor José Eduardo Dutra Sobre a administração da Petrobras Não Lamentavelmente Lamentavelmente Quando as pessoas Assumam Uma empresa importante Como a Petrobras As pessoas Viram Petroleiros Ou seja As pessoas Passam a tomar Decisões Dentro do conselho Da Petrobras Perfeito E não precisam Ouvir o presidente Da república A não ser A não ser que você tenha Uma coisa estratégica Para discutir Nessa ação penal Em que o senhor Responde O Ministério Público Federal Juntou uma prova documental É o anexo 25 Da denúncia É uma ata Da diretoria Da Petrobras Se for possível Mostrar Um interrogado Excelente Na denúncia Anexo 25 Na denúncia Anexo 25 Estátua de ata Petrobras Poderia ler Eu confio em você Se quiser ler Tem problema Perfeito O senhor fica à vontade Se quiser ler É só para lhe dar suporte Se for do seu interesse Ou da sua defesa Nessa ata De 14 de maio De 2004 Consta o seguinte O conselheiro E presidente da Petrobras José Eduardo de Barros Dutra Nos termos do Estatuto Social Submete ao Conselho De Administração Proposta de substituição Do diretor de abastecimento Da companhia Analista de comércio E suprimento Sênior Rogério Almeida Manso Da Costa Reis Indicando para o cargo O engenheiro De equipamento Sênior Paulo Roberto Costa É objeto Da acusação Dessa ação penal Uma discussão Sobre a substituição Justamente do Rogério Manso Pelo senhor Paulo Roberto Costa Eu pergunto ao senhor Quem passou o nome Do Paulo Roberto Costa Para o senhor José Eduardo Dutra Para indicá-lo A diretoria da Petrobras Isso passou pelo senhor? Deixa eu respirar aqui Para não Eu já respondi Umas três vezes Deixa eu lhe falar uma coisa O nome do Paulo Roberto Costa Passou pelo crivo que passa Todos os diretores principais Da Petrobras É uma indicação Que vem dos partidos aliados Que vem dos ministros Que vem das bancadas Passa pelo GSI Que faz a investigação Se o nome tem alguma coisa contra Passa para a casa civil Que vem para mim E que eu mando para o conselho Da Petrobras O José Eduardo Dutra Como presidente da Petrobras Deve ter submetido ao conselho Sim Mas a pergunta é mais específica Se me permite Com todo respeito Se o senhor não sabe O senhor pode dizer que não sabe Especificamente o senhor Anuiu com essa nomeação Participou dessa nomeação Porque a instrução aqui O que está aventado O que Não, mas aí Eu também vou fazer uma retificação Porque realmente Isso aí eu já perguntei Do Paulo Roberto Costa Especificamente A não ser que tenha Alguma circunstância Mais específica A questão era Só Se ele A questão era Se ele Conversou com o senhor José Eduardo de Barros Dutra E solicitou Essa nomeação Ou A anuência Do senhor José de Barros Dutra Para A substituição Do Manso Pelo Paulo Roberto Costa Doutor procurador Eu quero lhe ajudar A cumprir com a sua obrigação Mas eu sou obrigado A repetir o mesmo Que eu já disse Não precisa Conversa Com o presidente Da Petrobras Ao passar Pelo roteiro Que eu disse Como é que se indica As pessoas Isso vai ao conselho Da Petrobras E o presidente Da Petrobras É membro do conselho E ele é o presidente Da Petrobras Ele submeta o conselho Perfeito Mas a pergunta Desculpe Se o presidente Intervi A pergunta é objetiva O senhor conversou Com o José Eduardo de Barros Não Sobre a nomeação Não Não Perfeito A gente não 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 É Nessa ação penal O senhor é real Também o Ministério Público Federal Juntou A seguinte prova documental No anexo 134 Da denúncia É uma tabela Se for possível Mostrar ele Excelente Max 134 Da denúncia Então mostrar essa tabela Ao senhor O que é a tabela? Essa tabela É O senhor ex-presidente É uma tabela Que foi fornecida Pelo ex-gerente executivo Da diretoria de serviços Da Petrobras O senhor Pedro Barusco E que Contempla Uma série de obras Da Petrobras Nas linhas Deixa eu reparar E Também consta Numa coluna Percentuais De propinas Percentuais De vantagens indevidas O senhor pode notar Nessa planilha Que há uma menção Ali na coluna Casa Ou Parte Só pela ordem A planilha Não consta A palavra propina Então eu gostaria Que a vossa excelência Ou reformulasse a questão Ou fosse fidedigno Ao documento Eu não falei Que a planilha Constasse a palavra propina Então é juiz de valor De vossa excelência Isso foi dito Pelo próprio autor Da planilha Certo Então foi dito Que haveria uma coluna De propina Então é preciso esclarecer Não consta nesse documento Referência A palavra propina Perfeito Eu agradeço a sua intervenção Então especificando A coluna Em que consta 0,5 1 parte Ou 0,5 1 casa 2 casa Foi explicitada Pelo colaborador Pedro Barusco Compromissado a dizer a verdade Sobre as penas da lei E se tratava De uma divisão De percentuais De propinas Em grandes contratos Celebrados por empreiteiras Dentre as quais A OAS Em contratos com a Petrobras Segundo Foi revelado Por Pedro Barusco Quando apresentou Essa planilha Havia uma distribuição Um rateio De propinas Que era destinado Aos próprios funcionários Públicos da Petrobras Ele, Renato Duque E outros E também Um percentual Que era destinado A partidos Que suportavam Aqueles diretores No poder Especificamente No que interessa A presente ação Foi dito Para ele Por ele Que um percentual De 1% Poderia ser Por vezes maior Ou às vezes menor Era destinado Ao Partido Dos Trabalhadores Segundo ele explicou Esse percentual Foi destinado Por anos Pelo menos Desde 2006 Até 2012 O senhor tinha conhecimento Dessa destinação? Por que que eu sou obrigado A acreditar no Barusco? Eu não Ninguém está formando isso Porque ele entregou uma palilha Para vocês O senhor tinha conhecimento Eu não conheço esse cidadão Nunca vi esse cidadão O senhor Pedro Barusco No ambiente Em decorrência Do seu acordo De colaboração Ele não só Afirmou isso Como restituiu A parte que ele cabia Que era um percentual Dessas propinas Conforme o relato Por ele apresentado Só que ele restituiu De fato Esses valores Foram cerca De 97 milhões De dólares Mais de 300 milhões De reais E aí a pergunta Que eu faço ao senhor É O senhor sabia Para onde Ou o senhor Tinha conhecimento Que fosse destinado Valores para o partido Dos trabalhadores Eu não conheço Esse cidadão Não sei quanto Que ele devolveu Não sei se ele Distribuiu dinheiro Para o PT Ou para alguém Ele é que falou Ele é que sabe Então O senhor não tem conhecimento Da distribuição de valores Para o PT Não tenho conhecimento O senhor falou que Deixa eu lhe falar uma coisa Doutor Para ficar muito certo Se em algum momento Um dos 204 milhões De brasileiros Chegasse para o presidente Da república E dissesse Que tem um esquema De propina Na Petrobras Seria mandado embora A diretoria inteira Da Petrobras Perfeito Mas aqui a gente está Analisando fatos concretos Eu sei O fato concreto Perfeito Ele está informando Qual era o procedimento dele De uma De uma De uma De uma De uma De uma ficha Que só vocês tem E o Barosco Que praticou Que sabe Os 97 milhões De reais Que ele restituiu O senhor não sabe Se foi destinado Um valor Igual Ou maior Como ele colocou O partido Dos trabalhadores Só ele pode saber Seguindo aqui Então Senhor ex-presidente Nessa ação penal Em que o senhor é réu O Ministério Público Federal Juntou A Seguinte prova Documental No evento 724 Que são registros De ligações Telefônicas Constam Nesses registros Registros telefônicos Que o senhor Léo Pinheiro Fez Em 2013 E 2014 Para o segurança Do senhor O senhor Valmir Moraes Pergunto para o senhor Se o senhor tem conhecimento Se quando Léo Pinheiro Fez esses registros Ou essas ligações Aconteceram entre Léo Pinheiro E Valmir Moraes A intenção De Léo Pinheiro Era falar com Valmir Moraes Ou com o senhor Certamente Que era comigo Certo Além desses Desses registros Telefônicos O Ministério Público Federal Juntou também Como prova Documental Marcações De encontro Entre o senhor E o senhor Léo Pinheiro No Instituto Lula Dentre outros lugares Que constam Nesse evento 724 Eu tenho a relação Eu tenho a relação Aqui para o senhor Se o senhor quiser Dar uma olhada Eu acho que será Pertinente para o senhor Acompanhar as perguntas Que eu vou fazer em seguida Para o senhor Mostrado aqui É o anexo Senhor ex-presidente Anexo 27 Do evento 724 Isso E seguirá Senhor ex-presidente Existem outros anexos Que também foram juntados Como provas documentais No evento 724 Dessa ação penal Se o senhor Puder ficar Nesse primeiro Ainda Que é o primeiro Que eu vou lhe fazer A pergunta Consta nesse registro Um encontro Entre o senhor E o senhor Léo Pinheiro Na data de 6 De junho De 2013 O senhor se recorda De ter encontrado Com o Léo Pinheiro Nessa data? Então não é o primeiro Que eu recebi Esse não é o anexo 27? O anexo está 27 Isso Se o senhor Puder observar A data lá em cima Até aqui Está certo Certo Então o senhor Se encontrou Com o Léo Pinheiro Nessa data? Encontrei E ele fez uma viagem Comigo Para a República Dominicana Certo República Dominicana Ou um país lá qualquer Considerando Que é 2013 Nessa oportunidade O senhor conversou Com ele Sobre o triplex No Guarujá? Não Conversou sobre Contratos da Petrobras? Não Certo Se o senhor Puder passar Para o próximo Anexo Por favor Como o senhor Pode observar Também É um registro De 3 de setembro De 2013 O senhor Se recorda De ter encontrado Com o Léo Pinheiro Nessa data? Eu não lembro Se essa data Foi a data Em que ele foi Falar comigo No apartamento Pode ter sido Essa data? Pode ter sido Perfeito E foi essa A primeira data Que ele tratou Com o senhor? Foi a primeira data Que ele tratou Perfeito Existe o seguinte Se o senhor Puder passar Por gentileza É o anexo 37 Do evento 724 Registro de data 31 de março De 2014 O senhor O senhor Se encontrou Com o Léo Pinheiro Nessa data? Encontrei Encontrei com o Léo Pinheiro E com o Rodolfo Torinho Que está aqui na agenda Que era O presidente Do sindicato Das indústrias Da construção pesada O senhor tratou Do triplex? Não Ele foi me apresentar O Torinho Porque Eu O Torinho já morreu Eu era contra o Torinho Ser presidente do sindicato Porque o Torinho Tinha sido senador Do PSL Da Bahia Portanto Era ligado Ao Antônio Carlos Magalhã E segura Que eu não tinha muito apreço E Eu achava Que era portanto Colocar alguém Que tivesse Uma melhor relação Depois eu participei Depois desse evento aqui Eu participei De um evento Na CNI Lá em Brasília Na Confederação Das Indústrias Com Todos os empresários Da construção civil Para discutir A possibilidade Que a construção civil Brasileira Tinha no mundo Sobretudo Com os países africanos Por conta de um programa Chamado PIDA Eu estou falando coisa Que você nem perguntou Para antecipar Mas eu vou ficar Vou voltar para o texto agora Eu queria que ele soubesse Então ele me levou O Torinho Para me conhecer Perfeito Aí voltando Ao próprio texto E depois eu quero lhe dizer Que embora Eu não gostasse do Torinho Depois No pouco tempo Que eu convivi com ele Eu passei a gostar Porque era uma pessoa competente Perfeito Como o senhor diz Voltando aí Ao próprio texto Nesse dia 31 de março Se o senhor puder observar A reunião marcada Com o Léo Pinheiro Estava marcada Para as 16h30 Consta também Uma reunião Nesse mesmo dia Com o João Vacari Às 18h30 O senhor se reuniu Com o João Vacari Nesse dia também Eu tenho reunido Essa e outras vezes O senhor se recorda Que tratou com o João Vacari Nessa data? Veja Em 2013 Em 2013 Você pode ter discutido O PT Você pode ter discutido A CNB Que é uma tendência Dentro do PT Eu posso ter discutido A questão das eleições Para deputado federal Estadual Do sindicato Dos bancários Que estava uma Rara Sabe Divergência interna Sabe Tudo bem Senhor presidente Só para que Possamos ser mais objetivos Aqui Se o senhor não se recordar Se for algo Que pode ser ou não Peço só para o senhor Se for o caso Se o senhor entender Que é pertinente dizer Que o senhor não se recorda Consta o seguinte Que é o anexo 38 Em 2 de junho De 2014 Quando a operação Lava Jato Já estava com a sua fase Ostensiva muito Noticiada 2 de junho Ou 3 de junho Salvo engano É um e-mail De 2 de junho Com uma Agendando uma reunião No dia 3 de junho Não A primeira é 31 31 de março A outra aqui está Dia 3 Não 2 de 6 Está certo Isso 2 de junho Uma agenda Para o dia 3 Exatamente Constam No evento 724 Ligações de Paulo Camoto E Léo Pinheiro Nesse dia 2 De junho No dia 3 De junho Consta Esse registro De encontro Do senhor Com o Léo Pinheiro O senhor encontrou Com o Léo Pinheiro Nessa data? Certamente encontrei Se está na minha agenda Encontrei O senhor se recorda Qual foi o assunto tratado? Não Certo Pode ser Pode ser viagem Pode ser A economia brasileira Que nesse momento Estava Numa situação Muito delicada Pode ser a questão eleitoral Certo O senhor tratou Da Lava Jato Nesse encontro? Não Certo Nessa data Consta uma reunião Do senhor Léo Pinheiro Às 17 horas E uma reunião Antes com Sérgio Machado É Da Transpetro O senhor se encontrou Também com o Sérgio É também uma data? Isso No dia 3 do 6 Se o senhor puder olhar Mais abaixo Ou Perdão Um pouco antes Eu estou com uma data Já de 25 Me desculpe Eu estou com uma data aqui Sim O anexo está escrito Na parte superior Anexo 38 Então é aqui Já é aqui Já é aqui Já tinha passado Às 17 horas Consta a reunião Com o Léo Pinheiro Um pouco antes Consta a reunião Com o senhor Sérgio Machado Não está aqui No meu anexo Tem dois grifados Em verde Salvo engano Um é Léo Pinheiro O Sérgio Machado O Sérgio Machado Foi me convidar Para a inauguração De um navio Porque eu tomei Uma atitude De colocar nome Num navio De personalidade Brasileira Personalidade histórica Por exemplo Recuperar O nome Do Do Marechal Negro Antônio Cândido De colocar De Sérgio Buarque De colocar De pessoas Muito importantes Da política brasileira Que estava esquecido Certo E ele foi me levar Alguns modelos Uma réplica de navio Já feita pela Petrobras Certo Prosseguindo Peço Gentilmente ao senhor Que siga Para o próximo documento Que é o anexo 43 Prova documental Juntada No evento 724 Dessa ação penal Registro de reunião No dia 25 De julho De 2014 O senhor se encontrou Com o Léo Pinheiro Nessa data? Se está aqui Deve ter me encontrado O senhor se recorda Qual foi o assunto tratado? Eu teria que colocar dúvida O senhor se recorda Qual foi o assunto tratado? Não sei O que foi tratado Não Certo Nesse dia Consta a reunião Do senhor Às 16 horas Com o Léo Pinheiro E uma reunião Com o João Vacari Neto Às 14h30 O senhor se recorda Do que tratou Encontrou com o João Vacari Nessa data? Veja Eu não vou saber Se eu encontrei com o Vacari Em 25 de junho De agosto Agora Se está aqui na agenda E essa agenda Foi feita pelo meu pessoal Certamente eu me encontrei O senhor se recorda Do que tratou Com o João Vacari? Não sei Houve algum assunto comum Que o senhor tratou Com o João Vacari E com o Léo Pinheiro Nessa data? Não O senhor tratou Do triplex Nessa data? Eu vou até Bom reforço aqui O Vacari Nunca tratou Comigo De triplex Perfeito Vamos passar Para o próximo anexo Que é o documento Anexo 44 Prova documental Juntada No evento 724 Dessa ação penal Consta o registro De uma reunião Em 13 de outubro De 2014 Uma reunião Do senhor Com o senhor Léo Pinheiro O senhor de fato Encontrou com o Léo Pinheiro Nessa data? Devo ter em contato Com o Léo Pinheiro Tudo que você perguntar Que estiver aqui E essa agenda For Pega Pela Política Federal No Instituto Certamente que aconteceu O senhor se recorda Do que tratou com ele? Veja Muitas vezes Na conversa com o Léo Se discutia Quando tinha viagem Anteriormente Palestra Era palestra Quando tinha Nessa época Aqui de 2014 O grande problema Que as pessoas Queriam discutir Era a situação Econômica do país O futuro do país O que que ia acontecer Muitas dúvidas Com relação A continuidade Da companheira Dilma Rousseff O que que ia acontecer Na economia Quem ia ser Ministro da Fazenda Quem ia ser Não apenas o Léo Muitos empresários Muitos O senhor tratou Da operação Lava Jato Não Deixa eu lhe falar uma coisa Eu fico assim Curioso Com relação A operação Lava Jato Eu vou interromper Um pouquinho O senhor ex-presidente Pelo tamanho do áudio Mas nós já retomamos Então nessa ação penal 504-65-12-94 Continuando o depoimento Do senhor Ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva O ministério do público Fez uma pergunta Ao senhor ex-presidente E o senhor respondeu Uma parte E o senhor tinha Uma complementação Agora o senhor Preciso ficar à vontade Para cumprimentar Então Fique à vontade Senhor ex-presidente Veja Toda agenda Que está aqui Eu parto do pressuposto Que tem acontecido Agora pode não ter acontecido Por desmarcação De audência Da agenda De Lominha Como eu quero crer Que não houve demarcação Eu estou dizendo isso Perfeito Vou prosseguir então Que é a última pergunta Especificamente Sobre essas marcações Na agenda do senhor Também foi juntado No evento 724 Anexo 9 Registros de contatos telefônicos No dia 28 de outubro De 2014 3 de novembro De 2014 7 de novembro De 2014 Entre o senhor Léo Pinheiro E o senhor Paulo Camoto Em seguida No dia 10 de novembro De 2014 Consta a marcação De reunião Entre o senhor E o senhor Léo Pinheiro O senhor de fato Encontrou com o senhor Léo Pinheiro Nessa data? Eu sinceramente O telefonema Com relação ao Léo E ao Paulo Camoto Os dois são vivos Pode perguntar Para eles Com relação Se eu encontrei Para o Léo Eu vou repetir A mesma coisa Eu parto Do pressuposto Que se está Na minha agenda Eu posso ter encontrado E posso não ter encontrado Sabe? Nessa oportunidade O senhor tratou com ele A respeito do triplex? Não Eu vou repetir Outra vez Para ficar aconsegado Eu Tratei do triplex Com o Léo Uma vez Que ele foi no instituto Dizer que eu tinha que visitar E o dia que eu fui visitar O prédio Nunca mais tratei De triplex Nem de quadruplex Certo O senhor mencionou Que mesmo após Ter visitado Em fevereiro de 14 O triplex O senhor não comunicou Que não tinha interesse Mais no triplex Para nenhum Empregado da OAS Ou diretor da OAS É fato isso? Procurador Eu não tinha Contato com Diretores da OAS Mas aí eu Então o senhor não comunicou Não Aí eu pergunto ao senhor Considerando que Algumas das visitas Aqui apontadas Pelo doutor Júlio Noronha São exatamente Dias após As visitas Que foram efetuadas Ao triplex Seja pelo senhor Seja Por sua falecida Esposa e filho O senhor não Mesmo assim O senhor não Aproveitou esses contatos Pessoais para falar Que não tinha interesse? Procurador Apenas um Não são dias Eu visitei O tal do triplex Em fevereiro de 2014 Você está falando De dezembro de 2014 Não são dias São quase um ano De diferença Então vamos lá O senhor falou Que visitou em fevereiro De 2014 Mas aqui consta Uma reunião Do senhor Com o senhor Léo Pinheiro No dia 31 Do 3 De 2014 Posso ter tido Outras reuniões O Léo não tratava De triplex O Léo tratava De empresa O Léo tratava De economia Mas ele esteve Mas ele esteve com o senhor Na visita Mas não conversou Sobre o triplex Ele não conversou Com o senhor Sobre o triplex No dia em que ele Está vendo Já foi dito Quer dizer Há uma insistência Na pergunta Em outubro de 2013 Quando ele foi Ao instituto E conversou Com o Mico Sobre o triplex Quando eu fui visitar O prédio Em fevereiro de 2014 Nunca mais se conversou Sobre o triplex Senhora, isso é pela ordem Apenas para consagrar Eu conversei Do triplex O Léo Em Me parece que Em outubro De 2013 Quando ele foi Ao instituto Eu não tenho A data precisa E só fui visitar O prédio Em fevereiro de 2014 Nunca mais Se conversou Sobre o triplex Uma outra questão Aqui já Encerrando Os questionamentos Senhor ex-presidente O senhor mencionou Que Teve conversas Com o senhor João Vacari E aí eu pergunto Ao senhor Depois que se tornou Público Depoimentos De colaboradores No sentido De que João Vacari Era A pessoa responsável Por receber Vantagens indevidas Do partido Dos trabalhadores Ou seja No final do ano De 2014 Início Do ano De 2015 Em alguma Das oportunidades Em que o senhor Esteve com o João Vacari O senhor Indagou ele Sobre isso Se de fato Ele tinha recebido Em nome do partido Primeiro eu aprendi Com vocês Devogados De que Todo mundo É inocente Até Provar Que ele é culpado Portanto O Vacari Era tratado Por mim Como um dirigente Nacional Do partido Dos trabalhadores E eu não conversava De finanças De PT Porque eu não era Da direção Do PT Ponto Mas aí eu pergunto Foram diversas As pessoas A indicar Que ele teria recebido Em favor Do partido Dos trabalhadores Vantagens indevidas O senhor Não perguntou Se era verdade Os fatos Independente Do julgamento Ou não O senhor Não perguntou Se de fato Aqueles fatos Ele sempre negou Ele sempre negou Então o senhor Perguntou Ele negou É isso Não importa Se eu perguntei Ou não Ele sempre negou Negou pela imprensa Negou publicamente Negou o encontro Do PT Perguntando especificamente Se o senhor Conversou com ele Sobre isso Veja Eu sinceramente Sinceramente Não me interessa Se eu perguntei Ou não O senhor Não gostaria De responder Não é que eu não Goste de responder É que o Vacari Não devia Explicações A mim Ele era Da executiva Nacional do PT E eu não era Ele era Tesoureiro do PT E eu não era E o PT Não tinha que Prestar conta Para mim Das suas finanças Eu entendi A sua linha de argumentação Mas é uma pergunta Objetiva Senhor ex-presidente Com todo respeito O senhor chegou a conversar Com ele Sobre isso ou não Acabar a nossa polêmica Que vamos dizer Eu perguntei E ele disse que não Então o senhor Perguntou para ele E ele disse Que nunca recebeu Está bem assim? Não Eu só gostaria De que o senhor Você precisava De qualquer jeito De uma resposta Então eu estou dando Uma resposta Não ia ficar Nesse trocadilho Entre o procurador E um ex-presidente Então eu quero resolver isso Perfeito O senhor O que está se perguntando Aqui É a sua versão Sobre os fatos Espero que não seja Por essa resposta minha Que eu seja condenado Se eu fique A vontade para responder Ou não Mas a pergunta É sobre um fato objetivo Eu agradeço A sua disponibilidade Senhor ex-presidente Sem mais perguntas Excelência O acidente de acusação Tem perguntas? Os defensores Que não do próprio acusado Tem perguntas? Excelência Pela ordem Querem fazer um intervalo De alguns minutos? Não, acho que vamos resolver Excelência É assim Excelência Um minuto Peraí Um momentinho só Excelência O interrogando O interrogando Não vai responder As perguntas Dos advogados Dos demais acusados Sobretudo Dos acusados Que são delatores Já formalizados Já homologados Ou em processo de andamento De sorte que em relação As perguntas Formuladas Por todos os advogados O assistente de acusação Já disse que não O interrogando Não vai responder Certo Nós retomamos isso Essa questão Dentro de cinco minutos Fica Nessa ação penal 504-65-12-94 Continuidade de depoimento Do senhor Ex-presidente Luiz Não vai responder Não vai responder Perguntas Dos defensores Dos demais acusados É isso mesmo Né? Isso mesmo Bem Bem Eu normalmente Só guardar um minutinho Aqui Os defensores Dos demais Estão chegando Bem Então como eu ia dizendo O defensor Do senhor Ex-presidente Mencionou Antes de interrompermos A audiência Que o senhor Cliente Não pretendia Responder As perguntas Dos defensores E mais acusados Não obstante Esse direito Ao silêncio Eu indago Aos defensores Se ainda assim Querem fazer as perguntas Para ficarem registradas Ou preferem Não fazê-las Boa tarde Silêncio Eu teria algumas perguntas Mas eu prefiro Até por uma questão De uma linha da defesa Não deixá-las registradas Não deixá-las registradas Exatamente Os defensores Do próprio acusado Então tem perguntas Você tem alguma pergunta Acho que não Sem perguntas Sem perguntas Sem perguntas Eu acho que O interrogando Naturalmente Vai fazer uso Daquela parte final Sim, eu vou deixar Essa oportunidade Senhor ex-presidente Então o seu interrogatório Chegando ao final O senhor gostaria De fazer alguma declaração No final Gostaria Então fique à vontade Gostaria Bem, primeiro Eu gostaria De dizer Que eu estou sendo vítima Da maior caçada Jurídica Que um presidente Ou que um político brasileiro Já teve Eu Quando fui eleito Presidente da República Em 2003 Eu tinha Um compromisso De fé Eu tinha Consciência Que eu não podia Errar Porque eu me Espelhava No Valença Na Colônia Que depois Que depois de ter sido Sindicalista Depois de ter sido Presidente da República Ele foi Presidente De quatro anos E quando tentou Se reeleger Teve apenas Zero e meio Por cento Dos votos Eu dizia Para mim Todo santo dia Que eu não tinha O direito De errar Porque se eu Errasse A classe Trabalhadora Nunca mais Iria eleger Alguém Do andar de baixo Nunca mais Presidente da República Não foi feito Para metalúrgico Não foi feito Para quem não tinha Diploma universitário Não foi feito Para quem só tinha Diploma primário Era torneiro mecânico Eu pacientemente Assumi a presença Da República Quando todos Os intelectuais Brasileiros E sobretudo Os economistas Diziam Que o país Ia acabar Que o país Não se sustentava O país Não tinha dinheiro Para pagar As suas importações O país Não tinha dinheiro De via Trinta bilhões A FMI E todo final de ano Era obrigado Alguém correr o mundo Para pegar dinheiro Para fazer o fechamento De casa Só que senhor presidente As declarações finais Não são para ser Declarações políticas É mas eu vou Eu vou É porque Doutor Moro Eu espero Eu espero Eu espero Eu espero Eu espero Que o senhor tenha paciência Eu peço a condescendência De vossa excelência Por alguns minutos Não Só O senhor Para se parecer assim Que Não sei quanto vai durar O seu pronunciamento final Não é para fazer uma apanhada Não vai Não vai Não vai É porque eu estou sendo julgado Pelo que eu fiz no governo Eu estou julgado Pela construção De um PowerPoint Ponte Mentiroso Que aquilo é Inlação pura Aquilo deve ter sido Um ou alguns cidadãos Com todo respeito Que desconhecendo a política Fizeram um PowerPoint Porque já tinha a tese anterior De que o PT Era uma organização criminosa Que o Lula Por ser presidente Era o chefe E que portanto O Lula montou o governo Para roubar Essa é a tese do contexto Que está colocada Essa é a tese do contexto Então é a tese Eminentemente política E eu sou obrigado A dizer o que foi feito Comigo Eu sou obrigado A dizer Eu tenho 71 anos de idade Tenho 5 filhos E 8 netos E nunca Ninguém Que me acusou Respeitou Que netos meu De 5 anos Estão na escola De neto De 4 anos Estão na escola E que sofre bullying Todo santo dia Por conta De mentiras Por conta De mentiras Os últimos depoimentos Das pessoas Que citaram o meu nome Qual era As manchetes Do dia seguinte Qual era O tratamento Que o jornal nacional Dava a figura do Lula Era De criminalizá-lo Ou seja É preciso criminalizá-lo Independentemente De daqui a 2 anos De ele provar Que é inocente Então Doutor Moura É importante Que o senhor saiba Isso aqui Doutor Moura De março De 2014 Para cá São 25 capas Na Isto É Criando A imagem De monstro Do Lula A revista Veja Tem 19 capas E a época 6 A época 11 capas As capas É apenas Fechamento da matéria Porque Dentro É Demonizando Lula As pessoas Nunca Os meus acusadores Nunca tiveram 10% Do respeito Que eu tenho por eles Quando o senhor fala Acusadores O senhor fala A imprensa Ou o senhor fala Eu falo Os vazamentos Que saem para a imprensa Eu falo Os vazamentos Que saem para a imprensa Porque determinadas Coisas são feitas Eu conheço Os vazamentos Eu sei Os vazamentos Eu sei Se o O É Consulura Tivesse Pela imprensa Pelo Ministério Público Sendo procurado Procura-se Viva ou morto Eu quero Só para esclarecer Senhor presidente Eu compreendo Sua reclamação Contra a imprensa A imprensa A imprensa Tem a liberdade Dela Enfim Mas não a imprensa Que faz acusação Aqui nesse processo Deixa eu lhe falar uma coisa É porque É porque Doutor Amor Eu vou chegar lá Se o senhor tiver um pouco De paciência É um pouco De paciência Eu sei que o senhor é muito jovem Jovem tem menos paciência Do que velho Sabe Mas Um pouquinho de paciência O que eu disse Da 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 Com Informações Da Política Do Ministério Público Eles Não se Auto Assumem Eles Culpa Alguém O Jornal O Globo Que é o Mais Amigo Tem 530 Matérias Negativas Contra o Lula E Oito Favoráveis O Estadão Que é Mais Amigo Ainda Tem 318 Matérias Contrárias E Duas Favoráveis Aliás Esses Jornais Parece que Tem gente Que tem mais Informações Do que os Advogados De defesa Os advogados De oclusão Porque Tudo passa Por eles Antes Durante E Depois E eu Pacientemente Venho assistindo Só o Jornal Nacional Para você ter Uma Ideia Presidente Mas Realmente Desculpe Eu coloco Espaço Para declarações Finais Mas assim Doutor É porque Eu vou chegar Eu vou chegar Um do seu desejo Eu vou chegar Um do seu desejo Já que eu chegue Doutor Eu vou jogar Eu vou jogar Só o Jornal Nacional Foram 18 Horas Em 15 Minutos Nos últimos Anos Nos últimos 12 meses 18 horas Sabe o que significa 18 horas Falando mal De um cidadão Significa 12 partidas De futebol Entre a Barcelona E a Atlético De Madri Eles não divulgaram Sobre os outros Não divulgaram Sobre os outros Não É que a gente Nunca pega Todos Porque Eu estou falando Apenas do Jornal Nacional Que é mais importante Mas eu poderia pegar Bom dia café Bom dia almoço Bom dia Não sei dar conta Bom dia janta Jornal da zona Jornal da 10 Em todos os canais De televisão E eu acho Que o objetivo É tentar Massacrar Esse cidadão Esse cidadão Ele tem que pagar Um preço Por existir Esse cidadão Cometeu o erro De provar Que esse país Pode dar certo Se alguém tem vergonha Da Petrobras Doutor Moro Eu tenho orgulho De ter feito A Petrobras Ser a empresa Extraordinária Que foi Eu tenho orgulho Da Petrobras De deixar de ter 3 bilhões De investimento Por ano Para chegar A 30 bilhões Tenho orgulho Tenho orgulho Da contratação De funcionários Pela Petrobras Se dentro Da Petrobras Teve alguém Que roubou Que pague pelo roubo Mas eu tenho orgulho Do que eu Tentei fazer E sobretudo Depois da descoberta Do pressão Mas é imperdoável O processo De perseguição É imperdoável Quer dizer Eu confesso Ao senhor Que eu esperava Que houvesse Mais respeito Por um homem Sabe Que deu a esse país A dignidade Que ele não tinha Há muito tempo Atrás Dignidade Ao Ministério Público Dignidade Da Polícia Federal Dignidade Das instituições De justiça Inclusive Junto com o Poder Judiciário Junto com o Presidente Da Suprema Corte E o Presidente Do 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 Superórdia No Superórdia De Justiça Sabe Criar Alguma coisa Para poder facilitar O funcionamento Da Justiça Todas as leis Que nós fizemos Nesses últimos anos Eu tenho orgulho E não me sinto vítima dela Não Eu tenho orgulho Eu quando indiquei Um ministro da Suprema Corte Doutor Moro Eu não julguei Para ele votar Favorável a mim Eu nunca pedi para votar Aliás Nunca pedi para ninguém Senhor Presidente Eu compreendo As suas ponderações A esse respeito Mas realmente Fogem bastante Eu sei Não foge não Doutor Não foge Doutor O senhor Presidente Não foge Doutor Sabe por que Doutor Tem acesso Depois A atrizão A política O senhor Esse que é o problema Doutor Esse que é o problema É que na medida Que foi feito Um acordo De que não é possível Você Na Lava Jato Condenar Pessoas Políticos Importantes Ou Pessoas ricas Sem o apoio Da imprensa Se adotou A política De primeiro A imprensa Criminalizar Ou seja A polícia Algumas das pessoas Que são acusadas E ninguém É atacado 10% De que eu sou atacado Ninguém 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 Nesse país Se juntar Se juntar A cara Do barosco Que roubou Não sei quantos Milhões Não aparece 1% Do que aparece Na minha cara Que não roubei Um centavo E que eu esperava Que o Ministério Público Numa audiência Como essa Na sua presença Trouxesse aqui Sabe Um O direito jurídico De propriedade Tá aqui O senhor Lula Diz que não é dele Tá aqui O documento Ele comprou Pagou Tem escritura pronta Agora Fulano Diz que não sei Quem Diz que não sei Esse negócio De olhar um prédio E não comprar Outro dia Eu falei pro jornalista Kennedy Certamente O senhor Já tinha ido em loja Com a sua mulher Com o sapato E certamente Ela escolheu Umas 30 caixas O coitado Deixou o caixa Deixou o caixa E ela Experimentou 40 Não gostou De nenhum Foi embora O vendedor Deve ter ficado Muito nervoso Com ela Deve ter até Xingado pelas costas Mas ela não comprou E não é dela O sapato Que ela experimentou Então o que eu quero É que se pare Com ilações E que me diga Qual é o crime Que eu cometi O crime Não é conversar Com alguém na agenda O crime Não é ter ido ver Ver um triplex O crime Eu cometi Se eu comprei O apartamento Se tem documento Que eu comprei Se me der Era a chave Se eu dormi lá Alguma vez Se a minha família Dormiu Se tem escritura Pública Como é que alguém Pode imaginar Em santo conceito Doutor Mouro Que um cidadão Compra um apartamento Que vale 10 E depois declarou No imposto de renda 5 anos seguidos E depois aparece Um apartamento Que vale 20 Sabe Sem nenhuma explicação Mas senhor Vice-presidente A questão é que A acusação Está posta Pelo Ministério Público Na denúncia Evidentemente O senhor Tem oportunidade De se defender Mas o Ministério Público Afirma aqui Que teria havido Corrupção e lavagem Lavagem de dinheiro E volta a essa Ocultação de patrimônio Pela ordem A lei assegura O momento Do interrogante Falar O que ele tem Em sua autodefesa Não basta Alguém levantar Uma tese E essa pessoa Ser processada Essa pessoa Ser massacrada No meio de comunicação Não basta Doutor Então Eu quero dizer Para o senhor Que eu sou um homem Que fui presidente 8 anos Respeitei as leis Como nenhum Presidente Respeitou Fiz mais novas leis Como nenhum Presidente fez Batalhei Para que acabasse Com a corrupção Junto com O ministro Marston Babatti O ministro Da Sugello E participarei De todas as audiências Porque se tem Um brasileiro Que deseja contar A verdade Sou eu Se tem um brasileiro Agora o que eu gostaria E é uma coisa Que me magoa Profundamente É que O cidadão Passasse matéria Para a imprensa Depois do cidadão Ser julgado Ele roubou mesmo Foi condenado O senhor acompanha Quantas matérias De jornal Já me condenou Quantas páginas De jornal Tem nenhum respeito A nenhum familiar Meu Certo Mas aí nós estamos Na questão da imprensa Novamente Não Doutor Mas é que a imprensa Tem a ver A imprensa É o principal Julgador disso A imprensa É o principal Julgador Veja Eu sei que o senhor Vai dar atenção Afinal como juiz Mas veja Se não fosse o Lula Ser o que ele é Ter a relação Com o Brasil Que ele tem Nenhum cidadão brasileiro Aguentaria 10% Do que eu estou aguentando É só assistir o jornal Nascimento Hoje Que o senhor vai ver Então o que eu quero É que se tenha respeito Comigo Se tenha respeito Se eu cometi um crime Próviso que eu cometi um crime Apresenta a sociedade E o Lula Será punido Tanto qualquer cidadão brasileiro Que eu É punido Um juiz Um presidente Um desembargador Todo mundo é punido Mas pelo amor de Deus Apresentem uma prova Apresentem Chega de diz que diz Eu tenho um amigo Que é um metalúrgico Se o senhor conhecer Ele vai gostar Que ele tem a seguinte filosofia O importante é o principal O resto é secundário Então por favor Contra mim Vamos utilizar o principal Vamos dizer O Ministério Público tem Tem Sabe Algum documento Que mostra Que eu comprei o apartamento Tem alguma escritura Fora em alguma Alguma imobiliária Lá em Santos Fora em algum lugar Pelo amor de Deus Mostrem O meu problema Não é os adversários Meu problema É que eu tenho um neto De 4 anos Que me perguntam Eu tenho um neto De 5 anos Que me perguntam Então se vocês Não tem respeito Pelo meu Eu quero que vocês Tenham pelo de vocês E não vale o tanto Que vocês vazam Para a imprensa Certo Eu vi aqui Doutor Moro Desculpa Eu vou interromper As suas declarações Sinais Porque o senhor Está fazendo aqui Eu estou falando hoje Em 2 minutos Doutor Moro Eu estou falando Em 2 minutos Doutor Moro O que se fala de mim Há 2 anos Doutor Moro Mas assim Senhor presidente Tem uma acusação Essa acusação É pública Essa acusação Pela Constituição E pelas leis Ela Não tem como Manter sigilo Sobre ela Então não existe Vazamento Em relação a Essas ações penais Não existe O que tem Vazamento Proposital Tem algum jornalista Que eu não vou citar O nome para não Valorizá-los Que eles sabem Do que vai acontecer Um dia antes Eu poderia Assistar o Fausto Lá do Estadão Eu poderia Citar a revista Veja Eu poderia Citar um tal De blog Que tem nos Estados Unidos De um cidadão Sabe que sabe das coisas Três dias vai acontecer E meus advogados Precisam vir aqui Implorar para saber Há o interesse De vazar Doutor Moro Porque esse julgamento Ele tem que ser Pela imprensa Senão é difícil Agora qual é o problema Eu vou terminar Para não tomar o tempo De ninguém aqui Qual é o problema Doutor Moro É que essa situação Está difícil Sabe doutor Eu vou lhe dizer uma coisa Para ficar Com a minha consciência leve O comprometimento Da justiça E o comprometimento Da acusação Com a imprensa Está levando A um impasse Porque Alguns canais De televisões E alguns jornais Fizeram disso A sua peça Principal de notícia E eles estão Com dificuldade Como é que isso Vai acabar Se esse tal De Lula Foi inocente Como é que Nós vamos prestar Contas aos nossos Telespectadores A nossos ouvintes Se de repente Esse Lula Não cometeu O crime Que disseram Que ele cometeu Porque esse é o problema Da mentira Que depois Ele não tem como Voltar atrás Então eu queria Só pedir Aos meus acusadores Que levem em conta Que vocês São muito jovens E que vocês Têm muito tempo Pela vida E o Ministério Público Que é uma instituição Que ninguém respeita Como eu respeito Não foi feito Para isso A acusação Tem que ser séria Tem que ser fundamentada Ela não pode ser Especulativa E hoje A acusação É muito mais feita Pelas capas de jornais Pela capa de revista E pela imprensa Do que os dados concretos Das perguntas Que vocês me fizeram Sinceramente Pelas perguntas Que vocês me fizeram O doutor Moro Não deveria nem ter recebido Essa acusação Mas de qualquer forma Eu sou apenas um Sou um cidadão Estou subordinado A justiça A lei E a constituição E virei aqui Doutor Moro Sem nenhum rancor Todas as vezes Que for necessário Só espero Que tenham Um respeito Por esse país Pelo povo brasileiro E não contem nunca Uma mentira A meu respeito Muito obrigado Certo Senhor ex-presidente Já que o senhor Fez essas afirmações Eu vou colocar Para o seguinte senhor A imprensa Não tem qualquer papel No julgamento Desse processo O processo vai ser julgado Com base Na lei E exclusivamente Nas provas O senhor foi chamado Nesse processo aqui E o senhor foi tratado Desculpe se Eventualmente não Não apareceu isso Em algum momento Mas o senhor foi tratado Com o máximo respeito E as perguntas Que foram feitas Ao senhor presidente Como eu disse No começo Embora elas possam Até parecer difíceis Mas é porque existe Uma acusação criminal Então não tem como Esclarecer esses fatos Sem perguntar A respeito do conteúdo Da acusação criminal Mas o senhor Pode ter certeza Que o processo Vai ser julgado Exclusivamente Com base Nas provas E na lei E serão levadas Em considerações Essas declarações Que o senhor fez A esse respeito Eu espero Porque o dia Que uma nação Agora O senhor Tem essas reclamações Com a imprensa Eu compreendo Mas esse realmente Não é o foro próprio Para o senhor Reclamar contra O tratamento da imprensa O juiz Não tem nenhuma relação Com o que a imprensa Publica ou não publica E esses processos São públicos Só um pouquinho O senhor sem querer Talvez entrou nesse processo Sabe por quê? Porque o vazamento De conversas Com a minha mulher E dela Com meus filhos Que foi o senhor Que autorizou Mas senhor presidente Eu não tinha o direito De ter minha casa molestada Sem que eu fosse intimado Para uma audiência Doutor Ninguém nunca me convidou De repente eu vejo Um pelotão Da política federal Quando eu saí Levantar até o colchão Da minha casa Achando que eu tinha dinheiro Doutor Certo Então deixa eu lhe falar Uma coisa doutor Eu espero Que essa nação Nunca abdique De acreditar na justiça Agora eu queria lhe avisar Uma coisa Esses mesmos Que me atacam hoje Se tiverem Sinais De que eu serei Absolvido Prepare-se Porque os ataques O senhor Vai ser muito mais forte Do que ele sabe Até ministro da Suprema Corte Que não pensa Como pensa a empresa brasileira Senhor presidente Infelizmente Eu já sou atacado Por bastante gente Inclusive Por blogs Que supostamente Patrocinam o senhor Então eu padeço Dos mesmos males De certa medida Entretanto Entretanto Não doutor Não lhe dei a palavra Entretanto Eu vou encerrar aqui Essas suas declarações Mas eu lhe seguro Que vai ser julgado Unicamente com base Nas leis E na prova de processo O senhor pode ficar Seguro quanto a isso Certo? É assim É assim que eu espero Doutor Então pode encerrar A gravação